Os deputados que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião destas comissões nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina à prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Relativa ao segundo quadrimestre 2019. A presidência registra e agradece a presença da deputada Rosângela Reis, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, da deputada Felize Laviola, da Comissão de Constituição e Justiça, do deputado Fernando Pacheco, do deputado Dr. Jan Freire, presidente da Comissão de Participação Popular, deputado André Quintão, líder do bloco, deputado Glaicon Franco e deputado Guilherme da Cunha. Registro também, já está à mesa, ao meu lado esquerdo, o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, doutor Marco Aurélio de Barcelos Silva, a quem, em nome da Assembleia e das deputadas e deputadas, agradeço a presença. Conosco também, o doutor Breno Longobuco, subsecretário da Subsecretaria de Obras e Infraestrutura da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. O subsecretário ainda não está aqui no plenário. Mônica Sales Lana, subsecretária da Subsecretaria de Transportes e Mobilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. O Breno está ali. O Breno está ali. A Mônica, que não está. Está chegando. Deve estar chegando de trem, porque ela é reguladora ferroviária também agora, emenda desta Assembleia Legislativa, que deu também atribuição da regulação ferroviária, doutor Fabrício, a subsecretaria da doutora Mônica Sales Lana. Vanice Cardoso Ferreira, coordenadora especial de concessões e parceria da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Muito bem, Vanice, bem-vinda. Pedro Calisto Alves de Lima, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Calisto está ali. Gabriela Vilaça, assessora de comunicação. Gabriela, que está ali operando. Muito bem. E aí, Fabrício Torres Sampaio, diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Vamos aproveitar, o doutor Fabrício está aqui, vamos levar as nossas demandas. Ele está ali. Doutor Fabrício, o DR está aqui. Nós vamos levar as nossas demandas. Aproveitar hoje, não é, Celise? Também registrar com muito prazer a presença do deputado Zé Reis, é grande figura aqui do Parlamento, e acaba de chegar Cleitinho Azevedo também. O negócio estava tranquilo, agora Cleitinho chegou. Não é mesmo? A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e a as parlamentares, Cleitinho, aos convidados e ao público presente, que os atos dessa audiência obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Um, a exposição será feita pelo Dr. Marco Aurélio de Barcelos Silva, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, que disporá de até 30 minutos, prorrogáveis por até 15 minutos para suas considerações iniciais. Dois, após essa exposição, será franqueada a palavra aos deputados e aos deputados, nos termos do artigo 8º da deliberação da mesa nº 2.705, de 2019, na seguinte ordem. Um, presidente da reunião. Dois, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição. Queria dar assessoria que ajuda para saber quem vai colher os registros de participação. Quem será? Tá, mas quem é que vai colher? Já estamos colhendo. Pronto. Três, membros das comissões participantes por ordem de inscrição. Quatro, líderes por ordem de inscrição. Cinco, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. Seis, demais parlamentares por ordem de inscrição. A presidência informa que a participação dos deputados e dos deputados está sendo realizada mediante inscrição pelo próprio parlamentar junto à assessoria da comissão. Quatro, cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Seis, após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Sete, após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais, sendo vedada a exposição de um novo assunto. Oito, em momento posterior a esta reunião, as deputadas e os deputadas poderão apresentar suas proposições nas comissões participantes que deliberarão sobre as mesmas. As recomendações deliberadas comporão o relatório desta reunião a ser enviado à mesa da Assembleia. Registo com prazer a presença do deputado Virgílio Guimarães. Muito bem. Passo, então, a palavra imediatamente ao doutor Marco Aurélio de Barcelos Silva, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, que disporá de até 30 minutos prorrogáveis por até 15 minutos para suas considerações iniciais. Muito boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui. Quero cumprimentar a todos os deputados. E vou me permitir fazer uma saudação especial, um cumprimento especial ao nosso presidente da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias de Minas Gerais, deputado João Leite. Tem toda a minha admiração, seja pela carreira enquanto jogador do Atlético Mineiro, e seja especialmente na condição de deputado estadual, que tem cuidado e tem colocado sob a nossa atenção temas importantíssimos, em especial, e eu vou ter oportunidade de falar sobre isso aqui mais adiante, em especial a pauta ferroviária, deputado, que é uma pauta que tem grandeado aqui a nossa paixão. E eu entendo, sem dúvida alguma, o porquê da veemência com a qual o senhor vem tratando dessa temática. Quero cumprimentar a todos os presentes, quero cumprimentar aos membros da equipe da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, que tem dedicado também um esforço descomunal para que consigamos romper as nossas ações, a despeito de toda a diversidade, e eu não quero chover no molhado, mas, sem dúvida alguma, a diversidade é um ingrediente, é um elemento, é uma condição de contorno que tem permeado a nossa atuação, mas, malgrado essas condições adversas, eu posso dar meu testemunho da absoluta atenção e dedicação que os técnicos da Secretaria têm atribuído a todas as temáticas, que são múltiplas, que são diversas, que são de curto, de médio e de longo prazo, simples, complexas, que dependem de muita estruturação. Então, eu queria, em público, registrar o meu muito obrigado pela participação, pelo trabalho que todos vêm desenvolvendo. Todos eles já foram devidamente apresentados, mas, para além dos nossos subsecretários, da nossa coordenadora especial, o chefe de gabinete, da nossa assessora Gabriela, há tantos outros servidores que devem estar nos acompanhando e, portanto, a eles, mais uma vez, o meu cumprimento pelo trabalho, pela dedicação, pela atuação impecável que tem feito junto ao Estado de Minas Gerais. Eu me permiti trazer, senhores deputados, uma breve apresentação sobre alguns dos temas e alguns dos andamentos das ações que vimos empreendendo até então, nesses dez meses de gestão. E o objetivo dessa apresentação, de um lado, é dar um feedback sobre as ações que vêm sendo realizadas pela CEINFRA, pela Secretaria de Infraestrutura, e, ao mesmo tempo, compartilhar alguns aspectos do nosso planejamento estratégico. Eu queria já, de antemão, realçar, ressaltar que uma das ações, uma das tarefas que tem consumido bastante tempo e bastante energia de todos nós é a tentativa de equacionar a seguinte pergunta. Para onde nós vamos? O que queremos? E é curioso. Essa pergunta, ela permeia a nossa realidade como indivíduos, desde pequeno. É muito comum nós nos depararmos com uma criança e perguntarmos, o que você quer ser quando crescer? E, particularmente, na minha vida, junto ao poder público, eu vejo que essa pergunta, ela nem é realizada e, muito menos, ela consegue ser respondida por alguns órgãos e por algumas administrações. O que você quer ser quando crescer? Perceba que, em última instância, estou fazendo menção, nada mais, nada menos, do que a ideia de planejamento. Planejamento é que vai nos permitir, um, confirmar o status em que estamos, e, dois, vai nos permitir deslumbrar qual é o cenário, qual é o futuro que nós queremos para a nossa vida. E, na Secretaria de Infraestrutura, até em virtude das adversidades que eu comentava, nós acabamos nos vendo forçados a, todos os dias, realizar esse questionamento, realizar essa pergunta. O que queremos? O que queremos ser quando crescer? Qual é o caminho que nós vamos percorrer e quais são os objetivos últimos que nós queremos alcançar? O planejamento, volto a dizer, na minha experiência, é, talvez, um aspecto deficitário na atuação das gestões públicas. E a gente pretende, nós queremos mudar esse cenário. Nós queremos fazer do planejamento uma ferramenta importante de transformação de Minas Gerais, e, sobretudo, na Secretaria de Infraestrutura. Se nós não temos recursos para viabilizar obras, pelo menos no curtíssimo prazo, eu me vejo obrigado a deixar, a título de legado, como técnico, a título de legado, um horizonte de para onde os investimentos do Estado possam caminhar. E, uma vez que o tesouro, que o recurso do Estado, ele vem minguando ao longo dos tempos, nós precisamos contar com a participação da iniciativa privada. Já tive a oportunidade de ressaltar isso no último encontro em que estive aqui. E a participação da iniciativa privada também depende de planejamento. Portanto, quando eu falo de planejamento estratégico da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, eu quero descortinar essa visão sobre o que queremos ser quando crescer. O que faremos nos próximos anos? Qual Estado nós queremos deixar? Não para daqui a três anos e dois meses, apenas e tão somente. Mas qual Estado nós queremos deixar no universo de 10, de 15 e de 20 anos? E, particularmente, considero que iniciativas como esta, também ressaltava isso na última vez em que estive aqui, no último Assembleia Fiscaliza, que iniciativas como esta são fundamentais para que a gente mude o paradigma sobre como o cidadão vê a política pública. A política pública não é uma ferramenta do governo. A política pública, ela pertence ao cidadão. Nós não podemos mais admitir que, a cada ciclo de quatro anos, tudo mude. E, igualmente, nós não podemos admitir que, a cada ciclo de quatro anos, nenhum planejamento seja feito. Dentre todas, a principal crítica que eu me permito, com toda a vênia, com todo o respeito, fazer em relação à gestão que me antecedeu, é da ausência de um planejamento estratégico. Não foi perguntado para onde nós gostaríamos de ir. Quando nós tomamos assento da Secretaria, então, de Transportes e Obras Públicas, nós praticamente começamos do zero. Nós não tivemos alternativa. Começamos do zero. E, portanto, a principal ação que tem nos demandado energia hoje compreende essa atividade de planejamento. E eu quero, portanto, compartilhar algumas das ideias de horizonte que vimos trabalhando no âmbito do nosso órgão, no âmbito da CEINFRA. Mas, muito bem, a primeira lâmina que eu tenho a compartilhar envolve a nova disposição da Secretaria, haja vista as mudanças recentes da reforma administrativa que passou aqui por esta Casa. Nós temos, hoje, três grandes núcleos pensantes no âmbito da CEINFRA. Evidentemente, nós temos as estruturas de gabinete tradicionais que se replicam por todos os órgãos da administração direta. Mas eu chamo a atenção, de um lado, para a primeira subsecretaria, que é a Subsecretaria de Obras e Infraestrutura, é a subsecretaria responsável pela coordenação do que nós chamamos de escritório de obras. Nós conseguimos, nesses dez meses, realizar o mapeamento de todas as obras paralisadas no Estado de Minas Gerais. Na sequência, eu vou compartilhar esse número. Muitos dos senhores já tiveram também condições de visualizar algumas dessas obras por meio de uma ação interessante que pudemos viabilizar ontem, que foi a divulgação do nosso catálogo de obras, inclusive, para coordenar a decisão dos senhores quanto à aplicação das emendas parlamentares aqui no Estado de Minas Gerais. Mas, hoje, nós temos a inteligência de saber quantas são as obras paralisadas no Estado de Minas Gerais, quais são as obras, onde elas estão localizadas, qual é a taxa de execução, a razão de ser da paralisação, se elas estão ainda em estágio de contratação, ainda em estágio de licitação. de maneira que, tão logo consigamos os recursos necessários para reiniciar um programa de investimentos diretos em obra pelo Estado, nós saibamos por onde começar. Nós construamos uma regra de priorização, que vai passar, por certo, dentre outros critérios, pela análise da taxa de execução, pela análise da repercussão social que cada obra tem, independentemente de voluntarismos políticos, que é um outro viés que as secretarias de transportes de obras ao redor do país costumam ter. Executa-se obra onde o secretário, onde a base tem apoio. Aqui, o critério é estritamente técnico. Seja como for, na subsecretaria de obras e infraestrutura, nós temos a figura do escritório de obras que é o responsável pelo acompanhamento, pela inteligência dessas obras. O subsecretário Breno é que está à frente desse nicho, desse órgão dentro da CEINFRA. E, mais ainda, é na subsecretaria de obras e infraestrutura que nós administramos os convênios, os convênios de saída da CEINFRA, seja para doação de materiais, seja até mesmo para realização de obras. Adicionalmente à subsecretaria de obras e infraestrutura, nós temos, igualmente, a subsecretaria de transportes e mobilidade, uma secretaria com uma gigantesca atribuição, que vai desde a regulação do transporte, do transporte intermunicipal e do transporte metropolitano, temas em voga hoje, vou compartilhar algumas das ações que vimos pensando em relação a este assunto, também dentro da diretriz de planejamento, de mudança e de atualização, de readequação e de confirmação de algumas premissas regulatórias. E, ainda nessa subsecretaria, nós temos o acompanhamento das nossas concessões rodoviárias. Aquilo que existe hoje e aquilo que virá em termos de rodovias vai passar pela subsecretaria. E a Mônica não estava aqui quando, do início da sessão, Mônica Lanna é a nossa subsecretária à frente dos trabalhos nesse importantíssimo órgão. E, para finalizar, temos o nosso escritório de concessões e parcerias, a Coordenadoria Especial de Concessões e Parcerias, que é liderada hoje pela Vanice. Vanice e Breno, a propósito, são gestores públicos, são de carreira do Estado, muito embora tenha uma formação complementar, Vanice é engenheira de produção, com mestrado na área de gestão pública, recente aquisição da CEINFRA, e a Vanice cuida de todas as concessões e de todas as parcerias sob a responsabilidade da CEINFRA. Essas concessões e essas parcerias são aquelas que nós herdamos, como, por exemplo, a rodovia MG 050, como, por exemplo, a parceria público-privada do Mineirão, como, por exemplo, as demais parcerias público-privadas anteriormente celebradas pelo Estado, como é o caso das UAI, como é o caso da parceria público-privada de resíduos sólidos. E o que nós vimos em relação a essas PPPs é a necessidade de revisita, de readequação, de reajuste desses contratos. Nós verificamos um sem número de pleitos, de pedidos, por exemplo, de reequilíbrio econômico-financeiro, de disputas administrativas que vêm completando quatro, cinco, seis anos, e ninguém nunca teve coragem de se pronunciar. Nós decidimos colocar a mão na massa. Nós vamos analisar todas essas pendências administrativas. E, mais ainda, a Vanice cuida, na condição de coordenador especial de concessões e parcerias, das nossas PPPs e concessões futuras e alguns projetos interessantíssimos que eu também, na sequência, vou ter a oportunidade de compartilhar com todos os senhores. Nós temos, em face disso, no âmbito da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, uma estrutura enxuta, e, é claro, eu não poderia deixar de fazer menção à figura do DR, que é conduzida pelo nosso diretor-geral, Fabrício Sampaio. A relação do DR com a Secretaria de Infraestrutura hoje é a das melhores. Há um absoluto alinhamento entre o DR e a CINFRA. E, na história das administrações públicas de Minas Gerais, nem sempre isso aconteceu. Mas eu posso dizer que o DR é o nosso braço executor, é o nosso braço planejador, é o órgão com quem nós contamos, inclusive, para a obtenção da inteligência relacionada às nossas obras, quer as rodoviárias, quer as obras de edificação. Então, há hoje um alinhamento e uma tecnicidade que predominam a atuação da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. E acho que também preciso, evidentemente, enaltecer a figura do Fabrício, que tem, sem dúvida alguma, desempenhado um excelente trabalho, Fabrício, à frente do DR. Agradeço em público, mais uma vez, pela sua dedicação. Dito tudo isso, na sequência da apresentação, queria aproveitar para dividir com os senhores o que temos realizado em termos de obras. As obras, talvez, sejam, na história da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, atualmente, Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, a sua grande frente de atuação. Frente a essa, que, em virtude da escassez fiscal, hoje está severamente comprometida. A execução de obras, ela tem seguido um ritmo anormal. Na semifra, em virtude, insisto, da falta de recurso. Nada obstante, aos trancos e barrancos, me permitam usar a expressão, nós vimos rompendo algumas barreiras e vimos, ainda assim, colocando de pé alguns desses empreendimentos. Perceba que nós, em virtude do mapeamento que já havia adiantado, alcançamos um montante de 109 obras paralisadas no Estado. Esse recorte se dá a partir de 2013. São obras, portanto, que ou já estiveram com o contrato assinado, ou que já tiveram a sua respectiva licitação terminada, ou estão em processo de licitação. Mas, de maneira que, são 109 obras paralisadas de todo o tipo. Obras milionárias, obras baratinhas, obras complexas, obras de reforma bem mais simples. E nós fizemos uma divisão entre as obras viárias e as obras de edificação. Nós temos, no total, 56 obras viárias paradas em todas as regiões do Estado. E vejam o número astronômico que é necessário para que concluamos essas obras paralisadas. Não estamos aqui falando de novas obras. 2 bilhões, 449 milhões de reais. 2,5 bilhões é o valor que nós precisamos para que as obras que haviam sido iniciadas em gestões passadas, elas alcancem o seu término. É um valor que está bem longe daquilo que o orçamento da Secretaria, daquilo que o orçamento do Estado, ele nos permite atualmente. E é em virtude dessa incrível discrepância entre demanda e oferta de recursos que nós temos lançado mão de alternativas. Já adiantando uma pergunta, que nunca se quer calar, a que pergunta eu me refiro? E aí? O que nós vamos fazer diante de todo esse represamento de obras? Como é que a Secretaria de Infraestrutura pretende enfrentar isso? Eu já adianto que a resposta é com criatividade, com resiliência e com paciência. E eu diria que são três, basicamente, as frentes que nós vimos abrindo para tentar dirimir esse problema. Primeira frente, as parcerias. As parcerias com o setor privado. E é curioso, eu não necessariamente preciso falar apenas de concessão ao PPPs. Das 56 obras viárias paralisadas, duas delas estão para se iniciar dentro em breve. E são obras que contaram com a participação, com o apoio da iniciativa privada. Vamos falar sobre elas na sequência. Mas a primeira frente envolve parcerias. A segunda frente, nós precisamos da mobilização do parlamento. Aliás, não só para esta segunda, como para esta terceira frente. A segunda frente envolve iniciativas como a que anunciamos ontem, o lançamento do nosso catálogo de obras. É claro que nós sabemos das limitações, da disponibilidade dos recursos das emendas parlamentares. Mas, no meu íntimo, eu confio muito de que importantes obras conseguirão ser reiniciadas com a contribuição da emenda dos senhores e com a contribuição da emenda dos nossos parlamentares no âmbito federal. Junto a quem, nós também já distribuímos o nosso catálogo. O nosso compromisso é, a cada ano, reeditar esse catálogo, com as atualizações, e mais ainda, dar seguimento a aquelas obras que forem alimentadas com as emendas dos nossos parlamentares. Essas são obras que vão sair, que vão ter o acompanhamento, o monitoramento intensivo do escritório de projetos que nós mencionávamos. E eu quero estar com cada deputado, não só no reinício dessas obras, mas na respectiva inauguração. Essa é uma segunda frente que se soma às parcerias. E a terceira frente, e eu vou me permitir aqui já pedir desculpas por ser, talvez, cansativo em relação a essa tecla, mas acreditem, eu confio muito nessa hipótese. Aliás, todos nós confiamos muito nessa hipótese no âmbito do Poder Executivo. Eu acredito que, se nós tivermos êxito nessa reconfiguração, nessa construção em conjunto do famigerado plano de recuperação financeira, nós teremos recursos sobrantes para as nossas obras. E nós estaremos, do ponto de vista da Secretaria de Infraestrutura, preparados e desejosos para dar início imediato às obras que nós já tivermos priorizado, como, de fato, vimos fazendo, com os recursos que puderem ser disponibilizados para essa temática, para essa pauta das obras em virtude da recuperação financeira do Estado. Fica parecendo da nossa parte, os secretários e do próprio governador, que nós estamos colocando uma pressão tremenda na Assembleia. E, por favor, não nos interpretem dessa forma. O que nós queremos é construir, em conjunto, o plano de recuperação. Em conjunto, as medidas que vão permitir, de um lado, que nós continuemos com as ações, com as medidas restritivas, mas, de outro lado, que nós coloquemos o fluxo de caixa, coloquemos os gastos do Estado num patamar mínimo de racionalidade e que consigamos sobras de recursos para o investimento. O orçamento previsto para a Secretaria de Infraestrutura em investimento, ou seja, novos empreendimentos, o orçamento para 2020 em investimentos é zero. Zero reais. E o Estado não é feito só de constrições, não é feito só de uma política de austeridade. A gente precisa fazer o recurso circular, a gente precisa gerar empregos, a gente precisa gerar riqueza, a gente precisa continuar conectando municípios, a gente precisa continuar oferecendo segurança para o tráfego das nossas estradas, precisa investir na reforma de hospitais e de escolas, mas, infelizmente, o cenário atordoante para 2020 é de investimento zero. Dito isso, eu tenho a crença de que será o último ano de sacrifício, de que, a partir de 2021, nós vamos levantar a curva do desenvolvimento do Estado. E, mais uma vez, é por essa razão que nós precisamos da Assembleia para nos ajudar, é um pedido de ajuda, para nos ajudar a construir em conjunto esse plano, que vai exigir ações drásticas, mas que é fundamental, é a nossa esperança. Eu não estou com isso dizendo que aquilo que virá de proposta por parte do Executivo deva ser acatado como uma imposição. Nós teremos oportunidade de construir e de dialogar. Portanto, a recuperação fiscal, a recuperação financeira do Estado de Minas Gerais, o plano que está sendo veiculado, que vem sendo apresentado pela Assembleia, é a terceira frente, é a terceira alternativa, é a terceira expectativa que nós temos de contornar o cenário drástico, fiscal, de investimento que nós temos. mas eu tenho fé, eu tenho uma crença inabalável de que nós vamos conseguir e que, a partir de 2021, o avião vai decolar. E nós estaremos preparados para tomar as ações imediatas e as ações mais eficientes. Porque, se há uma coisa que a falta de recursos impõe, é a necessidade de buscar a racionalização. É a provocação da nossa inteligência. E fico me perguntando o gostinho que será ou que teria sido no passado poder estar à frente de uma secretaria de obras com 4 bilhões de orçamentos para investimento. Deve ser, senhores deputados, delicioso. Deve ser delicioso não ter que falar tantos nãos como muitos dos senhores, quando vão nos procurar, acabam tendo, infelizmente, de receber. Mas eu tenho fé. E esse estoque de obras que hoje estão aí estancados, eles vão ser dirimidos por meio dessas ações. E dizia que nós temos 56 obras viárias e ainda outras 53 obras de edificações que se multiplicam, que se reverberam em distintos empreendimentos nas distintas áreas, saúde, educação, segurança. Estamos falando de cadeias, estamos falando de delegacias, estamos falando de hospitais, de unidades básicas de saúde, dentre outras. Mas, apesar dos pesares, o que é que temos feito? Quais são as obras que iniciamos, malgrado não tivéssemos originariamente qualquer orçamento? As obras viárias que estão por iniciar, elas contam com a participação da iniciativa privada. A primeira delas é o acesso de Inhotim a Brumadim. Seria uma espécie de alça de Brumadim que faz a ligação entre a entrada da cidade, da faculdade, que, inclusive, serviu de base para os atendimentos à época da tragédia, diretamente ao parque, tirando o tráfego pesado do âmbito, de dentro da cidade. Essa é uma obra que adveio de recursos da Vale e que já tinha o contrato celebrado, mas, veja, são as ironias da vida, converso isso muito com o doutor Fabrício, nada é tão ruim que não possa piorar. A empresa que havia sido licitada e que tinha um contrato, ela se recusou, é direito dela, não tinha mais condições de tocar a obra. E a segunda empresa, a segunda colocada, não reunia mais os requisitos habilitatórios. Então, aquilo que já era para ser uma obra em andamento, por conta das ironias do destino, ela exigiu que nós refizéssemos a licitação. O doutor Fabrício aí testemunha, estamos agora com o processo em curso e nós acreditamos que no início do ano que vem nós terminemos o processo e que finalmente tenhamos condições de dar ordem de início a esse empreendimento. E tive na semana passada em Conceição do Mato Dentro para fazer o anúncio do início das obras de ligação daquele município, Conceição do Mato Dentro, ao Serro, uma obra antiga, também paralisada e que conta com apoio da Anglo-América, num convênio celebrado entre a Anglo-América, o Estado e a Codenji. Então, houve aí uma tripartição de responsabilidades e de recursos em que a Anglo entrará com 20 milhões de reais, a Codenji entrará com outros 10 milhões de reais e o DR com 5 milhões de reais. E nós conseguiremos, dessa forma, fazer a conexão entre esses dois municípios, viabilizando, abrindo os flancos para a exploração, sobretudo turística, daquela região. Os empreendimentos de edificação e andamento, esses comportam uma lista maior e nós conseguimos, em grande parte, os recursos para essas obras provenientes das pastas respectivas, dos nossos clientes, saúde, educação e segurança. Então, nós estamos falando da escola de design da UENG, com 91%, é a escola que fica na Praça da Liberdade, o empreendimento é realmente muito belo, convido a todos para que estejam conosco na época da inauguração, a construção da escola estadual Romero de Carvalho, em Pedro Leopoldo, a construção da escola estadual Santa Cruz, em Vespasiano, a construção da escola estadual Nova Pampulha, em Vespasiano, reforma da escola indígena, Chacriabá, em Riacho Cumprido, em São João das Missões, conclusão da reforma do Hospital Infantil, João Paulo II, sistema viário, BRT, São Gabriel, São Benedito e Morro Alto, em Santa Luzia, em Vespasiano, restauração, restauração e ampliação da escola estadual Paula Rocha, e por aí vai. É uma lista um pouco mais pródiga em empreendimentos e que reflete as nossas ações nas áreas de segurança, educação e saúde e que puderam ser alimentadas com recursos financeiros que as respectivas secretarias destinaram a essa ação, a essa iniciativa. Ainda no que diz respeito à pauta rodoviária, quero chamar a atenção aqui para o que talvez tenha sido uma das ações de maior vulto que conseguimos preservar ao longo desses dez meses e que são importantíssimas não sob a perspectiva de ampliação da malha, mas para a manutenção do que aí está. Se é verdade que novos investimentos estão hoje estancados, estão hoje esterilizados, por outro lado, nós temos tido êxito em manter os padrões das nossas rodovias. é claro que ainda há melhorias a serem feitas, que nós ainda testemunhamos alguns locais com a necessidade de pavimentação, com a necessidade de intervenções, mas ainda assim, mesmo com toda a diversidade, de uma certeza nós temos. O status atual das nossas rodovias, seja pelo bem, seja pelo mal, ele está preservado. Nós temos hoje 40 contratos celebrados pelo DR em 40 regiões distintas do Estado para dar conta da manutenção e da conservação das rodovias. Nós estamos falando aí do atendimento aos 25 mil quilômetros de rodovias do Estado, dos quais 5 mil ainda precisam, vejam bem, ser pavimentados. Em havendo sobra de caixa dentro daquele horizonte de reconstrução que eu mencionava, nós vamos atacar esses 5 mil. Nós precisamos levar pavimento às nossas comunidades. Mas perceba só, são 163 milhões investidos nesses 10 primeiros meses na conservação e manutenção das nossas rodovias. E é em virtude desses contratos que nós temos evitado o depauperamento e a depreciação das vias, mesmo nesse cenário de escassez de recursos. O que compreendem esses contratos? Nós temos, em relação às rodovias não pavimentadas, o patrulhamento, a roçada, a capina, o encascalhamento, a substituição de pontes de madeiras comprometidas e, nas rodovias pavimentadas, tapa-buracos, recapeamento de trechos críticos, sinalização, substituição de placas danificadas, recuperação de dispositivos de drenagem. É muito importante dizer que as empresas contratadas, elas devem não só realizar a manutenção e aqueles protocolos de ações corriqueiras, mas elas devem intervir sempre que alguma normalidade apareça no âmbito dessas vias. Portanto, havendo o aparecimento de buracos, é muito importante que os nossos cidadãos, eles possam estar alerta para levar ao conhecimento tanto do DR quanto dessas empresas o acontecimento, a superveniência desses eventos indesejáveis para a conservação das vias. e nós hoje estamos preparados para atender, inclusive por meio eletrônico, através do MGAPP. Essas, portanto, envolvem as ações conectadas, atreladas à pauta de obras. Agora vamos falar de planejamento. Agora nós vamos falar sobre a resposta àquela pergunta, o que nós queremos ser quando crescer. Nós viemos, ao longo desses dez meses, trabalhando no planejamento estratégico da Secretaria. Então foi um trabalho muito interessante que envolveu todos os nossos servidores com várias dinâmicas, com várias reuniões, é exemplo do que as melhores empresas privadas elas costumam fazer para si. E nós conseguimos, a partir disso, identificar a nossa missão e a nossa visão. A missão é que faz parte do brocardo, que faz parte da terminologia das empresas. É muito comum a gente entrar em uma empresa, em um banco, e ver lá pendurado o cartaz com a missão, visão e valores. Pois bem, empreendemos esse mesmo tipo de reflexão lá na Secretaria de Infraestrutura. E a missão, ela traduz o seguinte aspecto. Para que serve a CEINFRA? A CEINFRA se destina a promover a melhoria contínua da mobilidade e da infraestrutura pública do Estado para ampliar o acesso da sociedade a bens e serviços e contribuir com o desenvolvimento de Minas Gerais. É uma melhoria contínua, ela envolve tanto a mobilidade quanto a infraestrutura e não podemos deixar de destacar a relação entre essa melhoria contínua, entre a infraestrutura e a mobilidade, com o desenvolvimento de Minas Gerais. Uma rodovia, ela não é pavimentada per se. A pavimentação por si só não quer dizer nada, a não ser que ela traga consigo um virtuosismo, que ela traga consigo a possibilidade de as pessoas se conectarem, da mercadoria passar a um custo mais barato, de as pessoas deixarem de morrer, as pessoas terem acesso a trabalho, a escola, a saúde. É isso, em última instância, o que nos interessa. E qual é a visão? O que a secretaria quer ser quando crescer, chamemos assim? Nós queremos ser referência nacional. Nós queremos que as pessoas falem de boca cheia da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais. Nós queremos ser convidados para poder falar da nossa experiência, não só aqui, no que vai acontecer nos próximos três anos e dois meses faltantes, mas para o que for acontecer daqui a cinco, daqui a dez, daqui a quinze anos, ser referência nacional na promoção de obras e serviços públicos de qualidade e na efetividade das respostas às demandas de mobilidade e infraestrutura da sociedade. Perceba que nós queremos ser considerados como um órgão que consegue atender de forma eficiente, eficaz e efetiva aquilo que a sociedade quer em relação à infraestrutura, em relação à mobilidade. e, dado isso, nós testemunhamos 31 projetos estratégicos, nós construímos 31 ações que têm um monitoramento intensivo. Essas ações, elas são objeto de análise, de discussão semanalmente. Toda segunda-feira, pela manhã, eu, os nossos subsecretários, os nossos assessores se reúnem para poder passar um a um esses 31 projetos. Esses 31 projetos têm prazo, metas, responsáveis, riscos e os objetivos finais que nós pretendemos alcançar. Qual que é o nosso desafio? E qual que é o nosso propósito útil? Fazer com que esse planejamento estratégico, com que esse conjunto de projetos, ele perdure, ele perpasse essa gestão, que ele percole na sociedade. Por isso, a importância de se compartilhar dados junto aos nossos parlamentares e junto ao setor produtivo, porque serão os senhores, será a sociedade civil organizada quem cobrará dos futuros gestores uma continuidade. O ministro Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, comentava esta semana num evento que ele vinha sendo criticado, porque, dos 29 leilões que ele realizou este ano, os 29 leilões se referiam a 29 projetos que foram pensados no governo passado, do qual ele participou. E ele dizia, que bom que os 29 projetos são do governo passado, porque significa continuidade, porque significa que nós não abandonamos o planejamento. É isto o que nós precisamos materializar na realidade administrativa do Estado de Minas Gerais. essa visão de longo prazo, essa perpetuidade. Dos 31 projetos estratégicos, 17 são prioritários e eu queria compartilhar alguns desses projetos com os senhores, inclusive com os respectivos cronogramas. Aqui, mais do que nunca, nós entramos na pauta das concessões. Se não temos recursos do Tesouro para bancar as obras e para bancar os empreendimentos e as intervenções, é hora de pensar em parcerias com o setor privado. E muitas pessoas me perguntam quando essas concessões vão ter vez. Por que não saíram ainda os contratos das concessões rodoviárias? por uma razão muito natural. Para o bem e para o mal. Esses contratos de concessão, quer pela sua complexidade, quer pela necessidade de atraírem a atenção e engajamento do setor privado, esses contratos são, de acordo com o que a praxe se denomina, esses contratos são de longa maturação. Ou seja, eles consomem tempo, energia e dinheiro para ficarem prontos. não, por outra razão, dos 29 leilões realizados pelo governo federal nos 10 primeiros meses, os 29 projetos correspondentes haviam sido pensados há mais de 3 anos atrás. A experiência internacional nos mostra que o prazo médio de estruturação de uma concessão, seja ela de rodovias, seja ela de um equipamento público, gira em torno de um ano e meio a dois anos. Nós ficamos durante quase dois anos enfurnados na oficina, trabalhando, estruturando, modelando, construindo, discutindo, refletindo, para que daí sim nasça um contrato. Portanto, este primeiro ano foi um ano de prancheta, foi um ano de planejamento. 2020 seguirá sendo um ano de prancheta e de planejamento. 2021 nós começaremos a colher os frutos do nosso plantio. Nesse sentido, passando aqui para as nossas concessões de rodovias, cujo programa já havia sido anunciado e eu também pude apresentá-lo aqui no primeiro Assembleia Fiscaliza. Nós temos hoje seis lotes de concessões rodoviárias e nós temos, sim, algumas atualizações importantes em relação a eles. Primeira atualização importante, quando esse programa foi lançado, eu tinha zero reais para realizar os estudos. São estudos caros, são estudos que, infelizmente, nós não conseguimos realizar internamente, porque é necessária muita mão de obra. É necessário ir a mercado e a experiência internacional e nacional mostra a exaustão essa realidade. Pois bem, eu tinha zero reais para realizar os estudos. Eu já consegui levantar mais de 20 milhões de reais para realizar esses estudos. Como? Com o apoio da iniciativa privada. Por meio de parcerias com o Ciamig, no âmbito da legislação que trata da disciplina fiscal, do setor sucro-alcooleiro, nós conseguimos 12 milhões de reais para aplicar nos estudos das concessões rodoviárias. Por meio de uma parceria com a Vale, e nós vamos anunciar oficialmente em breve, mas eu vou me permitir já mencionar essa ação, por meio de uma doação da Vale, doação da Vale, eu consegui 14 milhões de reais para estudar aqueles que são os projetos do sonho da Secretaria. Mas sobre esses eu vou mencionar mais na sequência. E mais ainda, em parceria com a NTF, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, nós conseguimos os recursos para viabilizar o nosso plano estratégico ferroviário, também na casa de alguns milhões de reais, com a contratação da Fundação Dom Cabral. Deputado João Leite, eu sei que o senhor já vai me endereçar mais a seguir uma série de questões a esse respeito, mas já adiantando para o senhor, teremos a primeira reunião com a empresa contratada amanhã. E até o final do ano, se o senhor me permitir já entrar nessa pauta, nessa temática, até o final do ano, aliás, antes do final do ano, eu gostaria de voltar a esta casa para que nós compramos a primeira proposta que nós havíamos conversado no passado sobre amealhar, arregimentar, capturar, varrer os possíveis projetos ferroviários do Estado de Minas Gerais com a participação dos nossos parlamentares, com a participação da sociedade civil. Se o senhor me permitir a provocação, e, no momento oportuno, a gente volta a falar a respeito, eu ficaria muito lisonjeado se nós pudéssemos ter uma sessão, uma audiência na Comissão Extraordinária Pró-Ferrovia para tratar dessa temática e, portanto, para fazer a coleta de quais são os potenciais projetos. Pois bem, voltando, então, às concessões e aos estudos, com zero reais, hoje eu alcanço quase 30 milhões de reais para realizar os estudos. Nós já estamos elaborando os termos de referência para a contratação dos consultores e nós já damos, por certa, a contratação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que tem sido, hoje, o principal estruturador de projetos do governo federal para nos auxiliar, pelo menos, com as concessões rodoviárias. E mais, também anunciaremos formalmente isto em algumas semanas. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, se disponibilizou a oferecer quase 700 mil dólares para patrocinar o estudo de um desses seis lotes. Isso significa o setor produtivo acreditando na nossa proposta. Isso significa o setor produtivo, a iniciativa privada, acreditando que nós temos condições de fazer um trabalho sério e entregar projetos de qualidade que demandarão algum tempo até começarem a se transformar em contratos. Mas, passando, portanto, nos lotes rodoviários, até porque eu preciso me policiar quanto ao meu tempo, nós temos o primeiro dos lotes, o lote do Triângulo Mineiro, com previsão de licitação para o ano que vem. nós abriremos a licitação desse lote no ano que vem e contamos com a celebração do contrato em 2021. Já há um processo de licitação em curso para os estudos preliminares que envolvem a contagem de tráfego, a pesquisa origem e destino e que envolvem igualmente a sondagem de engenharia. A partir disso, com esses insumos, o BNDES assumirá para a modelagem, para a montagem do plano de negócios, para a montagem do fluxo de caixa e para a viabilização jurídica e ambiental desse empreendimento. Na sequência, o segundo lote, e nós pretendemos fazer com que ele siga para e passo a cadência do primeiro, o segundo lote envolve Pouso Alegre Itajubá, é o lote do sul de Minas, e igualmente, queremos realizar a licitação no ano que vem com a celebração do contrato em 2021. O que significa realizar a licitação no ano que vem? Significa que, não só os estudos, nós exauriremos a etapa de consulta pública em relação a esses empreendimentos. Inclusive, aqui nesta casa, nós chamaremos os envolvidos para discutir temas que são caros ao projeto e faremos da forma mais democrática e participativa possível. A que temas eu me refiro? Pedágio, distribuição das praças de pedágio, investimentos. Esses serão projetos que contarão com a participação dos atores interessados e dos atores envolvidos. Não serão projetos feitos de cima para baixo, mas projetos que encontrarão consenso técnico, consenso econômico, consenso social com todos os potenciais abrangidos e afetados. Terceiro lote, Varginha, Furnas. Nós estamos contando com a licitação no início de 2021 e o contrato ao final desse mesmo ano. e o mesmo acontecerá com o lote de São João del Rey. Migrando para os últimos dois lotes da nossa carteira, nós temos o lote de Itapecerica, perdão, e Lagoa da Prata sendo licitado em 2021 e tendo seu contrato assinado em 2022. E o último lote, que é o lote de Ouro Preto, este é o lote que vimos negociando com o BID, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a possibilidade de ele patrocinar os respectivos estudos e, muito embora originalmente este lote estivesse previsto como um dos últimos, em virtude desse possível, provável apoio do BID, ele migrará para um dos potenciais lotes inaugurais da nossa carteira. Na sequência, nós temos agora outras concessões, algumas delas já anteriormente anunciadas aqui. Temos feito, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente e com o Instituto Estadual de Florestas, IEF, o apoio às concessões dos parques, dos parques estaduais. A boa notícia é que estamos encerrando a modelagem daquele que será o nosso primeiro parque a ser concedido, que era um projeto anterior, que já havia sido licitado, mas que não seguiu adiante. Nós revisitamos todo o projeto e a ideia agora é relançar o edital. Estou me referindo ao projeto da Rota Lund, que contempla dois monumentos naturais e o Parque Estadual do Sumidouro. A nossa perspectiva é de que o edital de licitação seja publicado no início do ano que vem e que nós já iniciemos a consulta pública, se não agora, no final do ano, bem no iniciozinho de 2020. E o contrato será assinado igualmente ao término do ano subsequente. Os dois parques que se seguirão e já estamos agora nos debruçando sobre os estudos necessários à sua viabilização são o Parque Estadual do Ibitipoca, não preciso dizer, é o parque com maior visitação do Estado de Minas Gerais, uma das grandes belezas e um dos grandes potenciais turísticos que nós temos. A nossa estimativa é de que nós despendamos o próximo ano inteiro nos estudos desse parque para que a licitação e o contrato aconteçam em 2022. E o Parque do Itacolomi, que também é uma das grandes belezas naturais que nós temos, ele seria estudado e modelado em 2020 com previsão de contratação em 2021. Para fechar, o Parque do Rio Doce, o deputado Celinho está aqui, nos acompanhou na visita, a deputada Rosângela, também na mesma época, tivemos a oportunidade de estar juntos, o Parque do Rio Doce é de uma potencialidade turística assombrosa. Em relação ao parque, nós também despenderemos o ano de 2022 com a sua modelagem e a contratação da concessão em 2022. Novas concessões que entram no nosso portfólio. Vamos viabilizar a concessão do estádio do Mineirinho, do ginásio do Mineirinho. O Mineirinho é hoje subutilizado em termos econômicos. Nós não conseguimos colocar recursos para ampliar, para melhorar. Precisamos do apoio da iniciativa privada. Estamos viabilizando, junto com a Codenji, um convênio que nos permitirá estudar a melhor forma de concessão desse importante empreendimento esportivo em Minas Gerais. A ideia é que a modelagem seja contratada no início do ano que vem e que nós consigamos viabilizar a contratação da concessão desse equipamento até 2021. Hospitais e regionais. terminaremos no fim deste mês, dia 31 do 10, é o prazo final para o grupo de trabalho constituído, terminaremos no fim deste mês a análise das contribuições que vêm sendo realizadas pelo setor privado por meio de uma tomada de subsídios que fizemos em meados desse ano. Nós já temos algumas percepções quanto aos hospitais mais viáveis, aqueles hospitais menos viáveis e acredito que o secretário de Saúde já tenha reforçado a nossa visão de que alguns hospitais necessária rigorosamente sairão. E nós já estamos hoje construindo algumas alternativas que levam em conta a Renova e que levam em conta inclusive a própria Vale no âmbito das compensações pelo desastre de Brumadil. Mas os trabalhos ainda estão sendo realizados e no dia 31 termina as sessões de coleta de subsídios junto ao mercado, junto à iniciativa privada. Para fechar, temos ainda o terminal rodoviário Governadores na El Pinheiro. A rodoviária de Belo Horizonte também será concedida para aqueles que são usuários desse equipamento já perceberam melhorias importantes que vêm sendo realizadas pela Codend. A nossa ideia agora é viabilizar uma concessão única para todo o equipamento e dar um choque de modernidade na rodoviária. Nós temos o cronograma prevendo-se a contratação da concessão em 2022. Eu já estou absolutamente constrangido aqui porque meu prazo estourou, mas se o deputado João Leite, se os demais deputados estiverem de acordo, eu queria só falar sobre mais os itens faltantes, são três lâminas aqui da nossa apresentação. Estou falando agora de planejamento. O plano estratégico ferroviário, eu acabei adiantando os últimos passos a respeito dele. O plano estratégico ferroviário é a nossa tentativa de estruturar uma pauta, um portfólio de projetos ferroviários que possam ser alimentados, inclusive com recursos federais. Estive na semana passada junto com o governador Romeu Zema no Ministério de Infraestrutura e a boa notícia, deputado João Leite, o ministro da Infraestrutura nos confirmou que aqueles recursos provenientes das indenizações da FCA, 1,2 bilhão de real, será investido no metrô na linha 2 de Belo Horizonte. Nós já estamos iniciando a contratação dos estudos para isso e fizemos uma atualização dos valores necessários ao investimento na linha 2 do metrô. Veja que coincidência feliz, nós precisamos, para realizar a linha 2, de 1 bilhão 270 milhões de reais. Os recursos do governo federal serão suficientes para implementarmos esse projeto. Então, a todo vapor, nós hoje estamos dedicando ferrenha atenção a esse sistema ferroviário, metroviário, aqui da região metropolitana. Linha 2. A 3, não. Não, seria para a linha 2. Barreiro Calafate é a linha 2, deputado. Essa é a. Barreiro Calafate. Que é a 2. Essa é a 2. E essa é a que contaria com esses recursos da União. Nós andamos fazendo, inclusive, o levantamento do que seria necessário para que o metrô da região metropolitana de Belo Horizonte pudesse passar dos atuais 170 mil passageiros com tendência de queda para 840 mil passageiros por dia. Seria uma transformação na capacidade, na vocação desse modal de transporte aqui na região metropolitana. Nós precisaríamos investir na linha 1, na linha 2 e na linha 3. Nós estaríamos falando de 2,2 bilhões na linha 1. A linha 1 já existe absolutamente depauperada, com estações precisando de investimentos urgentes, inclusive em acessibilidade. 2,2 bilhões na linha 1. 1,2 bilhões na linha 2. E 3,1 bilhões para a linha 3. fazendo a ligação entre Savassa e Lagoinha. Eu transformo o metrô de Belo Horizonte de 170 mil passageiros para 840 mil passageiros. O difícil é arrumar todo esse dinheiro. Mas nós somos incansáveis e eu quero acreditar que em breve nós consigamos trazer alguma solução para o metrô de Belo Horizonte. Seja como for, a linha 2 é a nossa prioridade. O que nós precisamos agora é de uma autorização da CBTU, de uma autorização do Ministério da Economia para que nós, aqui em Minas Gerais, comecemos imediatamente os estudos, independente do processo de cisão, de estadualização da CBTU que vem sendo tocado pelo Ministério da Economia e nós faremos essa negociação nesses próximos dias, tendo a confirmação do ministro da Infraestrutura quanto à disponibilização dos recursos. O PELT, perdão, o PEF, ele, dentro desse contexto, contemplará não só os empreendimentos ferroviários aqui da região metropolitana, mas os trens, os trens de carga, os trens de passageiro. Insisto que nós esperamos contar com a participação de toda a população, de todos os deputados para a montagem desse plano. Mais um plano que envolve estratégia, que envolve planejamento, que envolve visão de longo prazo, o PELT, o Plano Estratégico de Logística de Transportes aqui do Estado de Minas Gerais. nós precisamos identificar os principais gargalos e dizer a todos o que precisamos a título de investimento para os próximos 10, 20, 30 anos. Como é que nós requalificamos a infraestrutura do Estado de Minas Gerais. E, por derradeiro, aliás, por último, não por derradeiro, nós estamos ainda falando da nova política de transportes em Minas Gerais. Estamos trabalhando no novo plano de mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte. E nós queremos tratar de diversos temas em relação a essa política de transportes, que vão desde a confirmação de determinadas premissas regulatórias, a revisita de outras premissas regulatórias. Nós temos visto uma série de movimentos quanto à modernização do transporte, tanto metropolitano quanto o transporte intermunicipal. Aqui será o foro, aqui será o ambiente técnico necessário para que todas as discussões possam ser implementadas. E, se nós também não temos dinheiro para investir na frota, se isso repercute invariavelmente na tarifa do usuário, o que nós queremos é viabilizar melhorias que não incrementem os ônus que os usuários do passageiro enfrentam no seu dia a dia. Tivemos ontem uma pesquisa do IBGE, inclusive, que sinalizou para o fato de que os indivíduos hoje gastam mais com transporte do que alimentação. Transporte é uma pátria cara em todos os sentidos. E, por isso, nós estamos aqui trabalhando em uma nova política de regulação, uma nova política de execução, de concessão desses transportes. Por derradeiro, quero falar sobre o projeto dos sonhos da CEINFRA. Quero falar sobre o novo anel rodoviário da região metropolitana de Belo Horizonte. E eu dizia que a Vale do Rio Doce já nos doou 14 bilhões de reais para que implementemos os estudos, tanto da Alça Norte quanto da Alça Sul. Nós vamos resgatar esses projetos. E, para tanto, é claro, nós precisamos entender quais são os valores envolvidos. Andamos, nas últimas semanas, revisitando e fazendo o levantamento preliminar, e chegamos, deputado João Leite, chegamos, deputado Guilherme da Cunha, chegamos ao valor de 9 bilhões e 700 milhões de reais para colocar de pé as alças Norte e Sul em substituição ao anel rodoviário hoje existente. Quase 10 bilhões de reais. É muito dinheiro. Mas, já foi feita a divulgação, o anúncio dessa nossa iniciativa, inclusive junto ao Ministério Público. Nós estamos colocando esses empreendimentos dentro do pacote de negociação das compensações da Vale pelo desastre em Brumadinho. Lembrando que grande parte dos municípios que serão atingidos por essas alças estão contemplados hoje, se não na região do desastre, mas naquelas regiões que estão sujeitas ou que vivem o temor de eventuais desastres análogos ao de Brumadinho. Eu estou confiante de que esse será um acordo exitoso. foi anunciado há duas semanas atrás junto ao Ministério Público. Estou confiante de que conseguiremos colocar esses dois empreendimentos que se traduzem, sem dúvida alguma, no projeto dos sonhos da Secretaria. A doação da Vale já foi confirmada e nós acreditamos que até o final do ano nós teremos a empresa de consultoria selecionada para nos ajudar a identificar o traçado, revisitar as premissas de engenharia desse projeto e, quem sabe, avaliar um valor até mesmo menor do que esse que originalmente foi ventilado pelas nossas avaliações, pelos nossos exames preliminares na Secretaria. O que eu quero dizer, senhores deputados, agradeço muito pela atenção, peço desculpas por ter extravasado o meu tempo, mas o que eu quero dizer é que há trabalho, mesmo sem recursos, nós estamos trabalhando e, se nós não deixarmos um legado imediato em obras que estão represadas, que são demandadas hoje pela população mineira, nós traremos à Secretaria de Infraestrutura a racionalidade. Haverá planejamento. Nós conseguiremos responder de maneira altiva, cristalina, de maneira inteligente à pergunta o que queremos ser quando crescer, cuidando, ao mesmo tempo, enquanto não crescemos, cuidando, ao mesmo tempo, do nosso desenvolvimento e da nossa capacidade de andar com firmeza e com seriedade. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, secretário Marco Aurélio Barcelos. Registramos a presença, então, da Mônica Salles Lana, subsecretária da Subsecretaria de Transportes e Mobilidade Rodoviária e Ferroviária. É emenda nossa, viu, gente, dessa casa. Ela agora cuida de ferrovias também, regular as ferrovias dentro do Estado de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Registro também com muito prazer as presenças da deputada Leninha, do deputado Celinho do Sintrocel, do deputado Léo Portela, presidente da Comissão de Transportes, deu uma saída, professor Irineu, o vice-presidente da Comissão das Ferrovias, o deputado Gustavo Mitre e a deputada Marília Campos também. Muito bem, lembrei de todos, não é mesmo? Eu, vejam bem, pela idade, eu tenho a possibilidade de perguntar primeiro. Nem sempre acontece isso comigo, não é mais? Aconteceu, não é? 6,4% turbinado, não é, Fabrício? Estou bem, não é? Não tem essa possibilidade, mas tem que falar logo, só tenho três minutos, não é isso? E ele tem cinco para responder e eu tenho uma tréplica aqui. Mas eu queria saudar aqui a presença do secretário e vermos o trabalho realizado pela secretaria durante esse tempo. É muita coisa. Nós sabemos, secretário, que o senhor é especialista em parcerias e nós sabemos que o Estado de Minas Gerais hoje precisa fundamentalmente de parceiros para realizar as obras tão necessárias. Nós contamos muito, nós estamos acompanhando aí a sua movimentação. Seixson recebeu o diretor no Brasil da Deutsche Bahn. A Deutsche Bahn é a maior empresa do mundo em transporte, logística, transporte ferroviário, tem 320 mil funcionários. Estou sonhando se eu conseguir a Deutsche Bahn aqui, quem sabe, Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, Cleitinho já quer ir para Divinópolis. Calma, vamos para Ouro Preto. Primeiro, patrimônio da humanidade, quem sabe o secretário, nessa experiência que ele tem de buscar parcerias, pode com a Deutsche Bahn ou com outra empresa de transporte de passageiros. Deputado Amarília Campos, a gente sempre conversa, nós temos uma possibilidade na região metropolitana de Belo Horizonte muito grande. Se tivermos um anel ferroviário, 22 cidades da região metropolitana ficam com suas linhas liberadas. E nós poderíamos perfeitamente ter um veículo leve sob trilhos ligando essas cidades e teríamos essa passagem desse minério fora do centro de Belo Horizonte. Passaria fora e teríamos uma mudança. Imagino que Fabrício, se fosse dar um informe para nós aqui, ele deve estar apavorado com o transporte de passageiros dele, intermunicipal, e a situação do trânsito na região metropolitana de Belo Horizonte. Outro dia, achei que era mentira, mas eu confio muito nela. O deputado Amarília falou que gastou uma hora e meia de contagem em Belo Horizonte. De subúrbio, quando eu era menino, que a gente ia em Bernardo Monteiro visitar meu tio Zé Leite, a gente gastava 15 minutos da Vila Oeste até lá. Não fala no microfone, Marília. No domingo, o quê? No domingo, você consegue gastar esse tempo. Uma hora e meia. Durante a semana. São 15 minutos no domingo. Ah, no domingo. Pois é, mas eu ia de subúrbio, a gente ia em um subúrbio até Betim para chupar Jabuticaba. Agora, nós não temos mais. Então, eu queria chamar a atenção para essa questão importante. Nós temos uma grande possibilidade, secretário, na região metropolitana. Eu sei que o senhor está tentando salvar alguma coisa, e a salvação está sendo calafate, barreiro, que é uma demanda muito importante também. Nós temos as estações prontas, mas eu queria lembrar isso e queria provocá-lo na sua maior especialidade, que é a conversa e é o entendimento com parceiros, buscar esse entendimento. Com qualquer das empresas internacionais, a região metropolitana de Belo Horizonte tem uma grande possibilidade também de lucro para essas empresas. Então, eu queria chamar a atenção para isso. E também para a questão do trânsito. Está insuportável o trânsito. Nós não vamos sobreviver muito tempo mais com essa situação. portanto, eu queria solicitar, nós vimos que o senhor trabalhou muito, sua equipe também trabalhou muito, mas nós estamos pensando nos leilões mais rápidos para nós, quem sabe, entregar essas coisas. Nós temos a demanda para ouro preto, patrimônio da humanidade, e com a situação, eu agora fico pensando, se eu oro para chover ou se eu oro para não chover. Se orar para chover, enche as barragens que são sem barragens de Belo Horizonte e Ouro Preto, e acaba com a BR-356 e acaba também com o abastecimento de Belo Horizonte. E, sem chuva também, nós não temos água, mas, se tiver muita água, estoura tudo. Então, eu queria também lembrar isso ao secretário da importância nesse entendimento com a Vale, já que pode destruir a BR-356, que eles retomem uma linha de transporte ferroviário de passageiros que rodou 120 anos. Está aqui o nosso glaico, vou deixar para ele falar a demanda dele. Nós estivemos em Conselheiro Lafayette para tratar disso. Então, secretário, é essa a colocação que eu gostaria de fazer. Temos outros membros da Comissão de Ferrovias aqui, e, mais do que isso, todos nós muito interessados nessa situação da mobilidade urbana na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Estamos vendo, secretário, estamos vendo o prejuízo que o Estado tem tido com cargas que não são cargas de rodovias nas rodovias. Vossa Excelência não consegue tapar os buracos das estradas, porque a carga que está na rodovia é carga de ferrovia. Nosso querido Fabrício não vai conseguir tapar os buracos. Os caminhões estão cada vez mais pesados, eles têm que estar na ferrovia. Infelizmente, nós temos, na concessão que foi feita em Minas Gerais, um verdadeiro monopólio. Transporta-se só um produto na linha principal nossa, que vai para o Porto, que é a linha para a vitória. Ainda para o Rio de Janeiro, também nós temos minério e temos o grande gargalo. Secretário, como nós vamos escoar a nossa produção do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba? Nós temos ali 14 milhões de toneladas de grãos produzidos. Tem muita gente competindo comigo, eu não estou dando conta, não. depois nós temos o Noroeste também, nós temos a ferrovia até Pirapora e não vamos ao Nair. Então, eu queria solicitar também que, V. Exª, na sua criatividade, Minas Gerais tem muita coisa a oferecer. Quais são os parceiros? Quem gostaria, V. Exª, tem essa expertise de tratar dessa questão? Muito obrigado, senhor, por favor. Muito obrigado, deputado João Leite, pelas perguntas. E, olha, eu não vou me cansar aqui de, de novo, elogiar o trabalho que o senhor tem feito. O senhor é conhecido não só aqui no Estado, mas nacionalmente como o deputado que tem, por pauta legítima e por interesse, por paixão, as ferrovias. E eu confesso que cada vez que eu estudo, cada vez que eu me aprofundo mais, inclusive da problemática que esse tema envolve aqui em Minas Gerais, eu fico apaixonado, eu começo a compartilhar da paixão do senhor por essa temática. E, veja bem, eu queria, inclusive, compartilhar com o senhor o seguinte problema. Minas não tem um porto. E, por outro lado, nós estamos hoje diante de uma das grandes fronteiras agrícolas do país, que é o Triângulo Mineiro. O senhor bem apontou, já com 14 milhões de toneladas. Como é que nós vamos escoar a produção do Triângulo Mineiro? Tive contato e estarei no Triângulo em breve, inclusive, para verificar, caso a caso, em loco, esse assunto, mas tive com o nosso querido amigo, Ataíde, que falava sobre a questão do basalto, que também é outra grande riqueza que nós podemos explorar naquela região. Como é que nós vamos aspergir o basalto para alimentar não só a agricultura da região do Triângulo Mineiro, mas para alimentar a agricultura do centro-oeste, do sul do país, do Mato Piba? De caminhão? Não. Há uma vocação inerente ao transporte ferroviário para que ele assuma, para que ele comporte o tráfego de cargas de longo curso, além de 400 quilômetros. E, para fazer, portanto, com que a nossa produção alcance um porto, nós precisaremos de ferrovias. Primeiro desafio, a primeira dificuldade que nós temos de enfrentar é para qual porto nós vamos escoar? Precisamos eleger um porto. Segundo, qual é o melhor percurso, o melhor trajeto a se fazer? E o terceiro, de onde virá o dinheiro? Deputado John Leite, nós vamos ter, talvez, uma bala de prata, uma bala de prata para com o governo federal. Uma bala de prata, não em virtude das indenizações da FCA, mas em virtude das outorgas, das prorrogações antecipadas. Uma bala de prata. Nós não podemos perder essa oportunidade. Já tive a oportunidade, já tive condições de compartilhar com o ministro Tarcísio de que ele precisará nos ouvir e de que nós estaremos preparados para não desperdiçar essa bala de prata. logo, essas reflexões sobre qual o porto, qual a fonte, a origem, o destino da nossa carga, qual o melhor trajeto e qual o investimento, isso precisa estar equacionado. E eu nutro expectativas muito positivas de que nós consigamos fazer isso já no âmbito do PEF. Aliás, na primeira reunião que teremos amanhã, eu quero revisitar os cronogramas. Porque, de novo, nós não podemos perder a chance. Então, eu compartilho em gênero, número e grau e com toda a intensidade da preocupação que o senhor traz, nomeadamente, para o escoamento da nossa produção para a nova fronteira agrícola que está nascendo no Brasil central, que comporta o Triângulo, que comporta o Noroeste Mineiro. E, se nós não olharmos para essa região agora, jogaremos fora uma chance de ouro, que é o desenvolvimento de toda aquela região, que é o impulsionamento de toda aquela região para patamares nunca vistos. Então, os nossos estudos, eles serão valiosíssimos para nos dizer o caminho, para nos trazer essa resposta. E, paralelamente a esse investimento ferroviário, que certamente vai passar pelos aportes de recursos, pela melhoria, ali de patrocínio, Serra do Tigre, como o senhor e a Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias já havia, há muito tempo, apontado como necessários, claro, nós precisamos olhar para o transporte de passageiros, em especial aqui na região metropolitana. E há um, sem dúvida alguma, um desafio complementar, para além de todos que eu mencionava, que é o de conseguir a viabilidade desses empreendimentos. O transporte de passageiro, infelizmente, na experiência internacional, ele é deficitário. O que significa que é deficitário, ele não se suporta por si só, pelas passagens ou pelos valores das passagens cobradas dos usuários. portanto, a gente vai ter que ser criativo igualmente para eficientizar as linhas, para entender quais são os trechos viáveis e, eventualmente, avaliar qual o modal mais vocacionado para essas linhas. Não há dúvidas de que, mundo afora, o metrô é o transporte de massa mais eficiente, é o que mais consegue fazer o trajeto de grande quantidade de pessoas num curto espaço de tempo. Mas o metrô é muito caro, é muito caro. Mas há, vamos dizer, alternativas, há substitutos para o metrô, o VLT, o próprio BRT. Nós acreditamos, deputado, que, para além do plano estratégico ferroviário, nós teremos condições de revisitar a oferta desses modais por meio do nosso plano de mobilidade. Mas o que nós precisaremos fazer? Um diagnóstico da distribuição das linhas hoje existentes. não só do transporte metropolitano, mas do transporte aqui da capital. Nós vamos demandar uma interface profunda com a administração municipal a respeito da irrigação, da distribuição do transporte aqui da capital para que pensemos em VLTs, em monotrilhos, pensemos em BRTs, para que eficientizemos a malha de ônibus hoje existentes e, em virtude da escassez de recursos, sem viabilizar investimentos vultuosíssimos, ainda assim, galgarmos uma mínima eficiência no transporte, diminuir o número de veículos, otimizar o intervalo das viagens e fazer com que as pessoas desloquem de maneira mais rápida, evitando, como a deputada Marília Campos dizia, evitando congestionamentos que façam com que nós percamos no intervalo entre Contagem e Belo Horizonte mais tempo do que no avião daqui para São Paulo. Então, está na nossa preocupação, eu continuo contando com o senhor, continuo contando com a Comissão Extraordinária Proferrovias para que nós alcancemos de forma técnica e no curto espaço de tempo a solução. Nós teremos uma bala de prata, deputado, e nós não vamos perder. Muito bem, eu só queria, complementando, dizer que a linha que vai a Olorado, que vai a Betim, era a linha do subúrbio, nós não temos, na verdade, um metrô. O metrô que nós temos de superfície utilizou uma linha já existente, a mesma linha que passa a três quilômetros de Confins, falamos em rota do Dr. Lund aqui, em Dr. Lund temos uma estação, o sonho é que ali seja um terminal logístico de carga, nós temos um aeroporto industrial e temos uma linha de trem que passa a três quilômetros, essa linha vai até Salvador, ela passa pelo projeto Jaíba, o maior da América Latina de frutas, pelo projeto Gurutuba, e nós não escoamos, quando teve a paragem dos caminhões, nós perdemos toda a produção de frutas nesses projetos. Depois, nós temos a questão de Grão-Mogol, 11 anos esperando a definição, para lá em Grão-Mogol explorar minério, querem fazer o minero adulto, imagina o norte de Minas e levar toda a água, por que não uma estrada de ferro? E aí poderia, inclusive, era só aí estar aqui, com o Dr. Jan Freire, também o minério da região 6-4. Então, gostaria de colocar essas questões, nós temos uma linha a três quilômetros de confins, eu não consigo entender por que nós temos que ficar na MG10, que está ficando toda quebrada, porque a carga que está ali não é carga do Fabrício, é carga da Mônica, e a Mônica está desviando a carga para a sua estrada, viu, Fabrício? Então, nós precisamos mudar isso. Então, é um apelo que eu faço aí nos pensamentos da secretaria, a ligação de passageiros para confins, e também, por que não pode utilizar o porto de Salvador? Eu queria entender isso, é o calado, por que a VLI, que ficou dona dessa linha, não transporta as frutas, o que diminuiria, inclusive, o tempo de navegação? Isso tem que ir para Vitória, tem que ir para Santos, nós diminuiríamos o tempo de navegação para os maiores compradores das frutas, que é Canadá, é a China, e nós temos que colocar em um caminhão a manga, a banana, o limão, para viajar mais de mil quilômetros para ser embarcado no porto, é impressionante, ou se não, vem para o SEASA aqui, a linha passa perto do SEASA também, então, essa é a questão que eu coloco para o senhor para os pensamentos, e passo a palavra agora à deputada Rosângela Reis, a nossa segunda inscrita. Quero saudar o presidente João Leite, da Comissão Extraordinária Proferrovia, saúdo também o secretário Marco Aurélio e doutor Fabrício, diretor do DR, quero saudar toda a equipe técnica da secretaria e quero saudar também todos os deputados, as deputadas aqui presentes nesta tarde, podendo ter a oportunidade de podermos mais uma vez estreitar a aproximação com o governo do Estado para que assim possamos conhecer os projetos, os programas do governo e a Assembleia poder estar aqui também como representantes da população, secretário, podermos também, que somos representantes legítimos da população, possamos aí contribuir com o crescimento, o desenvolvimento do nosso Estado de Minas Gerais. nós todos aqui na Assembleia, deputados, somos o Estado de Minas Gerais, nós defendemos o Estado, mas cada um tem as suas regiões, veio das suas regiões e são conhecedores muito bem das suas regiões. deputado João Leite, quando fala aqui das ferrovias, realmente nos encanta, deputado João Leite, e abre perspectivas para que possamos ver aí o nosso Estado sair dessa crise que se encontra nesse momento. e eu quero parabenizar o secretário por estar planejando, norteando mesmo, nós temos que buscar para onde vamos, qual que é o nosso futuro, e os recursos também, na medida que você planeja, que você faz os projetos, temos que buscar os recursos, logicamente, para viabilizar esses projetos. Mas, na questão aqui da nossa região e do Vale do Aço, eu não posso deixar aqui de citar algumas necessidades, porque nesse pacote aqui de obras que estão aqui, que foram 109 obras paralisadas, e algumas até estão paralisadas e outras para iniciar, eu não posso deixar de citar aqui o nosso Vale do Aço, que a região aqui eu represento, nós temos o aeroporto em Santana do Paraíso, um aeroporto que foi suspenso os voos pela Azul, e que nós tivemos o reparo da pista pelo Estado no valor de 300 e poucos mil reais, e já está vencendo já o período, porque esse recapiamento duraria cerca de seis meses, e nós temos aí a perspectiva de buscar os recursos do governo federal, isso já está viabilizado, eu não sei por que que não está aqui nesse pacote de obras, gostaria que o secretário pudesse aqui explicar. Um outro ponto que eu gostaria de citar é sobre a LMG 760, que também não está nesse pacote de obras, e que essa rodovia, ela é importante, ligando a zona da mata com o nosso Vale do Aço, e desafogando a BR-381, evitando ali os números de acidentes que ocorrem a cada dia. E a outra situação também, que é a construção do Instituto Médico Legal, construiu o Instituto Médico Legal lá na região, nós temos um que foi construído na década de 70, que hoje ele está já interditado pelo Ministério Público, também não está no pacote de obras, e o recurso é da ordem em média de 900 mil reais, que poderíamos fazer até mesmo numa parceria com o mandato, com os deputados que lá tem, nós temos lá vários deputados federais, senadores, vários deputados estaduais, que poderiam também colocar emendas para viabilizar também esse projeto, e gostaria de indagar se talvez poderia ainda ser incluído nessa proposta de obras. E tenho visto aí que, dentro da proposta, apenas duas escolas estão aqui incluídas, que é no município de Timóteo, e a outra reforma seria no município de Ipatinga. E se já tem esses recursos da área da educação para ser investidos nessa reforma dessas escolas. E, para terminar, finalizar, é preciso ter ousadia. E é o que o governo, o secretário, tem demonstrado aí, de além da competência, a ousadia para poder viabilizar esses projetos. E deixo aqui o nosso mandato para que nós possamos aqui trabalhar juntos e poder buscar os resultados que Minas precisa e que as nossas regiões, cada deputado que vem representando aqui a sua região, que as nossas regiões carecem desse desenvolvimento. Muito obrigado, deputado. Estará a presença, deputado Marquinhos Lemos. O secretário tem a palavra. Obrigado, deputada Rosângela, nossa presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Os temas que a senhora traz são extremamente importantes. E eu já tenho certeza de que vou aproveitar as respostas às manifestações da senhora para já contemplar o deputado Cleitinho apreensões que também Celino Sintrocel, perdão, as apreensões que ele tem. Mas, de toda maneira, em relação ao aeroporto de Ipatinga, o que que, de fato, nós havíamos conseguido aqueles recursos do governo federal, 2,2 milhões de reais para as reformas estruturantes. nós enfrentamos um atraso inadvertido, um atraso surpreendente, porque nós verificamos que a questão do projeto, junto à Secretaria de Aviação Civil, ela precisava de mais detalhes do que nós imaginávamos. Qual era o nosso receio? De que a base da pista ela fosse feita com material, com a escória da Uzi Minas e que, portanto, nós devêssemos fazer uma sondagem mais aprofundada do que nós havíamos imaginado. Portanto, não era um projeto de engenharia meramente analítico. nós tivemos de ir a campo, fazer as perfurações e, para fazer as perfurações e o exame laboratorial, nós tivemos de fazer a contratação da empresa responsável e arregimentar os recursos necessários, embora eles foram até de valor que estava dentro de algumas sobras de orçamento que nós tínhamos. Nós terminamos a sondagem, por incrível que pareça, deputado, nós terminamos a sondagem na semana passada, o material já está hoje submetido ao laboratório e, com esses dados, nós teremos, finalmente, todos os itens, todos os elementos, todas as informações do projeto que deve ser aprovado pela SAC para a liberação dos recursos. Independentemente disso, a despeito desse atraso que nós sofremos por conta dessa imprevisão, a Secretaria de Aviação Civil, por meio do FENAC, que é o Fundo Nacional de Aviação Civil, garantiu, garantiu os recursos. Então, os recursos nós não perderemos, não perderemos, é claro, temos que trabalhar, temos que lutar com a agenda. Então, a nossa estimativa é de que, aprovados esses recursos, o doutor Fabrício já está realizando a fase interna do processo de licitação para a empresa que fará as reformas estruturantes, mas, realizada a licitação, nós tenhamos o início das obras depois do período de chuva. Uma notícia ruim porque nós acreditávamos que conseguiríamos viabilizar as obras antes do período de chuvas, mas a notícia boa é que, a despeito de ser depois do período de chuvas, é dizer, em março, elas se realizarão e, na quarta versão da Assembleia Fiscaliza, na quinta versão, mais para o final do ano que vem, o aeroporto de Ipatinga, no que toca ao problema da pista, vai deixar de ser uma preocupação para toda a população, para as lideranças locais. Então, a questão do aeroporto de Ipatinga demanda, envolve essas reflexões, LMG 760, nós temos duas frentes de ataque em relação a essa rodovia, nós estivemos lá, fizemos a visita em loco, não temos a menor dúvida de que ela é uma rodovia importante, pelo menos por duas razões. Um, ela permite a ligação com o Parque Estadual do Rio Doce e ele está contemplado no nosso programa de concessão de parques. É pressuposto do incremento da visitação, da exposição, da promoção desse parque que nós viabilizemos o acesso. e mais ainda, a LMG 760 permite a conexão da 262 com a 381, estratégico, para o Estado, estratégico para a população. Fato é, no entanto, que a totalidade da obra demanda mais de 100 milhões de reais, recursos que nós não temos. E por que ela não entrou, não no catálogo de priorização, ela está priorizada, mas não no catálogo para as emendas? Porque nós tivemos de fazer um corte para aquele documento que foi produzido, distribuído ontem, e aqueles deputados, inclusive, que ainda não receberam, nós já fizemos os protocolos hoje, então todos, neste momento, já devem estar sobre suas mesas, aqueles que não receberam, com o catálogo de obras. Qual é a proposta do catálogo? É orientar as emendas parlamentares. E nós fizemos um corte de obras que chegassem a até 30 milhões de reais. Porque se nós colocássemos obras muito vultosas, de 70, 80, 100 milhões de reais, talvez nós tivéssemos muita dificuldade de arregimentar tantas emendas quanto necessárias. Nós acabaríamos, inclusive, espantando, me perdoe a expressão, deputado, os parlamentares. Mas aí, vocês estão pedindo demais. Então, esse foi o recorte, o que não quer dizer que essa não é uma obra priorizada. Eu tenho fé, deputado, e aqui, eu posso dizer para a senhora que não é uma abstração, não é uma ficção, não é um lirismo da minha parte, uma leviandade, de que nós vamos equacionar a MG 760 até o final do mandato. Eu tenho fé de que, passado o período de chuvas, em março, igualmente, nós já vamos fazer o tratamento da MG 760, pelo menos até a entrada do parque. Esse foi o compromisso que eu havia assumido com a senhora, com o deputado Celim, com outros deputados da região. Isso nós vamos fazer. E a integralidade, nós estamos negociando junto com a Renova. A senhora sabe a dificuldade que é a negociação junto a essa entidade. É, tem que ter uma resiliência, uma força de vontade incrível, e nós temos. Até o final do mandato, nós vamos colocar a MG 760 para ser completamente pavimentada do seu início até São José do Guaia-Pau e darmos, definitivamente, a solução para a população daquela região. Para fechar, no que toca aos demais empreendimentos que a senhora colocava, como, por exemplo, o IML e as outras escolas estaduais, é também importante aproveitar o ensejo para tecer alguns esclarecimentos sobre o nosso catálogo de obras. Como é que ele foi montado? Nós fizemos um périplo, a Secretaria de Infraestrutura fez uma visitação junto a todas as secretarias para que elas nos indicassem o que, na visão delas, seriam investimentos também comportados dentro de valores de emendas parlamentares e, mais ainda, que eles teriam mais segurança de informar o grau de execução e que seriam empreendimentos que, na visão de cada um desses clientes, seriam os emergenciais. Aquele mínimo, minimórum, a priorização das priorizações. O que não quer dizer que obras, projetos que, portanto, não figuraram nessa primeira edição do catálogo, não possam, um, ser objeto de emendas. A senhora mencionou a questão do IML, me parece um valor até bastante razoável e, em havendo comprometimento de parlamentares, nós fazemos a articulação junto com a Secretaria da Saúde para dar todo o apoio necessário, para fazer o que for necessário, para que essas emendas possam ter a sua destinação e possam se transformar em realidade. Então, o que não quer dizer que as obras que não estejam no catálogo não sejam prioridades e que também não possam ser contempladas por emendas parlamentares. Essa foi uma primeira edição e, até mesmo em face, em virtude das reações e da percepção dos parlamentares que estão ali de olho nas demandas locais, nós, evidentemente, faremos, no ano subsequente, uma segunda edição, aprimorando, trazendo aquilo que reflete, de fato, concretamente, às necessidades das localidades das distintas regiões do Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputado, pela contribuição da senhora. Eu agradeço, presidente, estou contemplada. Agora nós faremos um exercício, secretário, para que nós possamos aqui ver o que cabe da emenda, o que é possível incluir, contemplando, sim, as nossas regiões. Isso norteia, sim, o nosso trabalho, que é de poder contemplar as regiões e também trabalhar em uma parceria com o Estado. Muito obrigada. Deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidente, deputado João Leite, boa tarde a todos os deputados e deputadas presentes. Especial atenção, boa tarde, para o Marco Aurélio, secretário da CEINFRA, os demais funcionários que estão aqui também. sempre que eu vou lá sou muito bem atendido e destaco o belíssimo trabalho do secretário bem feito junto à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Boa tarde também a todos que estão nos assistindo, seja pela galeria ou pela TV Assembleia. E, secretário Marco Aurélio, eu vou falar um pouco da zona da Mata Mineira, uma região muito esquecida em termos de nível econômico, é a penúltima, com condições de piorar, haja vista, a grande falta de investimento ou de incentivo. E, nesse contexto, existe uma licitação que foi feita em 2018, o edital 53 barra 2018, para a conclusão da estrada do contorno da cidade de Cataguase, mais ou menos 10 quilômetros só de asfalto. 90% dessa obra já foi feita há 20 anos atrás, faltando 10 quilômetros há a insistência em não investir para a conclusão de uma obra que já foi pleno gasto. Tal obra faz parte do orçamento de 2019, porém, não saiu do papel por motivos financeiros, como foi muito bem explicado e nós entendemos. A Energiza, uma grande empresa da nossa cidade, que está nas cinco regiões do país, se propõe adiantar impostos do ICM para que essa obra possa ser reiniciada e terminada, porque é uma pequena parcela de toda a obra que não está concluída. e nós estamos a 15 quilômetros da BR-116, a Rio-Baía, nós estamos a 20 quilômetros da 267, que vai para a Juiz de Fora, e estamos interligados direto à MG-285, que está a 100 quilômetros da BR-040. Então, esse contorno, ele é estratégico, ele resolve um grande gargalo instalado em uma região que, mesmo estando na Zona da Mata, um penúltimo lugar econômico, lá tem um parque industrial de mecânica pesada, de também alimentício, sem falar em Juiz de Fora, que a nossa locomotiva está a 120 quilômetros, e nós, assim, não estamos sabendo como vai ser administrado isso pela CINFRA. A pergunta é por que não foi possível prosseguir com a proposta da Energiza? O Estado pretende manter essa obra no seu orçamento para 2020, e o governador tem falado no seu discurso que pretende terminar todas as obras paralisadas, para só, então, posteriormente, começar novas obras. Então, mediante tudo isso que eu estou dizendo, e que é fato, documentado, eu queria as respostas sobre essa questão, por que a proposta da Energiza não foi aceita, e se o Estado pretende manter essa obra no seu orçamento para 2020. E a palavra ao secretário. Deputado Fernando Pacheco, muito obrigado pela contribuição, prazer em revê-lo. Prazer é meu. E a preocupação que o senhor traz a respeito da zona da mata, sem dúvida alguma, é a nossa preocupação. Aliás, em todas as regiões, é difícil da nossa parte lá arrolar, identificar uma região que não precise de investimentos. Todas as regiões do Estado têm as suas peculiaridades, as suas particularidades, mas a zona da mata, sem dúvida alguma, é uma daquelas que restaram aí, esquecidas, como tantas outras, a própria região norte também do Estado, mas que restaram esquecidas em gestões pretéritas e precisam agora do nosso olhar atento. Contorno de Cataguases que o senhor traz é, a exemplo da LMG 760, uma das obras que nós temos grande sensibilidade. curiosamente, nós já vínhamos conversando com a Energiza, a própria empresa, na verdade, é quem primeiro nos alertou, sob o ponto de vista do setor produtivo, o senhor mesmo já havia nos trazido essa questão anteriormente, mas do setor produtivo foi a primeira que nos demonstrou a importância dos investimentos naquele equipamento. Na atualidade, nós não temos os recursos necessários, mas eu diria para o senhor que se nós conseguimos viabilizar a LMG 760, eu dizia que depois do período de chuvas, deputada Rosângela, ela seria uma obra que nós viríamos a atacar, se nós conseguimos viabilizar a LMG 760, necessariamente, necessariamente, eu vou viabilizar o contorno de Cataguases. Então, o que eu peço para o senhor é que até depois do período de chuvas a gente possa voltar a se falar e não precisaremos dessa proposta do adiantamento do ICM pela empresa. E por que nós estamos recusando? Como se pudéssemos nos dar ao luxo de dizer a empresa não precisa contribuir, pelo contrário, é que para tanto nós precisaríamos de alteração legislativa, porque lida com o adiantamento de impostos. Então, nós teremos algumas dificuldades para implementar isso. Então, para além de todo o custo do processo legislativo, ainda poderia ser questionada a eventual constitucionalidade, mas, de toda maneira, essa é uma discussão jurídica e, para evitar que isso atrase a preocupação que nós temos com esse empreendimento. O que eu peço para o senhor aguarde o período de chuvas, porque nós temos esse empreendimento, o exemplo da LMG 760, como algo importante, até porque atende o setor produtivo e nos auxilia com o desenvolvimento da região. Por favor. Só para complementar, agradeço muito a resposta e fico aliviado de saber que é uma prioridade. Eu só queria dizer para todos o seguinte, a nossa cidade tem um planejamento feito pela Dom Cabral para 20 anos, um plano de trabalho para 20 anos. E, dentro desse contexto, indicadores, diagnóstico e esse planejamento para 20 anos, a Energiza também tem o projeto Rio Pomba Valley, que é um grande incentivo para a tecnologia, da informação, para a capacitação de mão de obra e também para o polo audiovisual, que é muito forte lá, e também a Smart City, que é a cidade inteligente. Tudo isso já está pronto. A Energiza só não estartou de fato porque precisa desse acesso rodoviário. Não tem como você promover um crescimento objetivando o desenvolvimento se você não tem entrada na cidade, se você não tem interligação com as rodovias e estrangula nas entradas das cidades precárias de séculos passados o fluxo de carreta, de veículos, porque, como eu disse, a cidade precisa se adequar à realidade do momento e falta essa parceria dos governos, não houve no passado e poderá acontecer agora com o novo governo e nós temos atores que querem ajudar, como a Energiza, imagino que, se acontecer a junção de forças, outras indústrias poderão participar e, com isso, nós poderemos ter a questão desse gargalo que está há 20 anos parada, uma obra que faltou 5% dela para concluir, voltando aos princípios da eficiência que se pensou há 25, 30 anos atrás quando iniciou esse projeto que parou e a gente não entende por que parou. Então, leva para a secretaria essa reivindicação da Zona da Mata, de uma cidade que é a segunda arrecadação de ICM da Zona da Mata e que nós estamos desenvolvendo a economia criativa, além da indústria metal-mecânica que é forte lá também, a indústria têxtil. Então, agradeço as colocações, me sinto também plenamente atendido com as suas respostas. Muito obrigado, Marco Aurélio. Deputado Cleitinho Azevedo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde ao nosso secretário Marco Aurélio, boa tarde a toda a população presente. Vim aqui para ser rápido, objetivo, até porque acho que o Marco Aurélio, a equipe do Marco Aurélio não aguenta mais eu toda semana lá, então tem que ser bem objetivo, bem rápido. Quero aqui humildemente também agradecer toda a equipe de trabalho que tem com o Marco Aurélio, acho que esse trabalho que o secretário vem fazendo, se não é vocês por trás que estão ajudando ele, não seria esse trabalho com excelência. Então, quero agradecer a você, Pedro, está sempre dando atenção para a gente, todos os profissionais estão aqui, muito obrigado. E aqui, não adianta a gente ficar falando aqui dessa questão de obra, 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 não, porque aqui ninguém é mágico, para fazer obra tem que ter dinheiro, e não está tendo dinheiro agora, a gente está falando do Estado quebrado, tem que equilibrar as contas para futuramente o orçamento melhorar e a gente poder fazer obra. Então, a gente está aqui, a gente não tem que ficar aqui apontando o dedo, não, sabe? Se a gente aponta o dedo, põe dinheiro, agora o governo deixou bem claro, você quer obra, então manda a sua emenda para lá. Sou contra, porque eu acho que o Legislativo não é para executar, o Legislativo é para fiscalizar, mas acho assim, se a gente quer cobrar, então a gente pega, coloca as emendas e resolve o problema, porque agora não tem. Isso é claro que não tem, não adianta que a gente ficar lamentando, não. Mas uma parte, Marco Aurélio, que eu queria colocar aqui para a V. Exª, porque a gente está falando em questão de gerar emprego, gerar recursos, a gente está vendo esse decreto que veio do governo federal, da questão do transporte alternativo enfrentado, Deus, do dia 8, esse pessoal está sem trabalhar, eu queria que vocês olhassem com carinho a situação diretamente com o DR, Fabrício, o que será feito, que alternativa que vai dar para esses trabalhadores, que não pode ficar hoje, já é dia 15, já tem uma semana que eles estão sem trabalhar. Então a gente precisa urgentemente, uma força-tarefa, para a gente fazer um grupo de trabalho e resolver esse problema deles, que eles não podem ficar desempregados. Se a gente precisa de gerar recursos para gerar emprego, a gente não pode deixar esse pessoal desamparado, pelo contrário, a gente tem que agora poder servir eles, ajudar eles. Então, o que eu peço para a Vossa Excelência é que olhe com carinho a situação, a gente está aqui, o que a Assembleia, o que o Legislativo pode fazer para oferecer nessa situação, mas que não pode é deixar esse pessoal aí desempregado e sem trabalhar. Muito obrigado. Secretário Marco Aurélio Barcelos. Obrigado, deputado Cleitinho. E eu quero dizer que o senhor não incomoda lá na secretaria, não. Pelo contrário, a gente tem feito parcerias muito interessantes lá e todas as proposições que o senhor trouxe até hoje, elas foram muito úteis para nós. A exemplo, inclusive, da última, que tivemos a oportunidade de estarmos juntos, na MG 050, e a questão da travessia lá em Matheus Leme. Falava com o doutor Fabrício para que nós já providenciássemos pelo menos, pelo menos os redutores imediatamente. Então, é sempre, para nós, as interações com os parlamentares, as interações com a população, com os representantes da comunidade, que é uma das características que o senhor tem, deputado, de nos levar, levar as pessoas para relatarem os problemas. Isso é fundamental. Eu nunca saberia da travessia se o senhor não tivesse ido lá. mas, sobre o tema que o senhor traz aqui, do transporte alternativo fretado, nós já publicamos, nós havíamos nos comprometido com os representantes de todas as classes a montar um grupo de trabalho para que conseguíssemos, pelo menos de forma coordenada, dar uma resposta. O grupo de trabalho foi publicado já, na semana passada, Mônica? Dia 19, 9, perdão, dia 19 não chegamos. No dia 9 de outubro foi publicado o grupo de trabalho, inclusive, nós precisamos de dois representantes aqui da Assembleia. E, se o deputado João Leite me permitir, e sem prejuízo de a própria casa, quem somos nós aqui para indicar ou para sugerir, mas se talvez a própria presidência da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, o deputado Léo Portela, se ele pudesse nos auxiliar com essa interação dos nomes, dos melhores deputados que pudessem estar conosco, a nossa ideia, já adiantando aqui, deputado Guilherme, eu sei que tem também uma peculiar atenção com essa questão do transporte. O deputado Léo Portela, o presidente da comissão, enfim, a Assembleia, da forma como ela se organizar, se ela puder designar deputados que nos apresentem visões de mundo complementares, isso seria muito importante, porque a gente quer fazer desse grupo de trabalho um espaço para o diálogo, um diálogo estruturado. É bem verdade que nós temos a preocupação, nós temos toda a demanda por parte daqueles empresários do transporte alternativo, existe de outro lado, a gente não pode ignorar isso, a preocupação dos empresários, daquelas empresas que ganharam as concessões, e o que a gente precisa é entender o que é factível, o que não é factível, e minha única preocupação, deixar isso claro com os representantes dos transportadores fretados, deixar isso claro com os representantes dos transportes concessionados, deixar isso claro em outras interações que eu tive, a única preocupação que nós da CINFRA temos é garantir o transporte. Nós não podemos desmantelar o sistema, mas também não podemos deixar que uma situação cômoda evite que passageiros que hoje não são capturados, que hoje não são atendidos pelo transporte, fiquem amíngua por uma ineficiência do sistema. Então, está no nosso radar, deputado Cleitinho, está na nossa atenção, e eu quero, dentro em breve, com a designação desses nomes, a gente vai encaminhar um ofício aqui para a Assembleia, não só aqui dos deputados, mas com a designação dos demais membros do grupo de trabalho, a gente faça as nossas reuniões periódicas e comece a estruturar em conjunto, a várias mãos, uma solução para essa situação. O deputado Celindo Sintrocel tem a palavra. Deputados, deputadas presentes, fazer uma saudação especial aqui ao secretário, doutor Marco Aurélio, a toda a sua equipe. E eu inicio os meus questionamentos, doutor Marco Aurélio, com algumas perguntas, porque eu vou ser bem objetivo para a gente poder ver se alcança algumas respostas que eu possa dar mais satisfação para o nosso povo mineiro. Eu sei que a duplicação da BR-381 é uma obra do governo federal. E foram feitas as audiências, consultas públicas, mas ela é uma obra de interesse do povo mineiro. É uma obra do interesse de Minas Gerais. Qual é, hoje, a posição da CEINFRA? Qual é a novidade que a CEINFRA tem com o processo de licitação? Se, de todas as análises feitas por parte da NTT até agora, do ministro Tarcísio, qual que é a ponderação? Há uma esperança que esse processo possa se dar como positivo, esse processo de concessão da BR-381? Ou cria-se uma expectativa do processo ser um processo fracassado, de concessão da BR-381? Segundo assunto que me traz a perguntar é que, na sua explanação, você colocou aqui que, diante de tantas obras paralisadas no Estado, e enumerando 109 obras, há preciso de se fazer um frentes. E uma das frentes é parceria pública-privada, da iniciativa privada. E o senhor anunciou duas obras que poderão dar início agora com a parceria da iniciativa privada. Colocou também a questão das emendas parlamentares, onde estamos aqui com o catálogo. Até observei que o Vale do Aço, dentro do catálogo apresentado, nós representamos só 0,02% de possibilidade de emenda. Uma escola estadual, uma escola estadual. Mas isso é claro que, se vier outras, vai chegar a um número maior. E colocou também a questão do regime de recuperação fiscal. Não tendo sucesso nessas frentes, o que que, hoje, o Estado tem de verdadeiramente, bem propositivo, conclusivo, para a gente poder falar em relação à retomada dessas obras paralisadas. Porque eu tinha uma esperança muito grande de ter hoje, nesse segundo quadrimestre do Assembleia Fiscaliza, uma resposta mais concreta em relação ao MG760. Uma continuidade de programas de governos anteriores. Eu acho que o ministro Tarcísio foi muito feliz. Eu estou dando continuidade a um planejamento de um governo anterior. eu não estou planejando agora, eu estou executando o que já foi pensado e estudado. Uma obra com uma MG760, que está parada, que já foi colocada aqui. Eu, hoje, escuto da Secretaria de Infraestrutura que a previsão de concessão do Parque Estadual do Rio Doce, a sua modelagem e aprovação está prevista para 2022. Então, expectativa de chance para a MG760 diante dessa realidade, dificilmente nós teremos alguma coisa para 2020. Estava na expectativa de ver, porque na última assembleia aqui, fiscaliza, o secretário colocou com a esperança muito forte de que esse ano ainda nós retomaríamos as obras. Esse ano já acabou, nós não vamos ter obra nenhuma, porque vem o período de chuva. Então, se tem realmente perspectiva, se a perspectiva da MG760 passa por essas três linhas de frentes colocadas pelo secretário. Se é isso, vai ficar muito claro para a gente da possibilidade de retomada. Do mesmo jeito, a gente questiona a MG425, uma obra que tem contrato assinado com a Codenj, um contrato firmado e que nem sequer foi citado. Então, vamos discutir aqui, num planejamento, uma recuperação do mineirinho num convênio com a Codenj. A Codenj não está cumprindo nem o que ela assinou e nem o que ela confirmou. Então, o que que de perspectiva tem para a MG425 verdadeiramente? Eu estou vendo aqui hoje, dentro das considerações colocadas, um retrocesso do que foi colocado no primeiro Assembleia Fiscalista, do primeiro quadrimestre para o segundo quadrimestre, principalmente em relação a essas duas obras, porque a gente precisa avançar. Obras que começaram são importantes, como tantas obras no Estado de Minas Gerais são extremamente importantes para cada região. mas a gente fica aqui ansioso por uma resposta assim, bem assim, afirmativa de expectativa. Eu volto na MG760. O CIF aprovou um recurso de 63 milhões para o Parque Estadual do Rio 12. Nós não temos previsão nenhuma para o Parque Estadual do Rio 12. 2.022. Que planejamento tem o IEF, a SEMAD, a CEINFRA, com relação ao PED? 63 milhões foram aprovados e esse repasse está lá para ser feito pela Renova e foi aprovado e tem que ser cumprido. Mais uma vez, o nosso apelo, não temos nenhuma posição da prioridade. Que prioridade é a MG760? Qual que é a prioridade? Temos, não. Essa obra é muito cara, é uma obra de 100 milhões, mas fora de cogitação a gente esperar que dentro desse governo a gente vai ver essa obra retomada. E, por último, a deputada Rosângela Reis falou sobre o aeroporto, mas eu quero só retomar uma questão do aeroporto, a pista que está sendo para recuperar, isso é um fato concreto, o processo está bem adiantado lá junto com a ANAC, junto com a Brasília, mas eu acho que também precisávamos de tentar retomar o que foi feito também pelo governo passado, de uma parceria de público e privada para uma reforma ampla do aeroporto, porque acho que é a maneira de se fazer, se nós continuarmos assim, sem também uma proposta mais conclusiva para isso, a gente fica sem dar resposta à sociedade que cobra tanto. Então, é só isso, doutor Marco Aurélio, mas gostaria que Vossa Excelência pudesse nos passar considerações acerca do que eu solicitei e perguntei. Secretário. Deputado Celinho, o senhor sabe que eu tenho uma empatia muito grande pelo senhor, pelo espírito aguerrido que o senhor e outros deputados têm, porque o senhor representa muito bem a região, tanto quanto outros deputados, inclusive da própria região, a deputada Rosângela está aqui, que cumpre um papel análogo, mas o que eu posso dizer para o senhor especificamente sobre a LMG 760, não perca a fé, deputado. O senhor perguntou qual a prioridade que nós vamos dar em relação a essa rodovia pessoal minha, questão de honra a LMG 760 para mim. E se nós não viabilizarmos ponta a ponta 381-262, que eu havia comentado com o senhor, nós faremos até a entrada do parque. Nós precisamos apenas esperar o período de chuvas, porque nós temos um recurso do BNDES, cuja negociação tem sido extremamente difícil, é igual o guichê da burocracia, se apresenta uma solução e falar, agora você me traz essa aqui, traz essa solução. Cumpriu o dever de casa, agora faça mais esse dever de casa adicional. Então, a cada momento a gente é surpreendido. A última notícia é de que eles precisam avaliar as possíveis desapropriações, porque se se tratar daquele financiamento antigo, eles não financiam desapropriações, eles precisam de ter a certeza de que haverá licença operacional. O doutor Fabrício já conseguiu, nas últimas semanas, a contratação da empresa que está fazendo o mapeamento das possíveis desapropriações e da certeza do licenciamento operacional, da licença ambiental de operação, para evitar que o guichê da burocracia impeça novamente a rodovia. Então, eu estou seguro de que nós vamos vencer todos esses gargalos burocráticos, chamemos assim, que faz todo sentido. Por isso, que ao invés de termos o início da obra no final do ano, como era a expectativa que eu nutria tanto quanto o senhor, eu estou certo de que até depois do período de chuvas a gente vai vencer isso. Deputado Celinho, eu posso garantir para o senhor, uma questão de honra para mim, LMG 760, uma questão de honra. O senhor pode me cobrar todos os dias. Se na próxima Assembleia Fiscaliza nós não avançarmos, eu quero trazer justificativas palpáveis. Eu não quero em hipótese alguma ser leviano e, me desculpe aqui a expressão, enrolar o senhor. Isso eu não vou fazer. Então, apertei a mão do senhor, o senhor tem meu compromisso, insisto, LMG 760, uma prioridade pessoal, uma questão de honra minha. Quanto à questão da 381, da BR 381, ela é extremamente importante para o Estado, talvez seja a obra mais aguardada das últimas décadas para todos nós. Qual o desafio da BR 381? De duas naturezas. Tive com o ministro Tarcísio, reforçando, junto com o governador Romeu Zema, a preocupação que nós temos quanto ao sucesso do leilão da 381 e quais são os dois pontos que nós enxergamos hoje como potenciais desafios a serem vencidos em relação a essa rodovia, a essa concessão. Primeiro, o valor do investimento. É a rodovia com maior, como se chama no jargão, com maior Catex, com maior investimento em recurso de capital que já foi feito na história do país. São 14 bilhões de reais. Se o senhor perguntar quais empresas hoje têm condições de investir 14 bilhões de reais, eu conseguiria falar no máximo duas empresas, sendo que uma é um fundo de investimento. Isso faz dessa licitação, se ela não for bem conduzida, bem divulgada, se o governo federal não tiver êxito em fazer um roadshow para atrair, inclusive, potenciais empresas estrangeiras, faz dessa licitação uma licitação sensível. Porque, se ela não for bem modelada, existem, sim, riscos. Riscos. Não estou dizendo que há uma probabilidade disso, mas existem riscos de nós sofrermos uma licitação deserta. Portanto, os números têm que estar muito bem fechadinhos. As contribuições da consulta pública, pelo que eu tive de notícias da NTT, vêm sendo avaliadas uma a uma e eu me referi a apenas um dos pontos, um dos desafios, que é o vulto enorme e, portanto, a perspectiva de que nós não tenhamos um certame com várias empresas. O segundo desafio é a bipartição dos investimentos. As duplicações, tanto da 381 quanto da 262, não serão feitas todas elas no primeiro ano. Há uma bipartição cujos investimentos na duplicação de trecho da rodovia vai ser feito daqui a vários anos. E, é claro, nós temos todo o interesse e o desejo de que a duplicação fosse feita de uma vez só. Qual é o problema, deputado? De um lado, o que eles chamam de estresse de caixa. Depende-se de muito mais dinheiro para além do montante que já é contemplado naquele projeto. E, dois, a tarifa aumenta e a tarifa da 381 já não é uma tarifa muito convidativa. Então, o pessoal, os técnicos da agência, hoje, eles estão entre a cruz e a espada. Entre como garantir o sucesso do leilão, como garantir um equilíbrio, um balanço entre o valor do pedágio e como, ao mesmo tempo, fazer com que os investimentos daquele empreendimento possam acontecer de uma baseada, de uma vezada só, me permite usar também essa expressão, e atender aos anseios da região e atender aos anseios da população mineira. A gente tem acompanhado, eu estive no Ministério da Infraestrutura, há uma semana atrás, falamos sobre a 381, eles também compartilharam essa mesma preocupação, e agora é ver os resultados da análise da consulta pública e, evidentemente, acompanhar aí o que vão ser esses desdobramentos. A gente tem hoje um contato, a gente tem hoje um canal de comunicação muito bem estabelecido, e eu quero dizer para o senhor que nós temos, compartilhamos da mesmíssima apreensão que o senhor tem quanto ao sucesso da 381. Ficaremos de olho. Sobre o aeroporto de Ipatinga, e é possível o PPP, faz todo o sentido isso que o senhor está falando. O aeroporto de Ipatinga foi pauta da reunião com o ministro Tarcísio na última terça-feira, há uma semana atrás. E nós dizíamos, nós vamos resolver o problema da pista, vamos resolver o problema da pista. A gente vai resolver o problema da operação e da manutenção por meio do contrato que hoje nós temos lá, estamos fazendo algumas adaptações para ver se reduz um pouco os valores que são suportados pelo Estado, para pelo menos equalizar, para zerar a conta, mas, deputado Selim, em virtude da ausência de recursos para investimento, nós nunca teremos condições de dar ao aeroporto de Ipatinga o volume e o tamanho que ele merece. Ampliar o terminal de passageiros, viabilizar os hangares, embora estamos hoje já, como havia dito para o senhor, tentando veicular a possibilidade de termos a exploração de hangares pela iniciativa privada. A deputada federal Alê Silva esteve conosco, mencionou também essa mesma questão em Brasília, disse que tem empresários que ela quer nos levar para viabilizar a questão dos hangares, mas só os hangares não adianta, a gente precisa fazer a ampliação do terminal de passageiros. Com que recurso? Eu colocava isso para o ministro Tarcísio. Nós precisamos, de duas, uma, ou de mais recursos para fazer os investimentos no aeroporto, diretos da União, o Estado não tem, ou de passar a gestão do aeroporto de Ipatinga para o governo federal para que este aeroporto pudesse estar inserido na sétima rodada de concessão dos aeroportos. Se esse aeroporto entra nessa concessão, ele vai ser carregado junto com os demais aeroportos mineiros, Pampulha, Carlos Prats, Uberaba, Uberlândia, ele entra carregado para o aeroporto de Santos Dumont, chances praticamente nulas de termos algum fracasso. E aí, sim, o operador privado vem com dinheiro novo, ele vem com condições de promover a ampliação do aeroporto. A resposta foi negativa, deputado, quanto a esse nosso pleito. Qual é a preocupação do governo federal? Se ele abre um precedente para um aeroporto adicional, o secretário de Aviação Civil comentava conosco à época, ele tem 600 pedidos, e não é uma hipérbole, não, ele tem 600 pedidos de gente querendo colocar os aeroportos na sétima rodada. Mas, de toda maneira, nós não vamos descansar em relação ao aeroporto de Ipatinga. Só fazer a pista não vai resolver o problema. Então, nós vamos continuar dialogando para ver se encontramos alguma solução, quer via FENAC, quer via um contrato de concessão nosso, do próprio Estado. Acredito eu que, com os ajustes que vimos fazendo para zerar a conta, para zerar os valores que nós temos de pagar mensalmente para manter o aeroporto de Ipatinga aberto, nós aí, sim, consigamos ver uma luz no final do túnel para implementar um modelo de concessão que seja atrativo, que seja financiaramente sustentável para um potencial empreendedor interessado. O Dr. Tati Sely. Agradeço as considerações, as respostas colocadas pelo Dr. Marco Aurélio. Eu vou só terminar, Marco Aurélio, dizendo o seguinte, eu tenho fé. Eu tenho fé, eu sou cruzeirense. E o cruzeiro não cai, não. Obrigado. Deputado professor Irineu. Boa tarde, presidente, deputado João Leite, desta sessão. Cumprimento os deputados, as deputadas, secretário Marco Aurélio, Fabrício, na pessoa do Fabrício, eu cumprimento toda a equipe do CEINFRA, do DR. E deixo aqui também o meu reconhecimento pelo trabalho de vocês. parabéns pela equipe que tem, parabéns pelo trabalho que a gente tem acompanhado. Gostaria, deputado João Leite, de fazer cor as suas palavras. A deputada Marília está me convidando para estar aqui amanhã às nove horas, para participar de uma reunião, para a gente aprovar um projeto importante. Certamente, vou ter que sair de contagem por volta de 7h20, porque senão a gente não chega aqui às nove horas da manhã. senão realmente você perde a reunião, porque a maioria dos deputados moram por aqui, não é, Marília? Então, a gente tem que andar uma hora e meia, uma hora e quarenta. E a reunião só tem 15 minutos de tolerância. Então, realmente, a região metropolitana, hoje, o secretário, ela, se a gente não resolver essa questão da malha ferroviária para o transporte coletivo, eu acho que a gente caminha para a beira do precipício. e eu fico vendo as nossas ferrovias que ligam aí Belo Horizonte, Contagem, Betim, e vai passando por aí afora, essa malha, ela é muito subutilizada, ela quase não tem, o transporte de carga que passa nela é muito pouco. Então, deveria ser uma malha que ela pudesse ser compartilhada. Eu acho que não faz sentido você ter uma ferrovia dessa que não fosse compartilhada com o transporte coletivo. não tem o menor sentido uma coisa dessa. Ou que esse transporte de carga tivesse um horário definido para ele, pelo menos na hora do pico de movimento, que a gente pudesse ter esse transporte ferroviário, transporte sobre trilhos, para poder resolver o problema, sobretudo, onde tem um fluxo muito grande de pessoas. Sá. Bom, mas essa é uma questão que o João Leite tem cuidado muito bem e tem certeza que essa comissão vai dar bons resultados e, como o senhor também é uma pessoa que tem essa convicção e um conhecimento muito grande que nós vamos conseguir resolver os problemas do Estado através das PPP, que eu também defendo isso, eu acho que a gente vai, muito em breve, ter bons resultados. Obrigado. Queria também te agradecer e a toda a equipe pelo trabalho que está sendo feito na MG50. Estive lá com vários prefeitos e as obras realmente começaram, eu tenho passado muito lá e as obras realmente estão indo muito bem, então, parabéns mesmo para a sua equipe e acho que é isso que Minas precisa, é de pessoas que não só falam, mas também que façam com que as coisas aconteçam. E, de uma maneira muito especial sobre contagem, também nós levamos, tanto eu quanto a deputada Marília, nós levamos lá as nossas reivindicações e hoje nós temos lá já retornado as obras da bacia de contenção do Riacho, temos outras obras que a gente demanda e precisa delas, mas sabemos também da dificuldade do Estado que talvez começar uma obra nova sem terminar as anteriores não faz muito sentido, mas aquela obra da bacia de contenção do Riacho, para nós ela é muito importante. Não sei ainda, Marília, se a CEMIG já resolveu o problema lá da rede, que estava lá com uma dificuldade para a CEMIG poder estar tirando lá, fazendo uma transferência de algumas questões de poste lá para poder a obra andar com mais agilidade, não sei se já resolveu. E fiquei feliz também desse pacote de obra, quando a gente vê lá a questão lá do termo das obras das unidades habitacionais, os 336 apartamentos, mesmo sendo em 36 meses, mas pelo menos é uma luz que aquelas pessoas que há mais de 10 anos estão esperando, eles poderão então enxergar novamente a possibilidade de ter sua moradia, então acho que isso é muito importante. E as obras lá do Corre do Ferrui, do Centro de Integração, nós precisamos também de terminar lá o Centro de Saúde, terminar também a unidade de educação também, que acho que ela poderá ser contemplada também nessas escolas que estão lá, não só o Centro Social que é importante, mas também essas duas obras que são fundamentais para a gente. E vou me colocar também à disposição para poder estar ajudando lá na requalificação e na construção lá do Parque Fernão Dias, que para nós é muito importante, que eu acho que nós, deputados, o que nós podemos fazer é só isso, porque lá gasta menos, porque não adianta a gente querer ajudar nas outras, porque as outras são muito caras. Mas lá no Parque Fernão Dias acho que é muito importante a gente tentar reestruturar novamente aquele parque, construir as quadras, construir o velódromo, é um parque que é o Parque do Trabalhador, ele tem uma história muito importante na cidade de Contagem e ele precisa de uma outra coisa fundamental, que é fazer o cercamento para que a gente evite as invasões. Acho que são coisas que a gente precisa, que também não são coisas muito caras, que talvez, nesse pacote que a gente pudesse também estar contemplando isso aqui. Mas eu venho mesmo aqui hoje para te parabenizar e parabenizar a sua equipe pelo belo trabalho que vocês têm feito à frente do CEINFRA. E toda vez que a gente vai lá, as soluções são sempre muito bem apresentadas e com muita clareza e com muita responsabilidade. Então, acho que é isso que é importante, acho que é isso que a gente espera do gestor público hoje, para que ele possa construir dias melhores para o povo mineiro. Então, parabéns. Secretário. Deputado, professor Eneu, muito obrigado pelas palavras. Quero agradecer ao senhor também pela parceria. O senhor que é um grande defensor, junto com outros deputados da região, mas um grande defensor de contagem da região centro-oeste de Minas Gerais. O senhor tem toda a razão em relação à questão do transporte de cargas e passageiros. Isso vai ser devidamente estudado e contemplado o nosso plano estratégico ferroviário. E no que toca aos complexos do PAC Ferrugem, Arruda, lá da Bacia do Riacho, as obras vêm andando, vêm sendo irrigadas pela Caixa Econômica Federal, e eu acredito que, ao longo desse governo, a gente vá paulatinamente resolvendo o problema social que foi criado pelos empreendimentos, mas que, ao mesmo tempo, a gente também consiga fletir recursos para o alcance das obras que são aquelas originalmente pensadas, para atender a demanda original, que é o problema da contenção das enchentes. Mas agradeço mais uma vez a parceria do senhor e quero dizer que a secretaria está lá de portas abertas para continuarmos fazendo um bom trabalho. Deputada Marília Campos. Boa tarde, secretário Marco Aurélio, toda a sua equipe, senhores deputados, que eu cumprimento na pessoa do João Leite, nosso presidente, e cumprimento especialmente as deputadas Celise e Rosângela. Deputado, primeiro, uma boa notícia, eu vi o senhor catálogo de obras de Minas Gerais solicitando emendas parlamentares dos deputados. E fiquei feliz porque o senhor está pedindo emendas para a contagem, no caso, 24 milhões para as obras dos prédios que estão sendo concluídos, e também pediu, solicitou recursos para o Parque Fernão Dias. Então, eu quero dizer para o senhor que a minha parte eu já estou fazendo, porque eu já destinei R$ 465 mil para o Parque Fernão Dias, para o IEF poder fazer o cercamento do Parque Fernão Dias. Queria falar três coisas. Se meu tempo estourar, deputado, eu prefiro abrir mão da minha réplica para ficar dentro do tempo. Senhor secretário, eu quero falar sobre três questões. Primeiro, sobre uma questão que é, eu acho que, quando a gente tem pouco recurso, e o senhor, eu acho que o senhor está indo na linha correta, planejar, planejar a obtenção de recursos, planejamento em termos de projeto. Enquanto isso, aquilo que tem é fazer funcionar. Então, se a gente não tem metrô e tem transporte rodoviário, o transporte rodoviário tem que funcionar. E ele não funciona, secretário. Nós temos o transporte metropolitano, que é coordenado pelo DR, e isso não é do seu governo, não. É do outro também. não funciona. É caro, ruim, péssimos equipamentos. 70% do transporte coletivo de Contagem, que é a segunda maior cidade do Estado, ele é transporte metropolitano coordenado pelo Estado. Betim e Contagem e Ribeirão das Neves têm gestão municipal, mas grande parte do transporte coletivo é coordenado pelo transporte estadual. que não conversa com o transporte municipal. Os BRTs que estão sendo feitos, os terminais que estão sendo construídos, seja em Contagem, seja em Ribeirão das Neves ou em outras cidades, não houve uma articulação metropolitana para discutir a integração do transporte metropolitano com o transporte municipal. Portanto, se já era caótico no passado, será mais caótico ainda. E, com isso, a população de Contagem gasta uma hora e meia para chegar aqui, a população de Esmeraldas gasta mais de duas horas, Ribeirão das Neves muito mais do que isso, e, juntamente com isso, o transporte clandestino cada vez aumenta mais. Então, senhor secretário, e com isso, o preço da passagem pode, inclusive, subir, porque, quanto menos passageiros rodam no transporte público, mais caro ele fica. Então, a primeira demanda que eu apresento para o senhor é fazer funcionar o que nós temos, que é o transporte coletivo, que não funciona, é desintegrado, caro, não tem fiscalização, a gente nunca sabe que horas o ônibus passa. E isso é qualidade de vida, é respeito ao cidadão. Primeira reivindicação, que eu gostaria muito que isso se transformasse, deputado João Leite, em requerimento à Secretaria de Transporte de Minas Gerais, para que houvesse uma coordenação metropolitana do transporte. Segundo, foi colocado aqui pelo deputado Irineu, nós fizemos uma visita técnica nas obras do Parque Ferrugem. Felizmente, as obras foram retomadas, mas já foi dito para nós, não só lá na visita técnica, como também na visita que eu fiz ao DR, de que só existe recurso para terminar parcialmente a obra. Isso significa que, das quatro bacias de drenagem que estavam programadas para ser feitas e que temos projetos para elas, só uma será concluída. e significa que, dos quatro conjuntos habitacionais que foram programados para ser feitos, só tem recurso para dois. E nós temos um problema que as famílias todas, das vilas, não só de contagem, mas também de Belo Horizonte, já estão, já foram desapropriadas. E convivem com o auxílio-moradia de 500 reais há 10 anos. Então, a primeira demanda que eu apresento para o senhor é que nós temos que arranjar recursos para concluir todas as obras. E a segunda, que nós temos que reajustar o benefício, secretário, porque as famílias estão lá há 10 anos com o mesmo benefício e sempre com a ameaça de serem despejadas pelos proprietários dos apartamentos ou das casas que eles alugam, porque não tem previsão de que época, em que época que serão, de fato, terão o apartamento ou a moradia concluída. Então, apresento essa reivindicação de que terá que ser concluída. E, por último, deputado, não estou concluindo. Por último, é colocado, o João Leite já apresentou a nossa demanda, porque nós funcionamos sintonizados na comissão para ferrovias. Nós queremos transporte de carga, para induzir o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Nós queremos transporte de passageiros para melhorar a qualidade de vida da população, particularmente da região metropolitana. E é colocado como objetivo colocar o ferro-anel para funcionar. E, no ferro-anel, nós queremos, além do transporte de cargas, transporte de passageiros. E essa experiência não é só uma experiência da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós ouvimos, poderá ser, nós ouvimos aqui o depoimento, como é que chama João Leite, lá da Alemanha? Doitban, teve com o secretário. É. E ele disse, secretário, que, na Alemanha, o transporte de cargas é compatibilizado com o transporte passageiro. Por que é que aqui não pode ser essa realidade? Porque aqui o transporte ferroviário só serve para uma coisa, para transportar o produto das mineradoras. Então, nós temos que acabar com essa história, transporte passageiro para garantir qualidade de vida, transporte de carga para induzir o desenvolvimento econômico e, para isso, precisa ser o objetivo da sua secretaria. O senhor fala com uma convicção muito grande, ela quase me convence. E só vai me convencer quando... É porque, é claro, não é, secretário? O senhor fala com muita força, não é? Mas eu, para me sentir convencida, eu preciso de gesto. Gesto que, de fato, fale que Minas Gerais terá transporte sobre os trilhos para passageiros. De que Minas Gerais terá transporte de cargas para promover o desenvolvimento econômico. Eu quero acreditar nisso. Então, a convicção do senhor, eu acho fundamental. Eu, como cruzeirense, que sou também, acredito. Mas eu gostaria muito que no próximo Fiscaliza Contagem, olha, fiscaliza a Assembleia, que a gente pudesse ter mais gestos, mais gestos que falam o transporte ferroviário virá para cargas e passageiros. Obrigada. Muito bem. Secretário Marco Valera, vai que é sua. Deputado Marília, muito obrigado pela fala. Mas, olha, eu acredito, acho que é coisa de atleticano. brincadeira, brincadeira, deputado. Mas, bem, a questão do transporte para a gente, deputado, sem dúvida alguma, ela é caríssima, ela é caríssima, a gente precisa dar a devida atenção para isso. O que acontece? A Secretaria de Infraestrutura, ao longo da sua história, ela coordena, evidentemente, o transporte intermunicipal, o transporte metropolitano, e ela acabou se vocacionando para fazer uma tarefa cartorial. Então, ela homologa pedido de extensão de linha, homologa novo quadro de horários. Então, fica naquele serviço burocrático, sem pensar o daqui para frente, sem pensar em alternativas. A gente tem essa preocupação hoje, e muitos dos pontos que a senhora colocava aqui, embora haverá gesto, o gesto ainda precisa só desse anteparo técnico, desse conjunto de reflexões que a gente precisa fazer, e onde é que isso vai se dar? Onde é que eu vou trazer a resposta? Onde é que nós vamos trazer a resposta? A resposta para a senhora e para a população da região metropolitana e da população do Estado, por meio do nosso novo plano de mobilidade aqui da região metropolitana. Nós temos tido uma discussão, um diálogo muito próximo. Secretário, é o que a agência metropolitana fez? O que está fazendo, está fazendo. E eu ia mencionar a agência neste exato momento. Nós nunca tivemos, nunca tivemos uma aproximação tão grande com a agência metropolitana, da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós vamos criar, conversava com a diretora-geral, a Mila Batista, que é uma pessoa excepcional, aliás, é servidora aqui da Assembleia, e fomos colegas na faculdade. Nós estamos propondo a construção, na secretaria, de um escritório de mobilidade, em conjunto com a agência metropolitana, do qual participarão a SEMAD, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tudo isso para nos garantir uma nova roupagem, um novo desenho das malhas, um novo desenho da política pública de transporte aqui no Estado. Então, nós tivemos essa ideia há três semanas atrás. A Mônica já está elaborando o termo, o que seria o nosso acordo de cooperação. A gente conseguiu um trocadinho de alguns convênios que a gente cancelou e que o dinheiro volta para o Estado para comprar os computadores. Haverá uma sede física, física do escritório de mobilidade, com representantes da agência metropolitana e da CINFRA, com equipamento próprio para pensar o transporte na região metropolitana de BH. Isso vai envolver redesenho de linhas, isso vai envolver pensar novos modais, pensar o transporte complementar, pensar a VLT, pensar novos corredores para o BRT, coisas que, em virtude daquela vocação tradicional, cartorial da Secretaria Antiga de Transportes e Obras Públicas, não vinham sendo pensadas ou não tinham a energia necessária. Nós vamos dedicar. Eu vou fazer o gesto para a senhora. Mas, como eu disse, isso demanda tempo. Mas tempo por quê? Porque a gente fica divagando. Não, porque a gente precisa ter insumos. A gente precisa ter certeza técnica de que as nossas propostas, elas param de pé. De novo, e aí vou dizer para a senhora, ter fé, ou para acreditar, de que nós... Eu persisto. Nós vamos conseguir, deputado, porque eu fico, na verdade, fazendo uma projeção, do seu ponto de vista psicanalítico, quando eu peço, deputado Celim, para a senhora, para ter fé e para ter resiliência, porque é o que eu me autoimponho todos os dias. Se eu perder a resiliência, se eu perder a fé, eu não consigo mais estar à frente da Secretaria. Eu tenho resiliência, eu vou ter resistência, nós vamos romper essa barreira. Eu acredito nisso todos os dias. E eu vou trazer o gesto para a senhora. Me dá o tempo do planejamento. Me dá o tempo do estudo técnico. E a gente está trabalhando. Eu vou anunciar, nas próximas semanas, a montagem do escritório de mobilidade. Eu queria que a senhora estivesse lá conosco para esse evento. Um segundo, deputado. Me convide, que eu irei como ao prazer. Se eu só podia me dar resposta, se dá para aumentar o Bolsa Moradia. Sim, a gente tem avaliado isso. O valor definido pela Bolsa Moradia, ele é estabelecido pela legislação de contagem e de Belo Horizonte. Nós já temos recebendo, vimos recebendo esse pleito há algum tempo. O Breno está aqui, que não nos deixa mentir. A gente está avaliando agora propostas de como é que a gente consegue fazer essa atualização. Porque, de fato, nós somos muito sensíveis à questão daqueles que antes tinham uma moradia, precária, é verdade, mas que foram alijados da sua moradia, e até hoje não tem uma resolução. Há mais de 10 anos, deputado. Nós vamos dar um endereçamento para isso. Muito bem. Deputado e líder, André Quintão, tem a palavra. Presidente, deputado João Leite, primeiro, se o tempo ultrapassar, eu também abriria a mão da régua. Eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, deputados, deputadas, cumprimentar o secretário Marco Aurélio, na pessoa dele, toda a equipe aqui presente. Eu vou tratar aqui de uma questão geral, uma regional e uma que eu também considero importante, mais relacionada à Brumadinho. A questão mais geral foi muito abordado de ontem para hoje, o tema do catálogo de obras prioritárias. Então, aqui eu vou colocar a minha opinião. Primeiro, eu considero importante que o governo apresente à Assembleia, à Câmara dos Deputados, a outras instituições, aquelas obras que ele considera prioritárias e que também serão objeto de um esforço maior do governo na sua viabilização. Então, ontem, inclusive, com muita tranquilidade, sendo líder da oposição, perguntado, falei que isso é importante, inclusive, eu já fui também gestor, e os gestores apresentam as suas prioridades para aquelas fontes de financiamento possíveis. Agora, sendo também bastante honesto e sincero, no caso da Assembleia, pelo valor das emendas e pelo valor das obras selecionadas, talvez aqui não se tenha a efetividade esperada. Até porque nós, deputados e deputadas, temos um nível de demanda de ações, de pequenas entregas, que muitas vezes não são enfrentadas pelo Poder Executivo. é um carro para o Conselho Tutelar, um carro para o Centro de Referência da Assistência Social, um poço artesiano para uma comunidade distante. São emendas de R$ 50, R$ 70, R$ 80, R$ 90 mil, no universo de muitos municípios. Minas Gerais, o Estado, tem o maior número de municípios, 1853, e os deputados são votados em dezenas de municípios. Então, essa é uma questão importante. E daí deriva a minha pergunta para o secretário, além da bancada federal, eu queria saber, em algumas grandes intervenções, o secretário coloca o diálogo com o governo federal. Agora, observando o valor total das obras selecionadas nesse caderno de prioridades, como anda o diálogo com o governo federal, principalmente do governador. Eu queria também fazer uma cobrança política ao governador. O governador apoiou o presidente da República no primeiro turno contra o seu partido e no segundo turno. Então, na política, se estabelece uma relação também de parceria. Então, assim, por exemplo, no PPA federal, quais são as obras que Minas Gerais conseguiu negociar, inserir no Plano Plurianual Federal? Eu queria saber um pouco, porque, evidentemente, por isso, ontem fiquei à vontade de registrar a boa iniciativa, mas, porque, se não, e os deputados tiveram esses sentimentos, não fica um pouco assim, olha, essa obra não saiu, era prioridade, porque os deputados não colocaram as suas emendas. sendo que o governo federal tem a concentração dos tributos, a questão federativa. Então, a minha pergunta é como anda essa negociação. Eu me lembro que, em vários períodos, nós negociávamos aqui com o governo federal a inclusão de determinadas prioridades, no sentido de cobrança, de pires na mão, nem de favor, não. Então, lógico que nós sabemos também a situação do governo federal, mas trata-se de Minas Gerais, essa é uma questão. Segunda questão, regional. Porque aqui, na Assembleia Fiscaliza, nós também recebemos muitas demandas. Eu triei, pelo tempo, de uma região lá do Vale do Mucuri, aquele trecho, são duas MG, a MG 409 e a MG 105, logo depois de Teoflotone, que vai, passa no distrito de Topaz, de Teoflotone, Novo Oriente de Minas, Pavão, Crisoli, Itáguas Formosas, Machacali, chegando até Bertópolis, divisa da Bahia, onde tem a etnia Machacali. A estrada está intransitável. Lá não se trata mais de desviar de buraco. Você escolhe qual buraco você quer cair. Principalmente no trecho de Pavão, Águas Formosas, que, no relatório gerencial, que eu tive o cuidado de ler, a recuperação funcional está no status de obra licitada, no caso, a MG 105. Então, aqui eu reitero, secretário, inclusive, se o senhor puder destacar alguém, para transitar, para ver que não é exagero aqui. Nós temos vários trechos, inclusive de pavimentação, trecho aqui de elaboração de projeto executivo. Eu estou abrindo mão de tocar nisso aqui, porque esse trecho, eu passo lá, sempre. Está intransitável. Era melhor do período da estrada de terra. Então, eu queria fazer, dentro das possibilidades, essa solicitação. E uma última coisa, deputado João Leite. Eu sei que o secretário colocou, do ponto de vista mais institucional, eu fui relator da CPI, aqui de Brumadinho. A Vale cometeu um crime, matou 270 pessoas, trouxe um prejuízo humano, ambiental e financeiro, incalculável para o Estado de Minas Gerais. Então, não é nenhuma crítica, é só uma observação. A cada vez que eu ouço a palavra, a Vale está doando, quase que uma facada, em cada uma das mães que perdeu seus filhos, os seus entes queridos, eu acho que a Vale tem que fazer reparação, a Vale tem obrigação de compensar, inclusive economicamente, os danos que ela causou. Eu não tenho muita liberdade, secretário, ainda não fiz uma visita ao senhor, mas, inspirado pelo deputado Celinho Sintrossel, também poderia deixar aqui de fazer um comentário e leve, sinceramente, como elogio, porque eu valorizo as pessoas do setor público, principalmente gestores que são empenhados e que são convictos dos resultados que buscam atingir. Mas, quando o senhor terminou a exposição, eu também pensei aqui, o Cruzeiro está precisando de uma pessoa dessa no seu vestiário amanhã. Tal a sua animação e ênfase. Mas, parabéns, e espero que essas propostas aqui apresentadas sejam viabilizadas, o que depender da gente, no nosso limite, conte conosco. Secretário, fique tranquilo, que André é atleticano, o nosso querido é você, no nosso vestiário. Deputado André, então, muito obrigado. Obrigado pelas palavras. O senhor já fique, por favor, convidado a estar lá conosco no gabinete. Acho que é importante essa interação, independentemente dos blocos, acho que a gente tem que trocar ideias, e eu respeito muito o senhor, respeito o trabalho que o senhor vem fazendo, e posso dizer para o senhor, confidenciando aqui as nossas intimidades. Eu fiquei muito feliz hoje pela manhã, de um lado, porque o Tempo fez uma reportagem positiva em relação ao catálogo de obras, isso, para nós, secretários, é sempre algo muito interessante, e, de outro lado, de ter uma manifestação honesta da parte do senhor, uma manifestação também positiva em relação ao catálogo de obras, então, eu, particularmente, fiquei muito feliz, muito satisfeito de ver que essa iniciativa rendeu bons frutos, a despeito das melhorias que ela precisa, que ela precisa agora enfrentar. Pois bem, vou tentar seguir na ordem que o senhor havia colocado aqui, quanto aos pontos, no que diz respeito às demais obras, que não aquelas do catálogo, nós já temos isso mapeado, já era interesse nosso em fazer essa disponibilização, e aí o Breno não está aqui, mas a gente vai trabalhar para divulgar, colocar no nosso site, disponibilizar aqui na Assembleia, para que todo mundo possa compreender quais são as obras paradas, qual é o status de cada uma dessas obras, a taxa de execução, quem foi a empresa contratada, cronogramas, enfim, isso hoje é muito fácil, porque nós já temos isso mapeado, e é uma forma de a gente ter um diagnóstico preciso e compartilhar esse diagnóstico junto às mentes, não só aqui dos parlamentares, mas da própria população afetada. Entendemos, evidentemente, no que diz respeito ao catálogo de obras, como o senhor mencionava, a insuficiência dos valores aqui, que a gente conseguiria amealhar por meio das emendas parlamentares, mas comentava ontem, o catálogo funcionou quase que como uma lista de casamento. Tem a televisão muito cara, tem o copo mais barato, o guardanapo mais barato, a gente tentou colocar de tudo dentro de um padrão de razoabilidade, respeitado aquele limite de 30 milhões, acho que só uma obra, ela é acima de 30 milhões, dentre todas as do catálogo, mas que fizessem aí algum sentido, pressupondo uma coordenação por parte da bancada federal e da bancada estadual, nós reconhecemos isso, mas eu acredito que a visão sobre essas obras que suplantam esses valores, elas virão com esse documento que em breve a gente vai disponibilizar. A nossa interface com o governo federal tem sido muito boa, deputado. Inclusive, o governador Melzema tem ido mais de uma vez por mês à Brasília, na interação com os ministros, ministro da Infraestrutura, ministro da Casa Civil, próprio presidente da República, os nossos deputados, presidente da Câmara dos Deputados, o ministro da Economia, o nosso secretário especial e o desestatização, o Salim Matar, todos sempre se mostram muito sensíveis à questão de Minas. Mas, sob o ponto de vista de caixa, reiteradamente, reiteradamente, o sinal que a gente tem tido da União é não temos dinheiro também. Parece que é endêmico isso. Claro, nós não vamos sossegar por conta disso. Quem não é visto não é lembrado. Então, o nosso papel é sempre estar levando às nossas demandas. Eu não queria entrar nessa pauta, porque ela acaba fugindo um pouco da minha competência, mas duas notícias positivas que nós tivemos nesses últimos dias e que refletem um pouco a preocupação do governo federal para com a questão do desmantelamento da economia dos estados. De um lado, a distribuição dos valores da sessão onerosa. Então, é possível que nós tenhamos até o final deste ano, muito possivelmente no último dia do ano, o valor proveniente do leilão da sessão onerosa é o que vai nos ajudar a sanear ou a recuperar um pouco alguns compromissos financeiros, sobretudo na área da saúde, na educação e também na da segurança. E, adicionalmente a isso, as negociações com a Lei Candir, que é um tema que o governador assumiu, em conjunto com a pauta, como uma das prioridades do governo, negociar os valores nos patamares que nós entendemos que são os adequados, que batem aí a alçada de 140 bilhões de reais, embora o que a gente tem visto, novamente, da reação da União é uma refração e é uma argumentação quanto à incapacidade de honrar esse pagamento. Mas nós vamos seguir, ainda assim, com as negociações por intermédio do Supremo Tribunal Federal. Acho que também até o final desse ano, início do ano que vem, nós consigamos ter uma posição mais contundente, mais concreta a respeito de que valores poderíamos esperar a título de recomposição da Lei Candir. Finalmente, no que diz respeito à demanda do Vale do Mucuri, a MG 105, é, Fabrício, acho que a gente já pode pedir um relatório, um diagnóstico a respeito disso. Dr. Fabrício, pode se manifestar, presidente? Um microfone, por favor. Dr. Fabrício Torres, diretor-geral do DER. Muito obrigado por poder responder ao deputado, porque está a minha língua coçando para acrescentar alguma coisa. Nós, de fato, temos lá no DER hoje 3.200 quilômetros de rodovias em condições ruins ou péssimas. E a pior de todas é essa Águas Formosas, Crisólita, Pavão, eu reclamo até do trevo lá de Crisólita, que tem problema demais, de todas é a pior. Então, é uma obra que nós priorizamos e, ano que vem, nós vamos aplicar recursos, seguramente, nós precisamos, nem que a gente diminua um pouco o recurso da conservação e aplique um pouco mais lá, porque a situação dela é, de fato, insustentável. Obrigado. Perfeito, deputado. Obrigado pela... Tem tréplica, não? Satisfeito? Muito bem. Com a palavra, então, o deputado doutor Jean Freire, que estava rindo da gente aqui, porque ele sai lá de Itaubim, passa por Araçuaí, vai à Virgem da Lapa, Diamantina, e que ele vê asfalto, chega em Belo Horizonte toda semana. Zé Reis também estava rindo da gente. Contar, nós não reclamamos de contagem a Belo Horizonte, não sabe o que é que eles rodam, não é mesmo? Tem a palavra o deputado doutor Jean Freire. Deputado João Leite, parabéns pela condição dos trabalhos, cumprimento o secretário e todos os servidores da secretaria aqui, os colegas deputados também. Secretário, muitos falaram, e nós vimos falando em mobilidade urbana. Eu sou presidente da Comissão de Participação Popular, e nós fomos muito provocados por muitas entidades da região metropolitana em relação ao transporte na cidade, a falta de trocadores, que é constante. Nós fomos até o local, fomos no barreiro, entramos nos ônibus, verificamos tudo isso. É verdade que muito disso tem relação com a BH Trans, mas eu adentrei também aos ônibus 1740, 1730, 2730, com destino à contagem, todos em responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura. O que nós pudemos notar também é a falta de trocadores, as péssimas condições dos pneus, nós vimos catracas duplas, falta de respeito às pessoas, gestante, a pessoa obesa, o elevador não funcionando, isso nós recebemos no dia a dia, recebemos vídeo demonstrando tudo isso. Relatado isso, há muitos anos falamos sobre a construção de um plano de mobilidade e criação do passe único. Gostaria de saber do senhor secretário como anda a construção desse plano e sobre o retorno dos cobradores, já que a convenção coletiva utilizada para justificar a retirada deste venceu em nove de 2019. O deputado André fez muito bem a colocação em relação a essa rodovia que liga a BS-116 à fronteira dos vales, tem uma parte de terra, inclusive, que iniciou a obra no governo passado e paralisou, passa por a cidade onde eu nasci, a cidade de Pavão, eu diria que ali não dá mais para remendar, é péssimas condições. As paradas de ônibus, o André já deve ter, que frequenta muito lá também, o mato tomou conta. Muitas vezes a gente passa e vê as pessoas fazendo a capina. Os buracos, o que o deputado André relatou, eu acho que ali não tem mais remendo, está difícil isso. no último Fiscaliza, eu fiz o convite, a Vossa Excelência, o senhor topou, esperando aí marcar a data, para a gente conhecer as rodovias do Vale de Jequitinhonha e do Vale do Mucuri. Nós poderíamos sair daqui, passando por Diamantina, nós iríamos percorrer a BR-367, que grande parte está sobre o comando do governo federal, mas nesse intuito que algum dos deputados colocou aqui, de ver o nosso governo estadual e o senhor como secretário cobrar pelos seus. A gente vai, e eu faço esse trecho às vezes, como o João Leite falou, passando por ponte de madeira, por estrada de terra, até hoje, nós que já tivemos presidente da República. Em Araçuaí, ali também tem a questão de Capelinha, Senador Modestino, Itamarandiba, que há anos eles lutam pelo asfalto. Lá embaixo, nós poderíamos conhecer trecho da Bahia Minas, que a gente luta e sonha pela ferrovia. O João Leite colocou tão bem aqui a questão de Gromogol, do minério, que querem tirar dali, levando por água, uma região que não tem água. E aí a gente conta com o apoio do senhor, da secretaria, com o apoio também da secretaria do meio ambiente, de chamar empresas, chamar o governo federal, o governo estadual, para refazer a Bahia Minas. Ela sai de uma região onde nós temos a maior produção de lítio do país. 85% de lítio do país e poderia fazer aí, o senhor que falou tão bem aí da questão do porto. Eu também sonho com a volta das ferrovias. Hoje, ontem eu conversei com o João Leite, nós temos ferrovia, o Sesc de Minas, tem Sesc lá no Rio de Janeiro e tem 16 quilômetros de ferrovia, e nós faltando ferrovia aqui. Nós podíamos continuar descendo por Araçuaí, passar por Itaubim. Aliás, antes ali em Araçuaí, poderíamos dar uma volta em Francisco Badaró, em Berilho, e ver as péssimas condições da estrada, que aí também é o comando do governo estadual. E lá, a gente entraria em Pedra Azul, uma longa luta do povo para asfaltar de Pedra Azul a Pedra Grande, a Almenara, até chegar ao mar ali, facilitando muito para as pessoas que vêm de Brasília. E poderíamos entrar em Fronteira dos Valos, passando para o Pavão, e verificar isso que o deputado André falou. Ou seja, o senhor iria ver a falta de cuidado com as estradas do Jequichon e Mucuri, sem sombra de dúvida, iria ver algumas coisas belas também da nossa região, mas o quanto de riqueza aquela região que eternamente vem sendo colocada como a região da miséria, e é uma inverdade, nós somos uma região rica, a monocultura do eucalipto, a gente tem cobrado aqui muito a questão das balanças, porque elas destroem as nossas estradas, destroem as nossas nascentes, e qual é a condicionante? Eles não poderiam, a secretaria não poderia, junto com eles, pedir a eles, solicitar que fizessem pelo menos o cuidado das estradas. No dia a dia, nós vemos as carretas tombando, matando o nosso povo, matar as nossas nascentes e destruindo as nossas estradas. Então, é um pedido que eu faço que o governo seja mais firme nisso. Eles ainda hoje, eles andam com caminhões bitrem em estradas não pavimentadas, e a lei diz que isso não pode. Eles andam em caminhão bitrem durante a noite. Então, isso é uma demanda que a gente faz. O eucalipto está lá, tem que ser tirado, mas que traga riqueza para a região, não que vá gerar riqueza em outros estados. E a gente pede a colaboração aí também do senhor para essa questão. Como os deputados falam, eu quero colaborar também aqui, concordar com o deputado André, porque a gente tem da questão institucional que o senhor coloca, mas realmente para a gente, quando fala na Vale, doou, isso dói na gente, secretário, porque isso é o mínimo que ela poderia fazer. Aliás, ela tem muito o que fazer pelo Estado de Minas Gerais. A Vale é criminosa, ela matou muita gente. Eu, como cruzeirense, eu tenho fé. Eu tenho fé que o senhor, eu tenho fé que o senhor vai entrar nessa luta. Eu realmente, o senhor coloca as questões com muita firmeza e eu, olhando nos olhos do senhor, aqui quem fala é um deputado, mas um morador também da região que menos desenvolve nesse Estado de Minas Gerais. É uma região rica e que é a que menos desenvolve e uma das que tem mais riquezas para oferecer esse Estado. Então, eu tenho fé e quero continuar tendo fé e o que o senhor faça é esse gesto de algumas dessas que eu falei aí, porque, senão, eu não quero perder a esperança e perder a fé. Muito obrigado. Secretário. Muito obrigado, deputado. doutor Jean Freire, pelas manifestações. Já começo aqui falando do convite. Eu havia aceito na última Assembleia Fiscaliza e reitero que iremos. Gabriela está ali, que nos ajuda com essa agenda. Então, Gabriela, nós vamos viabilizar agora essa agenda de visitações lá. O doutor Fabrício também esteja convidado para estar conosco para que a gente possa perceber em loco as agruras. E não vou dizer que nos sensibilizar, porque nós já somos bastante sensíveis, mas para que, inclusive, compartilhemos lá com todos quais são as alternativas e quais são os principais trechos, os principais acessos que a gente deveria priorizar. Então, mais uma vez, deputado, está aceito o convite, iremos viabilizar isso, se não até o final desse ano, o que pode ser difícil por conta das chuvas, é mais... Aí seria interessante. Pois é. Mas, pelo menos, para o primeiro trimestre do ano que vem, o senhor conte conosco lá para isso, e eu quero que o senhor possa estar nos acompanhando, junto com o deputado André, se tiver interesse em estar conosco. sobre a questão dos ônibus e a integração da tarifa, eu até não tive a oportunidade de me referir a esse ponto que a deputada Marília também havia suscitado. Essa talvez seja uma das questões mais críticas que nós temos hoje no transporte metropolitano, a integração tarifária, a integração das autoridades que têm capacidade regulatória sobre isso. E veja o que é curioso, essa é uma temática que vem sendo desenvolvida por nós, por nós e mais seis estados da federação, no âmbito do famoso COSUD, que é o consórcio do Sul e Sudeste, que é formado pelos estados do Sudeste, os quatro estados do Sudeste, Minas, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Há um grupo dentro do COSUD, nós fazemos reuniões mensais, há um grupo no COSUD que trata de mobilidade e transportes, e dos cinco temas que são prioritários para esse grupo, o primeiro tema é exatamente o da revisita à ideia de uma autoridade metropolitana de transportes. O que significa isso? Nós construiríamos uma nova estrutura, uma nova institucionalidade para definir tarifa, para ter a competência para definir as linhas de ônibus, para fazer a regulação do transporte. Isso evitaria, um, superposição das linhas, e às vezes nós temos aqui, em Belo Horizonte, linhas metropolitanas e linhas urbanas fazendo o mesmo trajeto, às vezes com alguns poucos quilômetros de distância, que seria a fronteira de um município para outro município. Com subutilização de passageiros, portanto, é um transporte ineficiente, ao invés de ter os cargos, os carros, em determinados horários, evidentemente, não os horários de pico, mas em determinados horários, com uma alocação melhor de passageiros, nós temos dois carros, um ao lado do outro, com poucos passageiros, sendo que um, inclusive, tem uma tarifa mais cara do que o outro. O que nós precisamos? Viabilizar essa reflexão sobre uma autoridade intermunicipal, chamemos assim, ou interfederativa, de transporte. Qual é o desafio subjacente a essa ação? É tanta articulação que nós precisamos. Hoje nós temos 34 municípios atendidos pelo nosso transporte metropolitano. O senhor imagina colocar na mesa 34 municipalidades. É claro que nós poderíamos iniciar, talvez, para aqueles municípios mais importantes da região em termos de população, como é o caso de Betim, Contagem e Belo Horizonte. Mas, ainda assim, é muito difícil, deputado, viabilizar a conversa e o diálogo com todos eles. E, talvez, nós pudéssemos aproveitar o ambiente aqui da Assembleia para fomentar esse tipo de debate, esse tipo de reflexão e esse tipo de convergência. Mas eu quero dizer com tudo isso que eu compartilho com o senhor quanto à necessidade de nós, de uma vez por todas, concretizarmos a centralização, a uniformidade, a integração tarifária, a integração da política de transporte que envolve os municípios da região metropolitana, os municípios conurbados. É uma das pautas daquele escritório de mobilidade que nós estamos montando junto com a agência metropolitana. Então, eu quero acreditar que, por meio do plano de mobilidade que vem sendo desenvolvido, aí sim, em conjunto com a BH Trans, em conjunto com a Prefeitura de Belo Horizonte, a gente vá descortinando um plano de ação mais factível, mais concreto. Está na nossa preocupação, a viabilidade é um pouco difícil, mas o que eu quero dizer é nós precisamos ser cobrados para que isso avance com mais velocidade. Sobre a questão da falta de trocadores, o que se tem hoje veiculado na imprensa envolve a legislação do município de Belo Horizonte. Em Minas Gerais, não há a obrigatoriedade legislativa de se inserirem os trocadores nos ônibus. E aqui é uma disputa, eu diria que é um dilema muito interessante, entre a geração de empregos para os trocadores, mas, por outro lado, os preços das tarifas. Em virtude do acordo coletivo que o senhor mencionava, foi possível viabilizar a redução do valor da tarifa pela retirada dos trocadores. Se nós impusermos os trocadores, isso gerará uma linha de custo para as concessionárias que, contratualmente, ela reverberaria na passagem do usuário. Daí nós precisamos realmente ponderar o que é mais interessante. Trazer novamente a figura dos trocadores com todo respeito, o papel que eles desempenham, ou garantir um transporte mais barato, mesmo ele hoje já custando, como a pesquisa do IBGE apontou, mais do que a alimentação do trabalhador. Mas estamos abertos a essa reflexão. Estamos abertos a essa reflexão, mas eu confesso para o senhor que, por hora, não há na iniciativa, sendo muito franco, muito transparente, não há na Sem Infra uma iniciativa de revisitar, de retomar a figura dos trocadores de ônibus no transporte metropolitano. Por fim, quanto à fiscalização do tráfego de bitrens nas rodovias que o senhor mencionou, o doutor Fabrício está aqui como testemunha, nós vamos colocar isso para a nossa diretoria de fiscalização do DER, para ampliar essa fiscalização e garantir que o pouco de rodovia que nós temos não seja tão velozmente depauperado. Eu acho, doutor, que eram essas ponderações que eu consegui anotar aqui e, insisto, nós faremos a nossa visita, a nossa missão em conjunto ao Vale do Jequitião e ao Vale do Mucuri. Só para reafirmar, eu acho, quando a gente insiste nessa visita, porque, quando a gente está perto, vai até onde os problemas estão, a gente tem maior sensibilidade. O senhor falou no planejamento, eu concordo, só planeja quem governa e só governa quem planeja e, talvez, o senhor consiga, não sei se o senhor tem o conhecimento dos foros de governo, que foram feitos no governo passado, mas, talvez, aí o senhor consiga, porque tem muitas obras ali que vieram fruto da opinião popular, praticamente todas as obras que poderiam entrar no planejamento de vossa excelência. Então, é isso. E, por último, secretário, nós temos vivido aí, nesses últimos dias, a questão da proibição, a gente entende a questão legal dos táxis de cidade a cidade, das vans e nos ônibus. Na nossa região, muitos jovens vão no dia a dia para as universidades, percorrem aí, às vezes, 200 quilômetros por dia para ir e voltar. Então, é uma questão também que eu chamaria a atenção para essa sensibilidade. Nós temos cidades onde não chega o ônibus, onde não vai. E o ônibus tem a concessão, a empresa tem a concessão e não faz a linha. Então, como o povo tem o direito de ir e vir, eu queria chamar a atenção para essa sensibilidade. Muito obrigado, doutor Jean Freire. Lembrar lá, doutor Anderson, para fiscalizar, não é ele mesmo? Não é, doutor Fabrício? Doutor Anderson? Muito bem. Do Jequitonha para o norte de Minas, tem a palavra o deputado Zé Reis, é pertinho. Seu presidente, deputado, deputado João Leite, que satisfação. Na sua pessoa, também cumprimentar o secretário Marco Aurélio, todos que nos ouvem e assistem pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Como aqui colocado pela superapresentação, pelo competente e dedicado João Leite, veio do sertão, secretário, veio do norte de Minas. Norte de Minas, como sabem, dentro das dez regiões de subdivisão do Estado de Minas Gerais, e como traz também o catálogo de obras, nós somos o maior em extensão territorial. Nós que estamos aproximadamente com 130 mil quilômetros quadrados de área. Áreas que, embora tenha servido as minas desde a exploração do ouro, mas ainda não temos sequer acesso à Brasília, capital federal, mesmo estando a menos de 400 quilômetros. Mesmo com um projeto Jaíba, o maior da América Latina. Enfim, para fazermos um paralelo, o norte de Minas com 130 mil quilômetros quadrados e sul de Minas com 49 mil quilômetros quadrados, se somarmos o triângulo da Zona da Mata com 125 mil quilômetros quadrados, trago aqui a minha primeira desalento, para não dizer tristeza, considerando, em especial, o catálogo lançado, o catálogo de obras do Estado de Minas Gerais, lançado agora em setembro de 2019, juntamente com o senhor e com o nosso governador Romeu Zema. Romeu Zema, que foi uma das primeiras cidades a visitar, foi a cidade de Bonito de Minas, a cidade que eu tive a honra de ser prefeito até abril do ano passado. E lá apresentamos todas as dificuldades e limitações, mesmo com o rico potencial de concorrer de igual para igual, de igual para igual com qualquer parte do país, pelo fato da nossa região geográfica estrategicamente exportar para qualquer parte do mundo e termos um volume de água, de rios caudalosos em nossa concentração. Entretanto, nesse catálogo, como aqui demonstrado, que é a cara do Estado de Minas Gerais que é vendido no Congresso Nacional ou para o capital estrangeiro ou com quem queira investir, nesse paralelo dessas duas outras regiões, se considerarmos o sul de Minas, tem uma projeção de 59 milhões, se considerarmos Triângulo e Zona da Mata 130 milhões e Norte de Minas com 0 milhões em empreendimentos viários. Então, já irei às minhas perguntas dentro desses adendos. Nós que já tivemos outrora, inclusive, tive a honra de recebê-lo em nosso gabinete no dia 29 de maio, justamente reiterando aquilo que nós já tínhamos falado pessoalmente com o governador Romeu Zema, desse interesse de primeiro mandato, de primeiro, de poder servir e de poder fazer diferente. E na sua fala, quando você diz de Horizonte, quando você fala do plano estratégico, quando você fala de partilhar com os deputados do plano de recuperação fiscal, do lado amargo, do remédio amargo que é necessário ministrar o Estado de Minas, dentre eles, a privatizações, aumento de alíquota e tudo mais, e nós, deputados, nesse chamamento que me faz me sentir a frustração de não poder participar desse catálogo. Muito embora, eu sei que na sua fala, você vai falar, que não obsta, não impede nós colocarmos nossas emendas em outras obras não listradas, mas fica o sentimento do trato de uma região que sempre foi tratada como os coitadinhos, os pobrezinhos, algo que não queremos, queremos apenas a nossa cota parte. não queremos, é um pedágio da 135, um dos mais caros do país, que tivemos em outras audiências falando para reduzir esse custo, que onde o Estado posicionou, que era o contrato, já era algo firmado, que não poderia ser revisto, e mesmo recebendo, a partir do ano que vem, parcelas que somarão a dois bilhões de reais, e esse recurso, da sua argumentação, inclusive, será usado para o custeio do Estado de Minas Gerais, quando eu tenho, nessa mesma rodovia, 135, lá na cidade de Itacarambi, manga e missões, missões, a maior concentração de povos indígenas, que é os povos de Saquerabá, que não tem acesso a asfáltico por qualquer lado, ou seja, nem a Brasília e nem por qualquer lado, ainda estamos lá com o relato de outros deputados. Pergunto, o que explica o Norte de Minas e está fora do mapa de obras prioritárias? Quando aqui, inclusive, nós temos a MGC 479, que, naquela ocasião, no dia 29, coloquei veementemente ao senhor, naquela ocasião da presença do governador, lá em Burrito de Minas, tivemos a condição de colocá-lo, e obra essa, MGC 479, para quem não conhece, ela vai interligar a Januária e a Brasília, ela vai interligar todo o entroncamento de produção do jaíba, de fruticultura, que não consegue competir de igual para igual lá no centro-oeste, e, da mesma forma, a semente de Chapada Gaúcha poder escoar para os nossos portos. Ou seja, nós estamos, por causa de 160, 130 quilômetros, nós estamos distante de interligação do mundo. A segunda pergunta, o que a Secretaria tem feito para haver devolvida o traçado da BR-030, a BR-030, que tem mais de 50 anos, que interliga todo o porto de Ilhéus à Brasília, no traçado do Montalvânia, à Chapada Gaúcha, a BR-Essa, que nos foi mudado o traçado para o Estado da Bahia? O que a Secretaria, o que o Estado de Minas Gerais tem feito junto nesse diálogo com Brasília para voltar esse traçado da BR-030 ou colocar ali no seu lugar uma MG, de tal forma que permita trafegabilidade, que permita acesso àquela gente? E, da mesma forma, uma terceira pergunta, que ainda insisto no catálogo, qual critério utilizado para definir as prioridades nesse catálogo de obras, já que, quando vemos a estrutura de obras viárias que coloquei das dez regiões, nós fomos a única região que ficamos sem ser contemplado com um único palmo de obra viária de asfalto, mesmo aqui já falando da MG 479, mesmo falando da 251, mesmo falando da 135 e tantas outras. E, por fim, não menos importantes. Gostaria de saber do senhor quanto os outros governos criaram-se o processo. Da mesma forma, foi criado o Mais Asfalto pelo último governo. Mais Asfalto, inclusive, que já levei ao seu conhecimento, dez municípios que estão contemplados, muitos deles com material bituminoso lá no local, outros com dinheiro em conta, guardando uma decisão do Estado, e esse Mais Asfalto não está nesse processo. Ou seja, é falta de dinheiro? não é falta de dinheiro? O que está acontecendo? E, sexto, para terminar, qual o norte, já que das primeiras indegações colocadas aqui ao Parlamento, aonde queremos chegar, o que queremos ser quando crescer, pergunto o que a Secretaria quer para o Norte de Minas, o que o com o norte que a Secretaria quer para o Norte de Minas. E, por fim, meu muito obrigado. aqui é a sua, secretário. Beno, Zé Reis. Boa tarde, Zé Reis. Obrigado pela contribuição. Eu acho muito legítima a preocupação que o senhor traz em relação ao Norte de Minas, e eu posso lhe garantir, já começando pela última pergunta, que o Norte de Minas é a preocupação inesorável da Secretaria de Infraestrutura, é uma preocupação inesorável do governo. Na sequência, eu explico para o senhor a questão do catálogo de obras. Mas, veja, a gente precisa, como governo, em todas as áreas, viabilizar projetos que iniciem pela transformação da região. Eu conversava hoje com a secretária Bete Jucá sobre os projetos que ela tem, ela deve ter comentado já com o senhor sobre o Caminhos Gerais, eu não esqueci o nome do programa que ela comentou hoje pela manhã na reunião que nós tivemos, e falava com ela, secretária Bete, eu quero ajudá-la, eu quero ver como na Secretaria de Infraestrutura a gente pode ou contribuir com a questão da infraestrutura a despeito das nossas dificuldades ou, pelo menos, com a viabilização de parcerias e articulações. Existem hoje agências multilaterais, bancos de fomento, internacionais, que têm todo interesse na viabilização de projetos sociais como o que a secretária Bete quer viabilizar e ela vai testar todos os projetos pilotos dela no norte de Minas. Isso tudo para corroborar a nossa preocupação para com aquela região. E aí, por que no catálogo de obras nós não tivemos empreendimentos do norte de Minas? Em virtude dos critérios que eu tive a oportunidade já de adiantar aqui, nós selecionamos obras com estágio de execução mais avançado, porque elas garantiriam uma resolutividade maior, e, dois, com um patamar de investimentos abaixo de 30 milhões. Na verdade, nós tentamos aqui focar em obras abaixo de 10 milhões que seriam mais condizentes, como o deputado André que então colocava aqui, com as capacidades de financiamento ou de patrocínio das emendas parlamentares, tanto aqui estaduais quanto federais. Nada obstante, existem empreendimentos paralisados no norte, que são da nossa inteira preocupação, mas cuja soma de valores, ela avança a casa das cinco dezenas de milhões de reais, algumas até das centenas de milhões de reais. Quero só resgatar, e são empreendimentos que evidentemente estão sempre na mente do senhor, só resgatar a questão de Mangue Itacarambi, que já houve uma interface com o governo federal, foi confirmada mais uma vez na reunião que tive com o ministro Tarcísio na terça-feira passada, Mangue Itacarambi, o trecho da 135 que havia sido estadualizado, o governo federal vai refederalizar esse trecho para viabilizar a pavimentação. Então, nós hoje estamos negociando com o governo federal, a burocracia é necessária para isso. O deputado Virgílio sabe bem dessa demanda, entende que há hoje óbices legais para que a gente pudesse refederalizar, mas já há a manifestação contundente, a manifestação cristalina do governo federal de que eles alterarão o decreto para permitir investimentos naqueles 35 quilômetros que faltam da BR-135 e que evidentemente não poderiam hoje ser contemplados pelos recursos que nós temos disponibilizados. Então, o Mangue Itacarambi não constou do nosso bloco de obras, de um lado, pelo valor acima dos 30 milhões que mencionávamos e, de outro lado, por conta desse endereçamento que vem sendo construído junto com o governo federal. Outro empreendimento importante, deputado Zé Reis, que tenho a absoluta convicção de que isso também permeia as noites de sono do senhor todos os dias, Urucuia Pintópolis. Tive a oportunidade de fazer a visita em loco à região e Urucuia Pintópolis demanda investimentos da ordem de 70 milhões para a sua conclusão, razão pela qual não esteve no nosso catálogo de obras. Além de Urucuia Pintópolis, a ponte sobre o Rio São Francisco, o senhor mesmo já teve a oportunidade de falar conosco a respeito desse empreendimento, 120 milhões de reais não comportaria dentro do critério que fizemos para o catálogo de obras, mas não há dúvida de que se trata de uma obra importantíssima para a região. E, por fim, Januária Chapada Gaúcha, que é uma das grandes bandeiras que o senhor tem. inclusive na visita que eu fiz ao seu gabinete, nós tivemos também condições de tratar sobre essa obra. Tenho conhecimento da interlocução que o senhor tem tido, inclusive, com o próprio doutor Fabrício, para que nós conseguíssemos o projeto executivo dessa obra com a valorização. Tenho o nosso apoio. Compartilho com o senhor o mesmo entendimento, a mesma compreensão de que esta obra permitirá o acesso do norte, noroeste de Minas com a região central do país e com Brasília. Então, ali nós teremos condições de abrir uma artéria de deslocamento, de tráfego dos produtos daquela região. E, por fim, ainda chamaria atenção para um outro empreendimento que está no nosso radar, mas que soma 70 milhões para ser viabilizado, que é o Contorno Sul de Montes Claros. Todos esses empreendimentos, tirando o Mangue e o Itacarambi, que seriam endereçados pelo governo federal, Urucuia, Pintópolis, Ponte do Rio e São Francisco, Januária Chapada Gaúcha e Contorno Sul de Montes Claros, todos esses fazem parte do pacote que eu venho conversado com a ECO 135 para conseguirmos viabilizar por meio de uma possível antecipação de valores de outorgas que eles devem ao Estado. Eu precisaria, para esses empreendimentos, eu só não tenho ainda, deputado Zé Reis, os valores de Chapada Gaúcha, mas eu precisaria, para esses empreendimentos, Urucuia, Pintópolis, Ponte do Rio e São Francisco e Contorno Sul de Montes Claros, 220 milhões de reais, que eu não tenho, mas eu consigo extrair por meio da antecipação de outorgas da ECO 135. Então, hoje, eu já pedi para que eles fizessem o projeto do Contorno Sul de Montes Claros e nós vamos, contratualmente, avaliar se seria mais vantajoso impor a antecipação desses recursos da outorga dentro do contrato ou fazer uma operação de crédito pelo Estado. E aí, há implicações jurídicas de ambos os lados, o deputado Virgílio também sabe muito bem e tem nos alertado a esse respeito, mas eu quero acreditar que não no curto espaço de tempo, porque nós ainda precisaríamos de elaborar os projetos, nós ainda precisaríamos de viabilizar juridicamente a alteração do contrato, mas nós temos, deputado Zé Reis, esses empreendimentos estruturantes para a região norte como algo factível de se viabilizar no horizonte de dois anos, no horizonte de três anos, pelo menos até o final do mandato, com a vantagem de que eu não preciso licitá-los, salvo o Contorno Sul de Montes Claros. As demais obras, elas já constam hoje de contratos que precisariam apenas do seu reinício, da ordem de reinício que seria viabilizada pelo DR e tão logo conseguíssemos o recurso. Eu acho que já estourou o meu tempo, mas acho que era essa a preocupação e, de novo, eu reforço. Norte de Minas, sim, sim, é a preocupação nossa e, mais do que nunca, nós contamos com os deputados da região para nos ajudar a viabilizar, sobretudo, deputados Zé Reis, esses empreendimentos aqui, esses, são estruturantes. Dentro do possível, na oportunidade correta, eu queria convidar toda a bancada para que nós tomássemos a decisão sobre o que fazer com esses 220 milhões que nós conseguiríamos captar da antecipação da outorga da Econ 35. Deputado Zé Reis. Muito bom, secretário. Inclusive, é matéria de projetos de lei que tramita nessa casa, justamente nessa ideia de poder usar esse valor dessa outorga que seja aplicado na sua região. Isso é de parabéns, muito embora discordar da ideia dos projetos que, acima de 20 milhões, não estão no catálogo, pois o Estado nos brindou um presídio em Pirapora com valor de 20 milhões, ou seja, a única, um presídio em Pirapora com valor de 20 milhões. 30 milhões. Ou seja, significa que a 479, que está um projeto aproximadamente, um projeto em torno dos cálculos de 6 a 9 milhões, poderia estar aqui para a gente poder vender com o carimbo do Estado. Ou seja, todos, todos por Minas, com o próprio governo, o próprio governo bem disse. Também aqui quero endossar a palavra dos demais sobre a questão do transporte rodoviário, especialmente dos ônibus universitários. Eu, que morava em Januária, fui estudante em Montes Claros e todos os dias percorri ali 400 e tantos quilômetros, noite adentro e volta e meia, DR, discussão. Sabemos com a legislação federal, mas nós temos que criar um caminho, temos que encontrar um caminho da mesma forma dos táxis que leva as pessoas e traz riqueza. E, por fim, deixar aqui o nosso apoio. Da mesma forma, como no catálogo constra projetos de obras de barragens, gostaria aqui destacar as principais delas que estão há tempos paradas por burocracias, especialmente do próprio Estado de Minas Gerais. É claro que envolve outras secretarias, como a de bem-ambiente, cito aqui a de Jequitaí, Congonhas e Iberizal, para que possamos, em uma junção, em um pacto que todo mundo ir para frente e tirar efetivamente do papel. Também fiquei um pouco triste quando eu vi os investimentos na área de saúde e que soma uma previsão, uma projeção, em meados de... cinco empreendimentos, em meados de 39 milhões. Quando, tão sonhado, o Hospital do Trauma, que, como bem colocou, valores altíssimos, mais, temos que sonhá-los e buscá-los, pouco a pouco, ainda que fazendo de forma modular, buscando emenda não só à nossa estadual, mas à estrutura federal, e desse planejamento, que estamos lá na estrutura da Sudene, que votamos no início do ano, essas obras que aqui alenquei estão também no anexo do Plano de Desenvolvimento do Nordeste, que será um anexo do PPA, que será votado agora pelo Congresso Nacional, e nada melhor se o Congresso Nacional estar essas obras lá alencadas, nada melhor também que, tanto nos planos estaduais quanto no PPA estadual, esteja da mesma forma água mole, pedra dura, até que um dia saia do papel e a gente, de fato, sente a sensação de que valeu a pena ser votado, que valeu a pena estar nessa casa contribuindo para o sertão e o desenvolvimento de nossa gente. Mais uma vez, parabéns, deputado John Leite, muito obrigado, secretário. Deputada Celise Laviola. Boa tarde. Boa noite a todos e a todos que nos acompanham aqui nessa atividade que o nosso presidente da Assembleia teve a iniciativa, todos nós acolhemos e aproveito para elogiar também o governo do Estado que recebeu tão bem e prontamente, vem nos acompanhando aqui no Assembleia Fiscaliza, prestando as informações solicitadas de forma muito eficiente. eu quero aproveitar, secretário, vou cumprimentar minhas colegas, meus colegas em nome do nosso presidente, meu querido irmão, deputado John Leite, e cumprimentar o senhor e toda a sua equipe pela forma como vocês têm respondido as demandas. não são poucas e o catálogo de obras, eu faço questão de ressaltar que é muito importante a gente também conhecer e saber toda a realidade do Estado, mas ele mostra aquilo que eu já tinha, que eu já vinha falando com você há muito tempo, Marcos. A nossa região não é culpa do governo, não, nem culpa da secretaria, não é. A nossa região está tão esquecida, a nossa região do Vale do Rio Doce, que ela nem tem obras para serem concluídas, porque, na verdade, ninguém lembrou de iniciar, a nossa região ficou esquecida por muito tempo e eu quero acreditar que isso não vai continuar. O que nós temos aqui para a nossa região é o término do asfalto que liga um município que é Santa Rita do Itueto à BR, que quase toda, acho que só tem dois que faltam e o nosso falta um trecho. Então, é triste a gente constatar isso que a gente não tem e eu sei do esforço e sei que não é culpa. Então, eu quero pedir que a nossa região seja lembrada, que a gente tem investimentos agora na nossa região, que a gente possa ter previsão de investimentos lá. Já é meu segundo mandato, eu passei o mandato inteiro pedindo isso, esperando por isso, e eu acredito que isso vai acontecer. Eu tenho muita confiança na gestão dessa secretaria, nessa equipe jovem, mas, assim, tão empenhada e também o DR, viu, doutor Fabrício, que tem, eu confesso, como política que sou também, no início tive alguma resistência até com relação à coordenação na nossa região e tudo, e que percebi que essa atuação técnica nos atendeu tão bem, tão bem mesmo. A eficiência que a coordenação e o governador Valadares têm mostrado, é muito bacana a gente ver o empenho, a vontade do técnico em resolver as questões. eu tenho dito que, como técnico, os secretários têm saído muito bons políticos, a gente tem conseguido boas respostas, e eu acho que isso tem vindo mais da parte técnica, e eu fico muito feliz com isso, de saber que a gente está acertando, que o governo está acertando, que a gente caminha para passos certos, para entrarmos nos trilhos, não é, deputado João? E, assim, o nosso sofrimento é em todos os lados, viu, secretário? Viação, empreendimentos, edificações, todos, não temos praticamente nada, como pode ser observado. E, como eu disse, apesar de não ser culpa, né, da secretaria, nem do governo atual, porque isso é uma história, né, que a gente quer mudar, a gente ainda tem problema também, nós crescemos na beirada da ferrovia, né, e aí eu pergunto, para que nos serve a ferrovia? O que ela traz para o nosso leste de Minas, de positivo? As nossas cargas pequenas não podem ser transportadas, a Vale não quer, não podem ser transportadas. O nosso trem de passageiro, apesar do empenho do presidente, está na hora de ser cortado. além do horário dele não ser conveniente para quem precisa do trem. É o trem noturno, é o que a gente quer, né, é o nosso sonho, para que a gente não precise andar na 381 duas, três vezes por semana na Rodovia da Morte, correndo o risco que a gente corre, e a gente tem que ir, porque, olha, é impossível a gente pegar um voo, porque eu não tenho coragem de pagar dois mil reais só para ir a governador Valadares e lá pegar um carro e rodar na minha região. Não tem cabimento, é impossível, a gente não suporta isso. Lembrando, viu, secretário, que como eu sou servidora da Casa do Deputado Virgílio também, a gente praticamente nem recebe para ser deputado, não é? Na prática, não recebe. É, estamos pagando para isso, vamos dizer assim. Tivemos... Nós somos remunerados para ser deputado. É, então, ainda temos essa questão, então, quer dizer, uma passagem dessa é uma coisa inviável, não tem cabimento, a gente não pode admitir. Só temos uma empresa que faz e, consequentemente, é abusiva. A gente não tem como lidar com essa situação, é uma situação muito complicada para a gente. Então, assim, nós vivemos todos esses problemas, todos esses problemas. E o que eu solicito é que a gente tenha realmente um empenho do governo para que a nossa região seja, enfim, lembrada, para que a gente seja considerado parte de Minas e das Gerais, porque até agora, secretário, nós estamos realmente de lado. Então, eu faço esse pedido, é o que eu mais tenho para fazer. E, com relação à secretaria, eu tenho mesmo que elogiar, eu tenho que dizer que a gente tem tido respostas, viu? Toda vez que a gente vai e procura, vocês têm... A resposta pode não ser a que a gente quer, mas, pelo menos, mostra que tem uma eficiência no trabalho. Doutor Fábio, isso é importante para a gente, a gente ter esse retorno e poder dar o retorno para quem demanda. E uma coisa que eu tenho curiosidade, que eu gostaria de saber da secretaria, é qual o investimento que está sendo feito com relação às concessões e qual o benefício esperado com a realização delas, então, finalmente. Muito obrigada. Na secretaria, só a Fabrício que me atendeu até agora. Pediu os trens para tudo quanto é lugar, não sou nada ainda, Fabrício, só você que me atendeu até agora. Secretário, por favor. Deputada Celise, a senhora sabe do carinho que eu tenho pela senhora, é sempre um prazer recebê-la lá na secretaria, a senhora andou sumida, mas eu espero, poderei a oportunidade de vê-la sempre lá, mesmo, às vezes, não conseguindo atendê-la da maneira como esperado. mas a senhora trouxe alguns pontos aqui, mas eu me permitiria aqui talvez fazer uma provocação para a senhora, para os demais deputados da região, para o deputado da Rosângela, o deputado Celim, nossos deputados federais, Ercílio, deputado Enéas. a gente tem a condição hoje de levar investimentos para o Vale do Rio 12, para o Vale do Aço, por meio da atuação da Renova. Já falei sobre a Renova aqui e as dificuldades que a gente tem tido de avançar com as pautas, de avançar com as agendas. Nós chegamos a fazer, deputada Celise, nós chegamos a fazer um levantamento de quais poderiam ser os investimentos na região que seriam suportados via as indenizações da Renova. e o doutor Fabrício participou disso conosco, nós levantamos algo próximo a 330 milhões de reais, incluído o hospital de governador Valadares, o término do hospital. 330 milhões de reais, incluída a completude da LMG 760. Nós levamos esse pleito para a Renova, mas não temos resposta. E o que eu quero dizer é o seguinte, não dá, deputada, para apontar o dedo e dizer que o problema é do presidente da Renova. Com todo respeito, e eu peço até desculpas de entrar em uma área em que eu não coordeno, mas o que nos parece é que o desenho de governança da Renova é um desenho que não é bem sucedido. Então, existe recurso, existe demanda, a gente só não consegue fazer o encontro das duas coisas. Qual que é a provocação que eu queria aproveitar, o Ensejo, e levar para a senhora e para os deputados da região? Por que a gente não chama a turma da Renova aqui, e eu me comprometo a abrir, a explodir aqui em uma apresentação, o levantamento de todos os investimentos que nós apresentamos para eles? Para que nós consigamos ter o apoio dos deputados, vamos trazer as lideranças locais, vamos trazer os prefeitos para que isso entre na prioridade das discussões e do sistema de governança da fundação. Porque envolve não apenas o presidente, não envolve só os técnicos do governo, envolve o próprio Ministério Público, envolve as consultorias que são contratadas, envolve a interlocução com a comunidade, com as pessoas da própria região. Eu acho, deputado, que seria um trunfo importante se a senhora, junto com as lideranças aqui da casa, viabilizarem esse encontro ou uma audiência, eu me comprometo a trazer, eu vou explodir um a um os empreendimentos, são 330 milhões, num horizonte, num horizonte que nos foi estimado de um bilhão de valores que poderiam ser utilizados para a infraestrutura. Nós não estamos pedindo tudo, nós não estamos pedindo muito. Então, fica a provocação, se a senhora quiser, a gente pode, na sequência, conversar um pouco mais aprofundadamente a esse respeito. Sobre Vitória-Minas, tem uma notícia boa. Aliás, duas notícias boas. Em relação a Vitória-Minas, a viagem de passageiros que é feita, a gente foi informado, na reunião com o ministro Tarcísio, na semana passada, de que eles iriam duplicar o número de viagens diárias. Isso estaria hoje sendo negociado no âmbito da prorrogação antecipada da Vale. Então, acho que a gente consegue trazer novos dados, verificar se isso vai se concretizar ou não, mas nos foi colocado pela secretária Natália Marcaça a possibilidade da duplicação das viagens de passageiros, o que já seria algum alento para a mobilidade entre Belo Horizonte e Ipatinga. Quanto à passagem do aeroporto de Ipatinga, somos absolutamente sensíveis aos preços que estão sendo praticados. Absolutamente sensíveis. E já colocamos no nosso cronograma que, tão logo terminemos esse problema da reforma da pista junto à Secretaria de Aviação Civil, nós vamos trabalhar com a certificação provisória da pista para que ela possa receber novos voos. O próprio secretário de Aviação Civil, o Rony, ele me chamou a atenção, ele falou, Marco, vocês hoje estão viabilizando um monopólio natural para uma só empresa, e ele tem razão. Então, nós vamos trabalhar com essa certificação que demanda alguns trâmites, demanda alguns investimentos no aeroporto de baixa monta que nós temos condições de fazer, assim que resolvemos a pendência com a SAC relativamente à transferência dos valores para a estruturação, a gente vai correr atrás da certificação provisória, isso de imediato vai abrir voo para pelo menos mais uma empresa, para a TAM e para a Passaredo, e aí a gente passa a ter competição. Então, são essas boas notícias que a gente tem para compartilhar, eu acabei me esquecendo de comentar anteriormente. Para finalizar, sobre os benefícios das concessões, ainda dentro do meu prazo regimental, para além dos investimentos que nós vamos trazer para cada um dos trechos que serão objetos de concessão, nós ainda teremos a possibilidade das outorgas. Num exercício preliminar que nós fizemos, a gente tem condições de antever algo próximo a um bilhão de reais levantados com as outorgas dos seis lotes. Um bilhão de reais que vão ser utilizados para obras, para obras rodoviárias. Aqueles 5 mil quilômetros de vias que ainda não estão pavimentadas poderiam ser irrigados com os valores amealhados no âmbito das concessões. Então, esse é um dos benefícios que a gente teria em virtude desse programa. Muito obrigado, deputada. Deputada Celise. Só para concluir, secretário, de Patinga para lá eu ainda rodo um chão. A deputada Rosângela e o deputado Celinho chegam em Patinga, mas ainda tem que rodar um bocado. E lá, na nossa... O Vale do Aço ainda tem um pequeno diferencial. Eles têm uma condição de desenvolvimento melhor, porque eles tiveram empreendimentos locais valiosos, eles têm geração de emprego, eles têm indústria. E nós, lá no nosso pedaço do Médio Rio Doce, mais próximo ao governador Valadares, o senhor até já esteve lá conosco, a nossa situação eu acho ainda mais triste. Mas, de toda forma, são boas notícias, já adianta muito para nós. E a duplicação do horário de treino de passageiro já me deixa, assim, numa alegria. Com relação à Renova, nós já até pedimos, o vice-governador se empenhou muito nisso e ele deve te procurar para tratar disso. Ele quer fazer mesmo uma audiência com a Renova e o governo, e a gente participando, para que a gente tenha uma solução sobre isso. A Renova realmente é um problema, não caminha, não caminha. E, principalmente, quando se fala de ações coletivas. Nós não temos ações coletivas, como, por exemplo, o Hospital Regional, a gente conversou sobre isso, seria uma solução, atenderia toda a comunidade. Mas não existe esse pensamento, a gente, pelo menos, não tem essa sensibilidade. E se o deputado André sente uma facada quando fala de doação ou algum benefício levado pela Vale, imagina, na minha região, falar em questão de benefício da Vale ou, principalmente, da Renova. A gente fica... O que manda hoje na Renova é a Vale. Exatamente. E, mesmo lá, na nossa região, essa diferença nem existe. Ninguém fala em Renova, todo mundo fala do problema que a Vale vem causando. Ninguém lembra que existe a Fundação Renova, mesmo porque ela tem secretário na nossa região, até pelas pessoas que nela estão gerenciando no local a cara da Vale. A cara da Vale. É a feição da Vale. Então, esse é um problema que a gente enfrenta lá. Mas eu agradeço muito e sei que vamos caminhar para melhor. Muito obrigada. Deputado Virgílio Guimarães. Eu sou paciente, deputado João Leite, secretário. Estou aqui, como também tem tido na secretaria uma atitude bastante condizente com isso. Aliás, deputado João Leite, o norte-vindos é muito grande. Eu acho que a seção do Triângulo Mineiro é o dobro de qualquer uma das outras mesmas regiões do Estado. A distância entre Itaubi e Bonito de Minas é 616 quilômetros. Eu conferi aqui. De Belo Horizonte a São Paulo é 586. Então, a distância entre os dois é 30 quilômetros a mais do que daqui para São Paulo. Não é fácil, não. E no norte do norte de Minas, está aqui o Gil, nós somos muito, não é, Gil? Mas ali no norte do norte de Minas, eu e o deputado Zé Reis temos um pouquinho mais de responsabilidade e, portanto, nós sentimos com mais intensidade os problemas também, secretário. Mas não pelo senhor, mas pelas pessoas que estamos vendo, vale a pena que, está aqui o deputado Gil, o deputado Zé Reis também, que foi dar uma entrevista ali, é espantoso mesmo, secretário, o que foi apresentado no catálogo de reivindicações. Você vê do norte de Minas inteiro, tem ali, como viu, tem um, ali, tem apenas das 12 mil barragens previstas para o norte de Minas, está previsto, ele vai pedir aos deputados projeto, projeto de 13. O déficit está sendo 12 mil, na perda dos deputados de projeto para 13. Fora isso, tem o presídio de Pirapora, um presídio, sei qual deputado vai querer pôr emenda para um presídio, e o outro é um salão de um co-bombeiro que já está instalado lá em Pirapora também e nada mais. Isso provocou, assim, um certo desconforto na bancada, o nosso coordenador está pensando em fazer uma reunião, mas nada pode espantar menos do que o que vem depois. A apresentação que foi feita aqui deixou o outro para trás. O norte de Minas, aqui, se você pegar o mapa de Minas Gerais e pegar a metade norte, você põe uma régua assim, Paracatu, a outra inanu que risca, tem uma obra, uma, acho que uma homenagem, tem uma escola num distrito de São João das Missões, uma, uma obra, uma, num distrito de São João das Missões que é uma homenagem a essa metade norte pobre do Estado, tem uma obra no mais pobre de todos os 853 municípios de Minas Gerais, o menor IDH de todos em São João das Missões. E lá foi contemplado num dos seus distritos com a reforma de uma escola e nada mais. Eu estou falando isso aqui, mas não estou reclamando de secretário porque eu tenho certeza que nós vamos ser muito contemplados no norte de Minas, por uma razão. Nós não precisamos dos recursos, já temos, que são os recursos da outorga da 135. E aí, no dia de hoje, o dia de hoje, o Denite já comunicou, estava previsto no orçamento federal algumas obras rodoviárias que podem ser remanejadas. Hoje, está terminando o prazo de remanejamento. O Denite aproveita e permite aquilo que não vai liberar mesmo esse ano. O ano que vem, não sei. Mas, uma delas, eu imaginei que 8 milhões para 135 fosse para fazer projeto, fazer alguma coisa assim. Não vai ser utilizado. 2019, zero. Isso já é oficial. A 367, também zero. Não tem como liberar. Na Constituição, lá da 367. Então, é zero. Eu tenho impressão que, para essa obra já concedida, a possibilidade legal é zero. Não sei se o governo federal pode fazer uma lei alterando, porque esse trecho é oriundo da antiga MP82, que já deu pano para a manga. Eu sei o que foi a construção do trecho, lá entre manga e a divisa com a Bahia. No mínimo, secretário, no mínimo, no mínimo, nós devíamos começar imediatamente o asfaltamento de Itacarambia, São João das Missões. Isso não é construção. Está aqui o Gil, que conhece, já tem asfalto esburacado, já está feito até a racharia. Nós podemos, e não são 35 quilômetros, são 16, e sem asfalto, acho que são seis. O resto é fazer recapeamento. É um dos únicos municípios, o mais pobre município de Minas Gerais, que recebeu uma homenagem, hoje recebeu uma homenagem. Na metade norte, tem um investimento público, um, a reforma de uma escola, num distrito de São João das Missões. Está aqui na apresentação que veio hoje. Está aqui na apresentação que veio hoje. Se você arriscar, a metade norte tem um investimento por um, que é esse. Vamos colocar terminos ou asfalto, secretário. Pegar o dinheiro do outorga, por favor, comece agora. Não precisa de muita coisa. Não precisa de governo federal. Quanto custa de fazer até a racharia está feita. De Itacarambia até o começo da asfalto são três quilômetros. depois são mais seis, se não me engano. Aqui o resto é asfalto já pronto. É um dos últimos municípios de Minas. O mais pobre, São João das Missões, o mais pobre de todos, é um dos quatro ou cinco que não tem ligação asfáltica. Dos 853, o mais pobre município de Minas Gerais não merece ter o asfalto, apesar de quem anda lá paga todos os pedágios, todos, todos os pedágios, todos. Para usar um 3,5, eles pagam todos e vão em estrada de chão. Esburacado, a história péssima, péssima, e o pedaço de asfalto é péssimo, que tem mais de uma década que não tem manutenção nenhuma. Eu acho, secretário, que, sem querer polemizar, só saber a paciência que teve. Está aqui o Gil, quando o senhor falou que no início tinha zero para fazer investimento. A bancada do Norte de Minas imediatamente concordou em ceder o primeiro recurso. A secretaria não ficaria a zero, não ficaria. Ainda bem que depois nós estaríamos dispostos a fazer uma emenda na lei aqui. Consultei, não deu tempo de consultar a bancada inteira, mas o nosso coordenador consultei, ele autorizou, desde que tivesse venceu uma contrapartida e que depois venceu uma devolução, Gil. Nós faríamos isso de bom grado, de bom grado, que era o único recurso que tinha para fazer o planejamento das outras até as outras renderem e nós não poderíamos ficar o Norte de Minas em prejuízo. Secretário, a lei das diretrizes orçamentárias ela é clara ao dizer, eu entendo que a vossa excelência colocou, aí que as obras têm que dar atenção às obras em andamento, exceto as obras estruturantes da região constitucionalmente protegida. Não é nem o Norte de Minas, é na região da Sudene, que é a região que está na Constituição Federal como centralitária. E isso está na LDO. Na LDO tem exceção. Todas, menos as obras estruturantes do Norte de Minas para o sistema viário e para a água. Está na nossa lei, é diretriz orçamentária. Se é prioridade, se pode fazer assim, vamos... Isso foi direcionado, secretário, sabe para quê? Para a ponte do São Francisco. A ponte do Rio de São Francisco, eu já contei essa história aqui, não sei se todo mundo sabe, quando JK JK quis construir a nova capital, não tinha nome. Escolheram o nome Brasília, só que já tinha uma cidade em Minas Gerais chamada Brasília. E a lei não permite ter duas cidades com o mesmo nome. Então, tem que ter um diferencial. O presidente da república pediu ao prefeito para trocar o nome Brasília de Minas. Levado à Câmara, a Câmara de Brasília de Minas rejeitou. Dizendo, olha, a lei também é clara, diz que o nome que vem depois é que põe a partícula diferenciadora. Eles que põem lá Brasília de Goiás. Aqui já é Brasília. Evidentemente, o Oscar Niemeyer, mando do presidente da república, foi até lá. Isso está documentado. Museu lá da cidade de Brasília de Minas. Negociaram, negociaram a troca do nome, foram na Câmara, pediram desculpa pela indelicadeza de ter mandado um projeto sem ter uma maior negociação. O Oscar Niemeyer foi pessoalmente, ele ficou apaixonado, ele queria o nome Brasília. Queria o nome Brasília. Mas já tinha o nome, o direito era da cidade de Minas Gerais chamada Brasília. E ali foi assinado um decálogo de promessas, de contrapartidas que teriam. Sabe qual que é? Número 1? A número 1 está lá, está na prefeitura, está o documento encabeçado pela... Oscar Niemeyer, comissão representativa do presidente da república, negociou com a Câmara e a Câmara se dobrou e trocou o nome de Brasília para Brasília de Minas. O item número 1, assinado em 1956, 56, deputado João Leite, ligação asfáltica com ponte ligando Brasília de Minas a Brasília. E até hoje, até hoje não tem um asfalto ligando Pintópolis, Eurucuia, até hoje não tem a ponte. Então, quando colocamos na LDO desse ano para o 2020, foi visando o trecho Itacarambi, Manga e a ponte, evidentemente. Mas, pelo menos, para encerrar, pelo menos, pelo menos, desculpe, então, eu fui paciente porque o secretário sabe a paciência que eu tive para construir tudo isso, para abdicar, para ficar quieto, ficar fazendo com esperar, negociar recursos lá. Mas, pelo menos, secretário, isso aí também, não dá para a gente aceitar tudo, não dá para aceitar tudo, confiando que tem vontade política e tem isso e tem aquilo. Eu até confiando, mas, de Itacarambi até São João das Missões, por favor, por favor, põe a máquina para rodar amanhã, por favor, é manutenção, o asfalto está lá, é um trechinho de três quilômetros de um pedaço e de quatro, cinco quilômetros do outro e o resto é asfalto para recuperar aquele trecho, pelo menos isso, pelo menos isso. Nós não podemos ficar esperando uma mudança de legislação que eu acho difícil. Não foi enviada, conversei com o senhor naquela ocasião, esperando, ninguém mandou projeto de lei nenhum alterando isso e se mandar, duvido que o Ministério Público aceite, porque é pagar uma obra que já foi paga. Isso deu pano para a manga para fazer aquele período norte da 135. Não acho que, por causa de tão pouco, vale a pena esperar tanto para depois sair mais uma vez frustrado. Então, é o que eu queria pedir. Tenho compreensão com essa coisa que choca de ter tão pouco numa região tão grande, mas é porque eu tenho certeza que teremos muito, porque os recursos para o norte de Minas estão lá na autógrafa que os próprios nortes mineiros pagam. Obrigado, secretário. Deputado Virgílio, obrigado. Obrigado, a gente já teve oportunidade de conversar várias vezes e o senhor sabe que eu sou bastante sensível nas colocações todas que o senhor coloca. Já vou pedir ao doutor Fabrício para que a gente faça, doutor Fabrício, a avaliação lá do que seria o trecho dos 16 quilômetros para identificar qual é o montante para ver se a gente consegue algum recurso na parte do Estado. Mas, deputado Virgílio, é importante alertá-lo e a bancada da região que nós precisamos fazer isso, mas sem comprometer ou avaliar o comprometimento que isso poderia ter com essa política do governo federal da federalização. O ministro da Infraestrutura reafirmou perante dois senadores, senador Carlos Viana, senador Rodrigo Pacheco, o governador do Estado, aos deputados da região federais, de que haveria federalização para uma mera modificação de decreto. Não seria necessária a lei. Mas, de toda sorte, nós nos fiamos nisso. E aí vale a ponderação. Nós trazemos isso para o Estado com as condições precárias que teríamos ou manteríamos isso no âmbito do governo federal. De toda maneira, eu quero aproveitar a provocação do senhor, aproveitar também que o deputado Gil Pereira está aqui conosco, já estivemos com o deputado Zé Reis, e aproveitar, deputado Virgílio, para fazer a provocação para que a gente pudesse se sentar em uma reunião técnica com a bancada do Norte de Minas para identificar os destinos que daríamos a essa possível negociação da antecipação de parcela do outorga da 135 para o endereçamento dessas obras tão prementes, que já listava para o deputado Zé Reis, são também para nós bastante importantes porque nós reconhecemos o aspecto estruturante, o aspecto modificador para aquela região. O senhor alertava para a questão da ponte do Rio de São Francisco, sem dúvida alguma. Ela, para nós, está aí encabeçando aquilo que seria necessário de viabilizar no âmbito do Norte de Minas. Então, fica a provocação para que o senhor, junto com a bancada do Norte, o deputado Gil está aqui conosco, pudesse coordenar essa reunião porque nós sentamos, vimos quais os recursos disponíveis que nós temos, o cronograma para a antecipação desses valores e a aplicação de maneira que todos pudessem sair satisfeitos, e, sobretudo, a população da região. Deputado Raul Belém. Boa noite, secretário. Boa noite, doutor Fabrício. Presidente João Leite, o qual cumprimenta os demais deputados, deputada Celise. O Triângulo agora recebeu um reforço, viu, secretário, deputado Leonidio Bolsas, para a gente estar cobrando aqui o Triângulo. Estamos falando do Norte, estamos falando de várias regiões, agora chegou o deputado Leonidio para a gente estar cobrando o Triângulo. mas, primeiro, eu quero te cumprimentar, secretário, dizer que era preciso a gente ter um momento desse com o senhor pelo menos uma vez por mês, porque eu vejo que é muito proveitoso. Eu participei aqui com alguns secretários e eu vejo que o senhor é muito disposto para o trabalho, o senhor está sempre buscando alternativa e não foge da raia. Uma coisa que me marcou muito na presença do senhor aqui na primeira Assembleia Fiscaliza, um deputado perguntou se o senhor permaneceria se não tivesse getons e o senhor falou que permaneceria enquanto o senhor desse conta de estar arcano, isso a gente percebe que o senhor tem espírito público, que o senhor realmente tem dado a sua contribuição e tem sido muito importante para o Estado de Minas Gerais. Secretário, eu quero aproveitar aqui a presença do deputado João Leite, que é o homem que mais conhece de ferrovia no Brasil, que tem feito um trabalho extraordinário e que eu tenho muita satisfação de fazer parte, mesmo que suplente da comissão presidida por ele. Eu queria perguntar sobre o plano de desenvolvimento ferroviário de Minas Gerais, que está sendo, vai ser iniciado pela Dom Cabral. Aproveito, deputado João Leite, e reafirmo a condição de Araguari de maior entroncamento ferroviário da América Latina. Eu tenho cidades que têm reivindicado isso, mas eu estou aqui afirmando que Araguari é o maior entroncamento. Por isso nós temos tanto interesse nesse plano, viu, secretário? Em relação à estrutura para os assuntos ferroviários, que dentro da Secretaria da CEINFRA, se já está funcionando, se o pessoal já está nomeado, uma outra questão, secretário, é que esse mapa de obras prioritárias, eu acho extremamente importante ter sido colocado esse mapa de obras, até para que todos tenham uma dimensão do que é preciso terminar, o governo, por mais que mude um governo, eu entendo que é preciso dar sequência naquilo que começou, naquilo que foi projetado, iniciado, então é muito importante essa demonstração e a gente poder ter conhecimento, a população ter conhecimento disso, apesar de que eu, como o deputado André Quintão, eu acho que as nossas emendas são extremamente insuficientes para poder dar a contribuição almejada, nós podemos contribuir de alguma maneira, mas eu acho que somente as emendas não será possível que a coisa ande da forma que nós e o povo de Minas Gerais esperamos. Eu queria perguntar para o senhor dentro desse tema se esse mapa prioritário se independe da disponibilidade dos deputados, se ele vai acontecer de qualquer forma. Também, dentro da questão de obras inacabadas, uma questão que eu tenho trabalhado, fiz uma audiência pública na Cidade Frutal, o senhor mandou representante nessa audiência pública, e me preocupa muito o fato de que já está há mais de cinco anos parado a extinta Hidroex, que é um patrimônio gigantesco, uma coisa que o Brasil precisa tomar conhecimento daquilo e precisa haver um projeto não só para terminar e para dar finalidade. Nós podemos colocar ali todas as universidades de Minas Gerais trabalhando em conjunto com pesquisas, a UENG, que é hoje quem está coordenando aquele espaço ali, continua com essa função de sediar esse grande projeto. Eu queria saber também se existe ou está sendo construído um plano para finalizar aquilo ali, aproveitar o nosso grande doutor Fabrício, que acelere, tem uma licitação lá, até nós falamos, porque tem um muro para ser feito lá, secretário, e nós temos lá muitos equipamentos caros, e lá está sendo roubado, está sendo roubado à luz do dia, porque é uma universidade, é uma estrutura que está toda aberta e não tem como se não fizer esse muro. E, por fim, perguntar ao senhor se existe algum plano, algum planejamento futuro em relação à reforma de aeroportos, mesmo que seja em parceria com o governo federal, mas se tem sido tratado algo em relação a isso, até eu digo porque Araguari tem um aeroporto hoje que está em condições precárias, não está funcionando o aeroporto de Araguari, nós temos o Berlândia ali a 28 quilômetros, que faz um trabalho de aviação comercial, e Araguari podia perfeitamente dar um suporte de aviação empresarial, já que tem tantas empresas indústrias ali na região, LD Celulose, que é o maior investimento do momento no Estado, a Fertilizante Tocantins, a empresa Mataboi, Selecta, várias outras empresas que estão ali e que acaba, necessita muito de um aeroporto, e o Berlândia, o aeroporto praticamente é todo dominado pela questão comercial, Araguari podia ser um apoio importante nessa questão. Era isso, secretário, muito obrigado. Muito bem, nosso deputado, de onde nós temos o Palácio Ferroviário Araguari, tem a palavra o secretário. Obrigado, Raul Belen, obrigado também pelas contribuições do senhor, e vou tentar endereçar aqui todos os apontamentos que o senhor fazia, começar pelo PEF, a superintendência ferroviária já foi institucional, instituída por emenda aqui dessa casa, da reforma administrativa, que foi muito bem-vinda, nos ajudou bastante. A superintendente, deputado John Leite, já está nomeada, empossada e trabalhando, junto com a dosora Mônica, e já está se afundando nos estudos para tentar fazer os levantamentos todos. E ela vai ser, a partir de então, uma figura muito presente nas discussões sobre ferrovias que nós fizemos, inclusive, aqui nessa casa. mencionava mais cedo que a reunião inaugural do nosso programa estratégico ferroviário acontecerá amanhã, já com a Dom Cabral, lá na secretaria, então nós vamos validar o plano de trabalho, vamos validar o cronograma e já ter os primeiros encaminhamentos, as primeiras entregas, sobre a questão do mapa prioritário. Na realidade, só para destacar, o catálogo que nós elaboramos, que nós distribuímos ontem, que todos os senhores já têm nos respectivos gabinetes, ele não necessariamente traduz o que seria a estratégia prioritária do Estado. Claro que os empreendimentos ali são prioritários, mas há mais empreendimentos prioritários do que os que constam do catálogo e o recorte que nós fazíamos dizia respeito exatamente ao valor. Para não ficar obras muito parrudas, muito pesadas, que dificilmente poderiam ser suportadas, por mais que houvesse a coordenação de diversos deputados, nós estabelecemos o valor máximo de 30 milhões, apenas uma obra que alcança 41 milhões. Mas a média das obras está em 7, de 10 milhões a obras de 200 mil reais, término de pontos, inclusive, por 200 mil reais. Por isso que as prioridades do Estado, elas avançam independentemente das emendas. Então, ainda que nós não logremos êxito com a regimentação de recursos para as obras que estão constantes do catálogo, ainda assim, elas continuarão sendo nossa preocupação e a nossa ideia é buscar fontes alternativas para que elas possam ser materializadas. A questão Hidroex. Fizemos um grupo de trabalho já publicado por portaria conjunta que envolveu membros da AGE, que envolveu membros da CINFRA, mas que está sendo capitaneada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Qual que foi a nossa proposta? Então, o secretário Manuel Vitor havia nos feito essa provocação e ele disse, olha, nós temos que colocar, finalmente, a mão no problema mesmo, não mais ignorar o Hidroex, mas, enfim, avaliar as condições, implementar as análises jurídicas, ver as questões de eventuais irregularidades, mas, em especial, pensar prospectivamente, pensar para frente, o que se dá para fazer em relação a todas as obras que já foram implementadas lá. O grupo de trabalho já está em funcionamento, já houve a primeira reunião e agora nós precisamos seguir uma cadência, nós temos tanto quanto possível contribuído, mas a liderança hoje do grupo de trabalho está sob a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Acredito que, com a designação do novo secretário, nós temos condições de voltar essa pauta como uma das pautas importantes a serem tratadas por todos os envolvidos. A licitação do cercamento está acontecendo, isso é uma preocupação nossa para evitar furtos, para evitar invasões, para evitar a depreciação de todo aquele ativo. Insisto, nós temos preocupação em dar uma utilidade para aquilo, o que não pode, deputado Raul Belen, é ficar aquele elefante branco. E temos que ter coragem, vamos enfrentar sem nenhum problema, trazer o Ministério Público, trazer o Tribunal de Contas, trazer a UENG, as universidades e outros empresários que queiram nos ajudar a pensar o para frente quanto aquele equipamento, quanto aquele empreendimento. Por fim, sobre a reforma dos aeroportos, não há, sendo bastante franco com o senhor, bastante transparente, um plano de investimentos em aeroportos para além daqueles hoje que são administrados pelo Estado, nomeadamente, o aeroporto regional da Zona da Mata e o aeroporto regional do Vale do Aço. Os demais aeródromos hoje públicos, eles estão subdelegados para os municípios. O que nós podemos, eventualmente, é, de maneira, complementar, oferecer algum tipo de auxílio técnico e fazer a articulação das prefeituras que hoje assumem esses aeroportos com o governo federal. Nomeadamente, junto à Infraero, que hoje tem se vocacionado ou revocacionado como uma potencial operadora aeroportuária prestando serviço para o poder público e ela pode ser contratada de maneira mais célere por meio de dispensa de licitação, que pode ser algo interessante e, eventualmente, até com tarifas mais módicas do que se costuma ou contratar no mercado privado ou até mesmo mais barato do que os custos que os próprios municípios incorrem. Então, a gente consegue contribuir com essa articulação junto com a Infraero e com a própria Secretaria de Aviação Civil para que esses aeródromos municipais, eles venham a receber algum recurso do FINAC, a exemplo do que conseguimos para o aeroporto do Vale do Aço para a reforma da pista. Mas, um plano de investimento estadual, infelizmente, hoje nós não dispomos dos recursos necessários para avançar para uma política nessa área. Secretário, eu queria até dar uma sugestão, eu não sei se isso já está contemplado naquela lei das PPPs, que funcionaram muito bem lá no Triângulo Mineiro em relação às usinas de cana, que fizeram boa parte das rodovias, de repente, com esses investimentos que estão chegando ali na região, poder estar investindo no aeroporto também, já que é interessante para todas as empresas e elas são as que mais cobram essa infraestrutura ali na região. e, no mais, agradecer, agradecer sempre a disposição do DR, na pessoa do Dr. Fabrício, muito obrigado, doutor, e volte mais vezes, viu, secretário, que é sempre um prazer recebê-lo aqui na Assembleia, viu, e que o senhor continue com a fé do Cruzeiro e do Atlético e com a eficiência do ataque do Flamengo. Está ficando ruim isso, não é, gente? Está vendo? É, é dureza, não é? Com a palavra o deputado Gil Pereira, presidente da Comissão de Energias Renováveis. Falei certo, não é, Gil? E recursos hídricos. E recursos hídricos. Então, vou cobrar o secretário aqui recursos hídricos. Parabéns, João Leite, pela condução brilhante dos trabalhos. Secretário Marco Aurélio, pessoa que a gente tem grande estima pela sua competência, pela amizade. Da mesma forma, nosso, já perde 30 anos de convivência com o nosso Fabrício, grande amigo, grande o Breno também, convivemos há muito tempo. Mas, secretário, foi bem do que o deputado Virgílio falou, quer dizer, a região do Norte Mineira que mais precisa dos investimentos do Estado. É uma pena que o senhor não é secretário quando estava nas vacas gordas, porque as vacas magras agora estão tristes. Mas, falando sério, secretário, quer dizer, nós temos a questão da BR-135. Então, realmente, nós temos algumas prioridades. Primeiro, é cumprir o contrato. realmente a duplicação de Montes Claros para Bocaiúva, de Curvelo para 0,40, as terceiras faixas, que nós possamos ajudar a celeridade. Eu sei que a duplicação é por último, mas eu vejo ali Bocaiúva para Montes Claros, o trânsito muito intenso e já precisando dessa duplicação. se for priorizar, eu ia priorizar Montes Claros a Bocaiúva, Bocaiúva, Montes Claros, porque realmente o trânsito está insuportável, tem uma serra enorme, além de acidentes que ocorrem, e realmente o tempo é muito grande. Uma outra questão que eu já tinha falado aqui, solicitado também, naquela reunião, é a questão do anel rodoviário de Montes Claros. É um anel, não é, doutor Fabrício? Quantos anos nós falamos do anel rodoviário de Montes Claros? A primeira parte ficou pronta em 1996. Então, nós já estamos aí, o anel rodoviário norte, há mais de 20 anos, para ficar pronto, infelizmente, também o trânsito que passa dentro de Montes Claros, as carretas, estragando o asfalto, é muito importante esse anel rodoviário que pega ali a 135, a 251 e a 365. Então, realmente, ele vai atender ali a região toda de januária. E a questão hídrica, essa aí, que eu acho a mais importante de todas. Como o João Leite falou, nós estamos presidindo a Comissão de Energias Renováveis e Recursos Hídricos. A Energias Renováveis, graças a Deus, está muito bem, está indo à frente e está gerando emprego e, realmente, nós vamos ter muitas plantas importantes. Mas a questão dos recursos hídricos, já estão tendo, a questão dos recursos hídricos que é grave. Por exemplo, Breno, acho que até lembra essas três barraginhas, que é, na verdade, no Rio Verde Grande, que vai de Montes Claros, passa ali para o Capitão Enés, Janaúba, Jaíba e cai no São Francisco. Infelizmente, tem uma, a falta d'água, a falta de perenização do Rio Verde Grande é muito castigada, porque é onde é que produz lá no Norte de Minas. Então, nós estamos solicitando, colocou lá os recursos para fazer essas barraginhas, são pequenas barraginhas, e o investimento não é tão caro, então, é uma prioridade. E, não só do Norte, no Jequichon e no Mucuri, eu não canso de falar, João Leite conhece, o Estado, a área mineira da Sudene é maior do que o Estado de Alagoas, Sergipe, Paraíba e Pernambuco juntos, é maior do que quatro estados da federação. Então, a área territorial que é do semiárido, nós precisamos de água para produzir. Então, a questão da energia solar, nós estamos querendo preservar a água, porque, em vez de você gastar água para gerar energia, nós preservamos a água. Mas precisamos dessa revitalização da bacia de São Francisco e as barraginhas são muito importantes. No mais, quero agradecer, parabenizar pelo trabalho seu, do empenho, que eu sei que você está tendo em frente à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, da mesma forma, parabenizar o nosso amigo Fabrício ali, com falta de recursos, mas está empenhado em resolver as questões do DR e pedir essa atenção na questão dos recursos hídricos para o Norte de Minas. Muito obrigado. Secretário. Secretário Gil, obrigado pelas contribuições. Quero agradecer todos os momentos que nós já tivemos a oportunidade de interagir de maneira sempre muito elegante, de maneira muito amistosa. Como de resto tem sido com todos os deputados, acho que, não me canso de me surpreender de um lado, com a postura aguerrida que todos têm para defender suas regiões, com a capacidade técnica, com a capacidade de diálogo. E eu vejo que, nesses dez meses à frente da Secretaria, tendo voltado para o Estado de Minas Gerais, tendo voltado para a administração estadual, eu percebo o quanto é difícil, o quanto é difícil o trabalho de um deputado. e, para o senso comum, é uma profissão injustiçada, porque as pessoas acham que o deputado vem e falha na sessão, não é isso, muito longe disso. E a gente está tendo aqui, e a Assembleia Fiscaliza nos auxilia a entender isso, nós estamos tendo aqui a oportunidade de verificar o trabalho que dá defender os interesses, defender os direitos, os anseios das regiões que os senhores representam. Então, eu fico muito feliz de poder estar participando desse movimento, de estar aqui interagindo e, da mesma forma, sendo cobrado, que caracteriza, da parte dos deputados, uma das nobres missões que todos têm. Mas, dito isso, deputado, sobre a 135 e sobre aqueles empreendimentos, o Contorno Sul de Montes Claros, eu volto a reforçar que essa é uma das nossas prioridades, de fato, já pedi para que a 135 pudesse elaborar o projeto de engenharia do Contorno Sul para que nós viabilizássemos isso por meio de um aditivo contratual com desconto na outorga recebida pelo Estado. O que eu, de fato, acredito que seria interessante é que a bancada do Norte pudesse se mobilizar para que endereçássemos não só esse, mas outros empreendimentos e déssemos uma resposta à altura da importância, como o senhor falava, não só do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista social da região norte do nosso Estado. Então, conte comigo, conte conosco, nós vamos fazer, nós vamos fazer. E acho que uma coordenação da bancada, sobre a liderança do senhor, do deputado Vigílio, dos demais deputados da região, seria bastante profícua até para que a gente criasse a narrativa junto aos nossos órgãos de controle, caso tenhamos de mexer com o contrato. E sobre a questão hídrica de barragens, eu acredito que talvez fosse mais interessante que nós buscássemos os dados juntos ao IDEN e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem hoje, sob sua responsabilidade, esses empreendimentos. Eu lamento não ter aqui os insumos, os dados necessários, porque se trata de uma competência que acabou sendo assumida por uma secretaria alheia minha. Mas naquilo que o senhor precisar em relação a essa temática, nós já tivemos algumas apresentações na reunião do secretariado sobre esse item, e vejo que é problemático, não só a questão das barreiras, mas a questão também dos postos artesianos, das caixas d'água, sei que são assuntos distintos, mas que contribuem também para a questão da questão hídrica. Naquilo que o senhor precisar da articulação, conte comigo, porque, sem dúvida alguma, isso faz parte do conjunto de medidas que a gente precisa endereçar no âmbito do norte do estado. Obrigado pelas suas palavras. Só, na questão das barraginhas do Rio Verde Grande, o recurso é da Secretaria de Infraestrutura, foi licitada pela Secretaria de Infraestrutura, e o projeto está lá, falta, na verdade, concluir. O Breno sabe muito bem, então, na questão do Rio Verde Grande, está sobre a sua alçada. Muito grato e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o vice-presidente da Comissão das Ferrovias, o deputado Gustavo Mitri. Boa tarde a todos, bom final de tarde a todos nós. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o nosso secretário, Marco Aurélio Barcelos, e o doutor Fabrício Torres Sampaio, diretor-geral do DR, e agradecer a atenção dispensada à minha pessoa e aos meus assessores todas as vezes que tiveram junto ao DR e à Secretaria. Nós somos cientes da situação financeira do nosso Estado, mas temos ciência também que o DR e a Secretaria estão em ótimas mãos e, dentro das limitações atuais, nós temos sido extremamente bem atendidos. Senhor secretário, tendo em vista que a missão da Secretaria é a mobilidade urbana, tendo em vista que o nosso país, há 70 anos atrás, nós já tínhamos, talvez, uma das maiores malhas ferroviárias, inclusive, de trem, de passageiros, talvez, do planeta, tendo em vista que, atualmente, nós não temos mais a malha ferroviária para ser usufruída, principalmente, pelos passageiros. E, tendo em vista que um dos maiores caos do nosso país, atualmente, principalmente, nos grandes centros, é a mobilidade urbana. Como disse hoje a deputada Marília Campos, para se chegar de contagem a Belo Horizonte, o trajeto que talvez fosse feito em 15 minutos tem sido feito em uma hora e meia. Então, todos nós temos sofrido com a mobilidade urbana e que é a missão, gostei de ver no quadro da missão, a missão da sua nobre pasta. E, hoje, nós estamos passando, talvez, por um dos momentos mais importantes na vida da mobilidade urbana do nosso país, tendo em vista que estão se aproximando as renovações das concessões ferroviárias. e eu gostei muito do termo que a Vossa Excelência usou, da bala de prata. Momento único do nosso Estado nessa negociação com o governo federal para arrecadação de recursos para os cofres estaduais, para a gente poder dar sequência à nossa malha ferroviária, o transporte por metrôs, o transporte Belo Horizonte, Ouro Preto, Belo Horizonte, Sete Lagoas, Belo Horizonte, Divinópolis, Belo Horizonte, Confins, que tanto faz falta para a nossa comunidade, e, além de poder também diminuir o fluxo de carros nas ruas da capital. Eu gostaria de saber se o senhor já tem noção de quanto que deve entrar para os cofres do Estado nessa negociação? E o valor, e a segunda pergunta, já bem próxima da primeira, o valor que entrará nos cofres do Estado, ele será 100% utilizado para a mobilidade urbana ferroviária? Secretário. Deputado Gustavo Mitre, obrigado pelas contribuições. Vejo, tenho acompanhado o trabalho do senhor nas interlocuções que a gente tem tido, o senhor também é um grande defensor da pauta mobiliária, da questão ferroviária aqui no Estado de Minas Gerais, não por outra razão ocupa a vice-presidência da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias, parabenizo o senhor pelo trabalho que tem realizado na condução, na provocação, na suscitação de reflexões a respeito dessa temática, e a pergunta do senhor, ela é muito importante, qual o valor do Estado poderá se valer? Aqui, a gente precisa calibrar muito bem as nossas expectativas e saber brigar, e saber lutar por esses montantes. Quando eu ainda estava no governo federal, então, não posso falar aqui oficialmente, mas não é um dado oficial, mas as conversas, nas projeções que existiam quanto a potencial valor de outorga da FCA, estimava-se, e de novo, não é um dado oficial, não é um dado do governo federal, mas são números que eu me recordo de conversar, até mesmo com os empresários, estimava-se algo próximo a dois bilhões de reais para antecipação da FCA. Qual é a grande questão? O senhor não tem dúvidas de que Rio de Janeiro, de que Espírito Santo, de que a Bahia certamente vão brigar de maneira muito aguerrida por esses valores, de forma que nós precisamos nos articular para conquistarmos, para estabelecermos um critério de nos valermos daquilo que nos é devido, seja pela questão atinente à vitória a Minas, é uma forma de nos compensar, seja pela quantidade da malha da FCA que existe em Minas Gerais, e seja pelo fato de que nós já temos hoje a maior malha ferroviária do Brasil. Então, nós precisamos estabelecer um critério para conseguir amelhar o maior número de recursos. E eu aposto muito na abordagem técnica que nós teremos junto ao governo federal. Daí a importância do plano estratégico ferroviário. A gente precisa eleger de forma muito cristalina, de forma muito robusta, de forma muito convincente, quais serão os projetos ou, eventualmente, qual será o projeto ferroviário de Minas Gerais que deverá se valer desse apoio do governo federal. Porque, do contrário, nós corremos o risco de incorrer numa falta de credibilidade. E o ministro ou as autoridades competentes dizerem, não, vocês não têm projeto, então nós vamos direcionar isso para o estado tal ou estado qual. Isso a gente não pode admitir, mas, evidentemente, a gente precisa fazer primeiro o nosso dever de casa e estamos seguindo nessa direção, estamos seguindo nessa linha. De outra forma, não só a questão do valor da FCA, há alguma estimativa, e nós estamos atentos na CINFRA quanto a esse horizonte, há alguma estimativa de que mesmo as prorrogações que já estão negociadas, a exemplo da própria Vale, elas venham a ter algum saldo remanescente identificado, por exemplo, pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União pode dizer que, na realidade, aquele negócio, aquela prorrogação, ela vale mais do que ficou ajustada. E esse saldo, da mesma maneira, deputado Gustavo Mito, nós precisamos estar muito atentos para brigar por ele e pelos mesmos argumentos que declinei para o senhor. Então, os recursos são limitados e talvez as demandas que nós tenhamos em relação à pauta ferroviária sejam muito superiores a isso. Daí, a preemência de termos, de estabelecermos um critério e de não errarmos na bala de prata que conseguiremos construir no âmbito dessas negociações. Respondido, muito obrigado pela resposta. Eu continuo com a certeza que nosso Estado está em boas mãos, eu não continuo que tange a mobilidade urbana, e eu digo um pouco mais. Eu acho que o momento para a retomada, como diz o nosso deputado João Leite, defende de colocar o trem nos trilhos novamente, eu acho que ele é único. E a sua importância nesse processo para a vida do nosso Estado, ela é muito grande. E fiquei muito satisfeito de ouvir de sua boca hoje, com suas palavras, que a cada dia que se aprofunda no estudo das ferrovias, passa a gostar um pouco mais. Acho que todos os deputados têm um carinho especial pelas ferrovias, e todos os mineiros também têm esse carinho. Então, eu acho que quando a gente se doura um pouco no trato com as ferrovias e o transporte ferroviário, nós estamos exatamente fazendo o que deveríamos, que é defender o interesse do povo mineiro. Muito obrigado. eu prorrogo essa reunião por mais duas horas. Tem a palavra o deputado Dalmo Ribeiro Silva, sua excelência, achei que não voltaria para defender a nossa 290. Quero passar por lá proximamente. por favor. Muito obrigado, presidente João Leite, caríssimo secretário Marco Aurélio. Peço desculpa à vossa excelência, que eu já havia pedido as vênias à vossa excelência pela ausência, um compromisso externo. Eu não poderia estar aqui para abraçá-lo, ouvi-lo e parabenizá-lo. Quero saudar a vossa excelência, como também o doutor Fabrício, parabenizando pelo trabalho que tem feito com tanta dedicação. Eu gostaria de trazer à vossa excelência dois fatos, dois assuntos de real interesse da região, exatamente dentro do catálogo de obras. Há pouco tempo, menos de 30 dias, eu estive com o prefeito de Itajubá, vice-prefeito e uma comitiva muito bem recebido pelo doutor Fabrício a respeito do nosso aeroporto de Itajubá. O aeroporto de Itajubá, secretário, foi liberado recursos aí para toda a terraplanagem, todo o trabalho feito, no último gestão do governador Anastasia. De lá para cá, nós temos somente a terraplanagem e até hoje está como tal. É uma obra que, há muito tempo, toda a região e, particularmente, também, todos os empresários do setor aeronáutico, que usam, inclusive, todos os aviões, os helicópteros que estão sediados na Ilibrás, têm muito interesse mesmo da retomada das obras. Posso dizer, a vossa excelência, também, quando o governador Zema esteve em Itajubá, ele foi, inclusive, deu uma audiência com o prefeito, com os empresários, demonstrando a importância maior dessa obra. E, de lá, também, encontrava-se o senador Carlos Viana, do qual manifestou, também, como outros senadores, o interesse, também, de alocar recursos para o termo da obra do aeroporto de Itajubá. Não somente os deputados, os senadores, como, também, deputados federais. Então, eu gostaria de trazer ao conhecimento de vossa excelência que toda a região tem muito interesse por essa importante obra, principalmente, pela Airbus, que, hoje, tem condições, também, de ser parceira, também, aporte financeiro, para ter, inclusive, uma pista do aeroporto, lá, próximo mesmo, bem junto com a Airbrás. Uma das condições, pela permanência da Airbrás junto com a Eurocopter, naquela época do contrato, foi a construção do aeroporto. E, hoje, está condicionado, mesmo, à falta da pista do aeroporto de Itajubá. Então, trago, a vossa excelência, esse tema do qual nós entendemos importante. Também, há poucos dias, eu recebi uma ligação do prefeito de Varginha, o caríssimo amigo Antônio Silva, quanto a obra inacabada, também, que nós temos, da BR Fernão Dias até a cidade de Varginha. É uma obra inacabada, iniciada pelo governo passado, e não foi, ainda, concluída. Segundo as informações, nós temos, aí, de 8 a 10 quilômetros para terminar. O próprio prefeito, manifestando, também, um grande interesse de ver essa obra acabada, pediu-me, também, que fosse intermediário do município, a vossa excelência, ao doutor Fabrício, a possibilidade de nós reunirmos, aí, para discutir essas ações importantes para o município. Praticamente, temos 10 mil veículos que trafegam por esta pista, que é da BR Fernão Dias até Varginha, e, continuidade, outros municípios, também. Então, são dois pontos de obras inacabadas. Eu quero também parabenizar a vossa excelência, dizer que, nos governos passados, nós tínhamos, aí, o caminho de Minas, que era para ligar municípios a municípios mineiros, depois entrou para o acesso, e correu muito bem, é um projeto muito bem estruturado, o doutor Fabrício sempre esteve muito presente conosco, aliás, o doutor Fabrício tem o prazer de ser nosso amigo há 20 anos. Quando eu entrei no parlamento, ele já estava como diretor-geral do DR, então, ele conhece o DR, como eu falo as coisas com o DR, ele sabe tudo, tudo, quilómetro, a ponte, tudo, tudo, tudo. E há 20 anos nós estamos nessa caminhada. E nós temos aí dois trechos importantes também, que vamos dizer assim, para ligar municípios. Um deles é Luminárias, a São Bento do Abade, praticamente 14 quilómetros, a estrada vem sendo conservada pelo município, praticamente todinha, cascalhada, tudo pronto. E tento buscar uma parceria também, quem sabe se podemos fazer, a exemplo de outras associações micro-regionais, inclusive, V. Exª, que quero agradecer muito, até deixou uma audiência para nos tratar, o prefeito de Luminárias é também o presidente da associação micro-regional. Então, os municípios têm interesse também de ter essa estrada construída, que a gente não consiga fazer numa etapa só, que possamos fazer aos poucos, são 14 quilômetros. como também um outro trecho do sul de Minas, que é muito também requisitado, que é a consolação à Cambuí, que liga a Fernão Dias. É uma proposta importante, temos 12 quilômetros, a estrada pronta, praticamente aguardando a pavimentação asfáltica. Eu quero, passando outro tema muito rapidamente, agradecer muito à V. Exª, também ao Dr. Fabrício, que já tive a oportunidade de agradecer, já a determinação, a publicação dos editais para o dia 8 de 11 das nossas rodovias, e respondendo, meu querido João Leite, a 290. Não é, inclusive, acostamento, não é obra emergencial, por enquanto. Estamos aí na expectativa, como eu dei entrevista, é mais um passo que o governo está propondo para, com certeza, a privatização. Nessa rodovia, secretário, temos 12 mil veículos por dia que trafegam pela 290. Não tem explicação. Sai aqui de Belo Horizonte, chega a Pouso Alegre, vai direto para Cambinas. Eles não chegam até Atibaia. Corta o pedágio para ganhar tempo. O Dr. Fabrício já nos recebeu tantas e tantas vezes, fizemos audiência e é uma bandeira muito nossa mesmo, particularmente minha, para que, pelo menos, alguns eixos mais perigosos, que são seríssimos mesmo, temos 11,4 quilômetros de acostamento necessariamente para fazer. Até que venha toda essa privatização e tudo, pedir a Vossa Excelência se a gente pode estudar uma parceria com os municípios também, que estão dispostos a ajudar. Eu estou vendo agora a participação dos municípios muito integral, quer ajudar, quer colaborar, porque sabe que o governo tem essa dificuldade de todos os municípios aí. Quero também agradecer a Vossa Excelência também pelo catálogo de obras, importantíssimo. Eu conversava antes aqui da audiência com a Vossa Excelência, aquela Avenida do Contorno, lá de Andradas. É uma iniciativa do nosso deputado Moscone, João Leite conhece, todos nós sabemos, temos uma bandeira muito grande aí, a Avenida do Contorno. Ela está parada, interrompida, praticamente esquecida. Então, com a designação também do catálogo de obras, imediatamente, quando ontem, após estar na audiência, eu estive, inclusive, dando uma comunicação a todos, e particularmente o doutor Moscone, o deputado, ficou muito feliz aí para a retomada, com certeza, da obra. Vamos procurar recursos, da alma. A emenda parlamentar, estadual, vamos chamar os deputados federais, vamos buscar os deputados federais, os senadores também, é um conjunto, porque muitas vezes, dependendo só do deputado estadual, nós sabemos que nós não temos caixa suficiente para isso. Então, é um momento mesmo de união de esforços aí, fazemos uma tarefa, esforço, uma tarefa de todos os parlamentares para que a gente possa dar uma arrancada nessas obras mais importantes que nós temos. Então, eu quero manifestar a nossa satisfação, secretário, pela condução dos trabalhos e dizer que eu gostaria muito se V. Exª pudesse nos receber, juntamente com o doutor Fabrício, que também já nos recebeu, o prefeito de Itajubá e o vice-prefeito, que já tem um esboço praticamente para a retomada, se V. Exª está lembrada daquele dia que estivemos lá, o doutor Fabrício estava lá, para a retomada do aeroporto em doses homeopáticas, mas vamos tocando. E também o prefeito de Varginha, António Silva. Gostaria muito mesmo de estar com V. Exª, para que possamos trazer aí, com certeza, uma maneira de retomar toda essa rodovia tão importante para Varginha e para todas as cidades que necessitam dessa rodovia que está com a obra parada. De resto, agradecer muito por tudo que V. Exª tem feito para Minas Gerais. Obrigado. Obrigado, doutor Fabrício, como sempre. Secretário. Muito obrigado, deputado Dalma. Não posso deixar aqui de fazer uma saudação especial ao senhor pelo trabalho como parceiro do governo aqui na Assembleia, pela condição brilhante também dos trabalhos no âmbito da CCJ. Então, o senhor tem todo o nosso reconhecimento, toda a nossa gratidão, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. E o senhor traz aqui temas muito importantes que estão dentro do espírito que nós temos advogado como uma das possíveis saídas para a ataraxia das obras e para a escassez de recursos. Sobre o aeroporto de Itajubá, é uma ideia brilhante, eu acho que ela urge, de maneira que, se o senhor não sugerisse o convite, a reunião com o prefeito, eu o convocaria para estar conosco, para que a gente debatesse esse tema. E digo mais, eu acho que é interessante que nós, não só nos articulemos Estado, o município e a empresa, mas, tal qual falava com o deputado Raul Belém, nós nos articulássemos com Brasília, para ver se a Secretaria de Aviação Civil conseguisse disponibilizar recursos. Então, essa articulação, a gente consegue ajudar. E, eventualmente, viabilizar, junto com a Prefeitura, algum convênio que consiga fazer com que a nossa contratação, que é a atuação do DR ou da Secretaria de Infraestrutura quanto àquela obra, possa se mobilizar. Em havendo parcerias e em nós, batalhando pelos recursos, não tenho dúvida de que a gente consegue, ainda que paulatinamente, de maneira sucessiva, ir realizando a conclusão desse aeroporto. O mesmo vale em relação ao Varginha. Então, da mesma maneira, deputado, por gentileza, já fica aceito o convite para estar junto com o prefeito e verificar, com todas as lideranças ali, empresariais locais, a maneira melhor de a gente avançar com isso. E acredito que, de resto, Luminária São Bento, Consolação Acambuí, Contorno de Andradas, todos eles, o senhor traz a possibilidade de nós ventilarmos as parcerias com os municípios, eu acho que uma primeira conversa é muito importante. Do nosso lado, levantarmos, e o doutor Fabrício já está tomando nota, levantarmos o que é necessário a título de recurso para que a gente entendesse o tamanho do problema, pudesse, enfim, suscitar, provocar, estimular, fomentar os prefeitos do empresariado local para que conseguissem nos ajudar com a posição de recurso. Só dizendo que nós temos, recentemente, uma variável, uma experiência notável e exitosa de parceria com a iniciativa privada nesse sentido, que foi o que aconteceu com a Anglo-América na pavimentação do trecho Conceição do Mato Dentro-Serro. Então, eles dispenderam recursos, nós viabilizamos o convênio e o DR já vai imediatamente dar ordem de início para o contrato que estava paralisado. Então, a ideia do senhor é muito alviçareira, já está absolutamente acatada e eu aguardo, então, os contatos para que a gente possa ter as reuniões. Obrigado. tem a palavra a deputada Leninha. Obrigada, presidente. Eu queria também me desculpar pela ausência momentânea, eu tive uma reunião no Ministério Público, mas eu vi a apresentação do secretário, ouvi parte dos meus colegas no início dessa audiência. No Ministério Público, inclusive, para tratar, como disse o deputado João Leite, nós estamos discutindo sobre a mineração no Norte de Minas, primeiro porque aquilo que a gente falou, a região semiárida vai ser a maior barragem de rejeito do país, a segunda maior do mundo, e nós queremos discutir seriamente isso. Não é esse tipo de empreendimento que a gente acredita que seja o empreendimento para a nossa região. Enfim, eu queria saudar o secretário, queria saudar também a equipe do secretário, diretor do DR e os colegas aqui. Mas eu sou portadora de duas mensagens, a primeira tem a ver para reforçar um pouco, a primeira não, antes de começar, tem a ver um pouco com a posição do deputado Zé Reis, é lógico, a nossa bancada do Norte de Minas, a gente tem feito os debates sobre, é lógico, sendo governo, não governo, eu sou da oposição, mas eu torço para que as coisas se resolvam, para que a gente tenha o melhor para Minas Gerais. E a gente ficou bastante inquietos com o mapa de intervenção que sinaliza na nossa avaliação um processo até que contrapõe o que o próprio governo vem discutindo sobre DH em Minas Gerais, a C10 na audiência pública, que a secretária apresentou o mapa do desenvolvimento humano que reforça o que a gente sempre vem dizendo, a gente tem um Estado, um Estado desigual e uma região que ao longo dos anos, por questões climáticas, distribuição irregular da chuva, por ausência de política pública, são três regiões que o IDH aparece o mais baixo do Estado, que é o Mucuri, o Jequitião e o Norte de Minas. E aqui o meu debate não é retirar das regiões que eu vi, inclusive, que atendeu bem lá no mapa algumas regiões, mas como incluir também o Norte de Minas. Eu vi que o senhor explicou para o Zé Reis, mesmo estando ausente, eu vi um pouco como é que foi a intervenção. Então, é lógico, nós vamos reunir para entender, para pensar como é que a gente pensa possibilidades de uma ação e uma incidência mais forte do governo nessas regiões de IDH mais baixo. Mas o que me traga aqui ainda é a velha história do pedágio, que é o mais caro. Nós tivemos uma audiência pública, estivemos aqui, e eu estou trazendo um dilema, principalmente dos agricultores que estão na região de Bocailva e Montes Claros. A BR-135, principalmente no quilômetro 399, no quilômetro 466, que a gente sabe do movimento, do fluxo dos pequenos agricultores nos mercados locais. Nós estamos falando que o custo hoje é de 15 reais por dia e um custo mensal de 300 reais por mês de agricultores que precisam transitar e sempre transitaram por esse lugar para levar seus produtos. 300 reais pode não ser nada para todos nós, mas 300 reais para um agricultor familiar que deve conseguir um salário mínimo por mês, terá 300 reais por mês para pagar o pedágio, para levar suas frutas, suas hortaliças para os mercados da região, ou Bocail, ou Montes Claros, para a gente isso significa um peso muito grande. Minha pergunta é se há a possibilidade real de fazer um debate, secretário, sobre isenção desses agricultores devidamente cadastrados, devidamente identificados nesse processo dos mercados locais, para a gente, pelo menos, reduzir o grande drama que eles vivem com relação à questão do pedágio. Uma outra pergunta, eu sei que... Duas palavras que você falou na apresentação que eu gostei, ser referência nacional de uma secretaria que dialoga, que constrói e que tenta resolver os problemas, e a outra palavra que você falou, é ter fé. A gente precisa ter fé mesmo, porque, em tempos de crise, o otimismo que nós devemos carregar é no sentido de resolver os problemas. e, para um gestor, trazer essa palavra do otimismo, para a gente, é importante, porque, às vezes, a gente recebeu secretários e secretárias aqui que, às vezes, a própria fala não nos convence de que ele está convicto que aquilo é que tem que ser feito na sua secretaria. Infelizmente, é um pouco essa a sensação que eu tive. Mas aí eu fico pensando, porque todo mundo aqui trouxe demandas de pavimentação, e um dos recados que eu sou portadora é de um município que se chama Rio Pardo de Minas, um município que está isolado, tem uma produção excelente de farinha, goma, uma cadeia produtiva da mandioca bastante expressiva, uma economia local bastante expressiva, mas está isolada do ponto de vista de acesso aos mercados. E é uma demanda não só do gestor local, mas uma demanda dos lojistas, da igreja, de todos lá. Eles, inclusive, estão em uma campanha crescente de não votar nas eleições enquanto esses 35 quilômetros não saírem para essa região. Aí eu pergunto, nos processos de concessão futura, é possível a gente vislumbrar uma possibilidade no processo de licitação e concessão incluir essa região de Rio Pardo de Minas num possível asfaltamento? Obrigada. Secretário. Deputada Leninha, obrigado pelas palavras, sempre muito amistosa, sempre muito respeitosa. E acho que, em relação ao catálogo de obras, eu só peço realmente para não só a senhora, mas os demais deputados, todos os deputados, não o interpretarem de maneira equivocada, como se essa fosse a mensagem que o governo está dando, de que aquilo ali são as obras prioritárias. Houve um recorte, e de novo, ao invés de sinalizar que essas são as obras que nós temos represadas no Estado ou que traduzem a nossa prioridade, são aquelas que, diante do contexto e diante, sobretudo, da questão dos valores das emendas, nós entendemos por bem replicar para que os senhores pudessem nos ajudar com qualquer valor. É a famosa vaquinha, para usar uma terminologia mais chique, crowdfunding das obras. Mas, sem hipótese alguma, nos isentar, não só da responsabilidade por essas obras, mas mais, das obras que não estão no catálogo por uma razão circunstancial. Então, o Norte de Minas não está alijado da política de infraestrutura. Não está, não vai estar. E eu acho que compete, sim, aos deputados de toda a região pressionar o governo, provocar o governo para que nós dêmos respostas. Exato. E por isso que eu recebo, deputado Virgílio, tão bem essas manifestações dos senhores, porque eu saio daqui cada vez mais sensibilizado de que, não só entender que é necessário o investimento, a gente precisa fazer isso, precisa fazer isso rápido, precisa dar o gesto que o deputado Marília Campos nos cobrava, e rápido. Mas, de toda maneira, dito isso a respeito do catálogo de obras, há, sim, há, sim, uma possibilidade real de nós debatermos a questão dos agricultores. Eu gostaria, deputada, já de convidá-la para estar conosco, se a senhora puder levar, eu sei que é difícil o deslocamento dessas pessoas até a secretaria, mas se a senhora pudesse nos ajudar, levando representantes, para que a gente pudesse ter um debate, olho no olho, uma conversa inicial na secretaria, para entender o problema, o tamanho do problema, na sequência, eu me comprometo a levar isso para a concessionária, e nós vamos fazer uma reunião conjunta dos agricultores, da senhora e da concessionária, para que esse público específico, eles possam ter ali um endereçamento para a demanda que ele está tratando. Então, eu tenho todo interesse em ouvir, tenho todo interesse em conhecer, para que a gente dimensione o problema e tente viabilizar soluções junto com a concessionária. E sobre o Rio Pardo de Minas, sim, é possível, não que necessariamente nós conectemos esse trecho a uma concessão, por quê? Porque para nós o conectarmos, seria interessante haver uma sinergia logística. Então, se algum outro trecho, alguma outra rodovia adjacente fosse submetida às concessões, seria fácil de nós alocarmos. Não quer dizer que esse trecho ficará desassistido em virtude do nosso programa de concessões. Porque, como eu havia adiantado, nós estimamos que conseguiremos arrecadar recursos via pagamento de outorgue. E esses recursos serão endereçados precisamente e prioritariamente para a pavimentação de rodovias, como é o caso da situação que a senhora trouxe aqui. Então, há expectativas de que com o programa de concessões, muito embora nós não conectemos esse trecho, ele venha a ser beneficiado. Muito obrigado. Você tem aí a tréplica. Obrigada, secretário. Eu, inclusive, sou portadora de um vereador Bequinha de Bocaiuba, me ligou. Vê se o secretário nos recebe lá. Então, se confirma, nós vamos, assessoria, procurar uma data e as lideranças lá da região de Bocaiuba, Catarina, que é a região que transita, possam vir aqui para a gente conversar sobre isso. E eu agradeço imensamente, eu creio que é nesse diálogo que a gente vai fazendo as consertações políticas para o bem do povo. E feliz também, eu pensei, eu não sei como é que chama a BR, Francisco Ságio, parece que aquela BR está na 251, está em vias de ser. Ah, sim, sim. Então, para mim, ali conecto um pouco com a região, com algumas demandas que a gente tem lá. A gente pode pensar nessa possibilidade. Perfeito. Obrigada. Parabéns ao secretário. Em quatro anos na oposição, eu nunca consegui uma agenda com o secretário de obras do governo passado. Agora, para encerrar essa reunião, tem a palavra o líder do Triângulo Mineiro, o deputado Leonidio Bolsas. Muito obrigado, presidente João Leite. Eu estava no meu gabinete acompanhando aí as planações aqui acerca das rodovias, todas as questões. Primeiro, eu queria cumprimentar o secretário, mais uma vez, no segundo, fiscaliza a Assembleia, toda a sua assessoria, doutor Fabrício do DR, com quem já resolvi aqui algumas pendências, tirei algumas dúvidas. E, primeiro, secretário, cumprimentar e aplaudir ao senhor, à sua equipe, pela maneira competente, séria, que tem conduzido a Secretaria de Infraestrutura do Estado. algumas dúvidas aqui eu tinha em relação às ferrovias, acompanhei do meu gabinete, estou vendo aí, tudo depende, evidentemente, do governo federal também, dos investimentos, mas, realmente, eu quero salientar a importância que a gente, que a sua secretaria está fazendo e tem persistido de colocar minas nesse conjunto de obras do governo federal, que não são obras de governo também, são concessões, não deixar minas de fora. Nós fizemos um encontro recente feito no gabinete do prefeito de Uberlândia, deve ter chegado ao seu conhecimento um estudo que foi feito, e onde foi levantada a preocupação de inserir minas nesse contexto das concessões. Inclusive, quando se fala nos aeroportos, o porquê do aeroporto de Uberlândia, que é o vigésimo aeroporto, vigésimo oitavo aeroporto em número de passageiros no país, ele está dentro do lote de concessões de Congonhas e de Santos Dumont e deveria estar mais afinado nesse contexto de Minas Gerais com confins. E, dentro dessa questão da aviação, no governo passado, houve aquele programa da Codemig, que o senhor deve saber... Vou em Minas. que até acabou, acho que não está em funcionamento, em que a gente sabe ali que não tinha como persistir. Eu vi ali, eu fiz voos um dia que tinha só eu de passageiro. Era incrível. Era a verdade, não é, Leninha? Eu não sabia como aquilo sobrevivia, realmente, é muito recurso. Mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Eu ia para Montes Claros, meu querido amigo Gil Pereira, a semana passada, no encontro da apicultura em Montes Claros. E desisti, porque uma passagem de Belo Horizonte para Montes Claros pela Azul a R$ 2.500, sendo que de Guarulhos a Paris R$ 2.400, não tem condição. Eu pergunto o que o governo pode fazer, porque Minas Gerais, eu tenho observado ao longo dos anos, desde o primeiro mandato de 94, junto com o meu amigo Gil Pereira e João Leite, que entramos aqui juntos, eu tenho observado que Minas sempre serviu para alavancar as companhias aéreas com esses voos regionais. Eu não sei se é uma observação, não sou estudioso do assunto, mas eu vi várias empresas, como a Total, a Voe Minas, Air Minas, aliás, que elas fizeram uma incursão aqui em Minas Gerais com esses voos para Uberlândia, Uberaba, Montes Claros, Governador Valadares, e voos sempre lotados e caros. E hoje, por exemplo, você não consegue comprar uma passagem da Azul para São Paulo direto. Ela deve ter aí um acordo, evidentemente, com a TAM e com a Gol, de maneira que para voar de Uberlândia para São Paulo direto, não se faz pela Azul. Pode procurar na internet para comprar passagem. Você terá que vir a Belo Horizonte pela Azul e fazer aqui uma escala, porque, provavelmente, ela segura com a TAM e com a Gol para elas fazerem o voo para São Paulo, não ter a concorrência da Azul direto para São Paulo, mas também não ter TAM e Gol para Belo Horizonte, como já teve no passado, que existiam os voos da Gol para Uberlândia e assim por diante. Então, eu queria saber o que o governo poderia até incentivar, eu não sei, novas companhias aéreas para estarem atuando em Minas Gerais. É claro que é uma questão de mercado, eu acho, mas nós temos que descobrir o que há por trás aí, né, Gil, desses acordos que têm prejudicado o transporte aéreo de passageiros em Minas Gerais. Debaixo desse Angú tem urso, né? Ah, tem, não tem dúvida que tem, eu até ia levantar, eu ia fazer uso dessas minhas palavras aqui, é no plenário, mas aproveitando a presença do secretário, eu já estou adiantando isso, porque alguma coisa tem que ser feita quanto a isso. Secretário. Obrigado, deputado Leonidio. Eu sou absolutamente sensível à questão do transporte aeroviário aqui em Minas Gerais e entendo que, às vezes, é difícil o deslocamento, as rodovias estão nas condições, muitas delas saturadas, que não nos permitem trafegar com velocidade e muitas delas com segurança, quer as rodovias estaduais, quer as rodovias federais. De outro lado, as passagens aéreas são caríssimas, caríssimas. E, ainda assim, a gente ainda tem muito pouca capilaridade do sistema aeroviário em Minas Gerais. Já houve programas no passado que tentaram fomentar a pauta aeroviária. O desafio que nós temos, infelizmente, deputado, é o de sempre. Hoje nos faltam recursos para gerar fomento direto, que era o caso do Voe Minas, em que havia um repasse, havia um subsídio financeiro realizado pelo Estado. Hoje nós não temos mais condições de arcar de suportar com isso. Logo, o que nós temos de alternativa é, de um lado, viabilizar alguns aeroportos para que eles se tornem hub. O que significa um aeroporto se tornar hub? Ele passa a ter maior atratividade da aviação regional. Ele induz não só a aviação, enfim, a localidade em que ele se insere, mas aos aeroportos adjacentes, porque ele passa a capturar voos para depois transmitir, conectar os passageiros com outras regiões do país e, mais ainda, com a aviação internacional. Então, quanto mais nós tivermos um aeroporto âncora em Minas Gerais, sob o ponto de vista nacional, mais nós teremos condições de implementar, de incrementar a aviação regional, porque ele passa a ser um fator de indução. Dito isso, essa preocupação, ela está externalizada na proteção do empreendimento de confins. Já houve algumas iniciativas do governo federal de, por exemplo, reabrir Pampulha para aviação normal. Nós, particularmente, deputado Leonidio, nos opusemos a essa medida, até porque haveria uma competição um tanto quanto canibalista entre ambos os aeroportos. E o que é pior, nós tornaríamos ambos os aeroportos vocacionados por uma aviação ponta a ponta e não uma aviação de rede, uma aviação sistêmica. Então, Pampulha atenderia Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, ponto final. E confins, idem, as demais localidades. Hoje, o aeroporto de confins, sendo o nosso aeroporto âncora, ele consegue atrair passageiros de outros estados, de outras regiões do estado, para, a partir de confins, conectar com todo o estado. Então, as próprias empresas, elas identificam essas oportunidades e elas se interessam em acrescer voos para os nossos aeroportos regionalizados. Há, e aí eu me permito aqui ser um pouco conciso quanto a essas informações, mas há um protocolo de intenções, um programa da Secretaria de Fazenda que permite um benefício fiscal em relação ao ICMS de combustível para as empresas que cumpram algumas metas de regionalização. Eu tenho receio de entrar nessa pauta, de um lado, porque não é da minha competência, e de outro, eu tenho receio de compartilhar com o senhor alguma informação equivocada. Mas faço menção a essa questão apenas para sinalizar para o senhor que há sim uma preocupação do Estado de Minas de maneira talvez indireta ou através dessa questão tributária, mas há sim uma preocupação em ampliarmos e irrigarmos as nossas cidades com aviação a despeito da impossibilidade de termos de subsidiarmos voos ou até mesmo de criarmos novos aeródromos. Secretário, tenho a tréplica... Não? Está satisfeito, não é? Muito bem. Secretário, gostaria de fazer as considerações finais, por favor. Eu vou ser muito sucinto, deputado John Leite, primeiro agradecer ao senhor pela condução exemplar dos trabalhos, agradecer a todos que estiveram conosco aqui, os deputados que acompanharam presencialmente e remotamente essa sessão, e dizer que eu tenho cada vez mais uma admiração grande pela Assembleia e pelos deputados com quem eu tenho tido a oportunidade de interagir. Insisto, sempre de maneira muito respeitosa, de maneira muito elegante, com nível técnico, com preparo, e eu posso dar aqui a minha palavra, enfim, a minha experiência em relação ao trabalho dos deputados do Estado de Minas Gerais, a todos aqueles que estão nos assistindo. A gente está aqui diante de guerreiros, não é fácil fazer o trabalho que eles fazem, é uma profissão árdua, é uma profissão diária, não tem final de semana, converso com vários deputados que no seu período de descanso eles estão na realidade buscando as demandas, interagindo com a população local. Então, eu queria aqui deixar o meu fraterno abraço, o meu agradecimento, e dizer que no âmbito da Secretaria de Infraestrutura, e posso falar isso também pelo Departamento de Estradas, Edificações e Rodagem aqui do Estado de Minas Gerais, que os deputados terão todo o nosso apoio. Eu acho que isso é um reflexo, me permita aqui ser repetitivo, eu acho que isso é reflexo desse esforço conjunto que naturalmente nós estamos fazendo para tirar Minas do buraco. Da minha parte, não há preferências partidárias, não há questões políticas, o que há é uma só pauta, um só partido, Minas Gerais. Então, com base nesse espírito, eu tenho certeza, tenho fé, eu acredito de que nós vamos vencer. Muito obrigado, deputado. A presidência esclarece que nos termos do artigo 9º da Deliberação da Mesa, número 2.705, de 2019, cada comissão poderá apresentar recomendações que comporão o relatório da reunião a ser enviado à mesa da Assembleia. Agradecemos a presença do secretário e também do doutor Brendo Longobuco, subsecretário de Obras e Infraestrutura, da subsecretária ferroviária, Mônica Salles Lana, da Vanice Cardoso Ferreira, coordenadora especial de concessões e parceria da Secretaria de Estado e Infraestrutura, Pedro Calixto Alves de Lima, chefe de gabinete da secretaria, Gabriela Vilaça, assessora de comunicação, e o único que me atendeu na secretaria, o digníssimo doutor Fabrício Torres Sampaio, diretor-geral do DER. Está cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, dos parlamentares, dos convidados do público presente, determina a oratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.